Boa tarde a todos. Vamos reiniciar a 18ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL. Peço que o secretário-geral enuncie o próximo item para julgamento. Boa tarde a todos. Primeiro item na pauta do período vespertino é o item 9. Processo 485004875 barra 2020 traço 28. Assunto. Recurso administrativo interposto por Fúneas Centrais Elétricas SA em face do Auto de Infração nº 6 de 2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização da prestação do serviço referente à linha de transmissão Itumbiara-Rio Verde, C1. Objeto do contrato de concessão nº 62 barra 2001, ANEL. Diretor-relator, Sandoval Feitova. Boa tarde, senhores diretores, doutora Camila, doutor Giacomo, doutor Luiz Eduardo, doutor Ricardo. Só uma questão de ordem, senhor secretário. O diretor Elvio está presente na sala? Não, não está presente. Porque eu acho que o diretor Giacomo tem impedimento regimental para esse processo, então eu gostaria que passássemos para o próximo processo e deixássemos aí oportunamente, se o diretor Elvio retornar, a gente traz o processo para julgamento. Certo, doutor Sandoval. Doutor Giacomo, o próximo item, 10, se o senhor tem algum impedimento? Aproveitando a... Bom, então, próximo item. Item 10. Processo 48.500.0012.16 barra 2016, traço 53. Assunto. Recursos administrativos interpostos pelas empresas Linhas de Taubaté, Transmissora de Energia SA, LTE e CES Brasil, Seguros de Garantias e Crédito SA, em face do despacho número 1058 barra 2018, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão e Distribuição, SCT, que decidiu proceder à execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 20 de 2011. Diretor Renatou, Sandoval Feitora. Obrigado. E considerando que o doutor Giacomo não está impedido nesse processo, vamos passar a sua leitura excepcionalmente. A Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, no uso de suas atribuições regimentais, decidiu, por meio do despacho 1058, de 14 de maio de 2018, executar a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 20, no valor histórico de R$ 21.250.000,00, na forma de seguro-garantia, tendo como tomador a linhas de Taubaté Transmissora de Energia SA. Aqui, Doravante é denominada recorrente. E como seguradora, Acesse Brasil, Seguros de Garantias e Crédito, Doravante é denominada seguradora. Em função do atraso na implantação das obras do referido contrato. O despacho 1058, de 2018, foi objeto de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo pela LTTE. O pedido de efeito suspensivo foi negado pelo despacho 1758. O mérito foi analisado na nota técnica 496, de 31 de julho de 2018, que recomendou pela manutenção integral do despacho 1058. E ato contínuo encaminhou o processo para a deliberação da diretoria da ANEL. Em 20 de agosto de 2018, o processo foi distribuído ao diretor Limp. Em 11 de março de 2020, por meio do memorando 64, foi solicitado esclarecimentos pela relatoria do então diretor Limp, junto à Procuradoria Federal, quanto à possibilidade de aplicação de multa editalícia em decorrência do atraso no cronograma das obras do contrato em questão. Naquela mesma data, por meio do memorando 65, foi solicitado que a SCT avaliasse a responsabilidade da LTTE em função dos atrasos na implantação dos empreendimentos objeto do contrato em questão. Apenas em 23 de março de 2020, apenas lembrando aqui que o pleito inicial é de 2018, e apenas em março de 2020 ele foi distribuído a essa relatoria, em função da exoneração a pedido do diretor Rodrigo Limp. Em 12 de abril de 2020, a Procuradoria emitiu o parecer 117. Em 14 de maio de 2020 e em 23 de abril de 2021, foram realizadas reuniões com a recorrente de forma remota para tratar do recurso administrativo em questão. Em 30 de abril de 2021, por meio do memorando 94, a SCT encaminhou a nota técnica 247 em atendimento ao memorando 65, então encaminhado pelo diretor relator da época, o diretor Rodrigo Limp. Este é o relatório. Procuradoria. Eu acho que tem sustentação oral. Desculpe, tenho pedido sustentação oral, foi a falha minha, estava lendo aqui o texto, estava abaixo aqui da leitura. Por favor. A senhora Valéria de Souza Rosa, com a sustentação oral. Doutora, peço que façam 10 minutos. Boa tarde, gente. Hoje o dia é muito especial aqui para nós também, que acompanhamos a chegada da doutora Camila e do doutor Tiacomo à diretoria da ANEL. E é uma felicidade muito grande vê-los aqui. Desejo um ótimo trilhar nesse caminho. E doutor Sandoval, aqui encerrando, de certa forma, a sua relatoria nesse caso, eu gostaria de rememorar algumas coisas que nós tratamos no passado, mas iniciando por o que a gente viu agora de mais recente nos autos. A gente, de fato, está tratando aqui de um recurso administrativo que discute a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela recorrente. Lá no passado, em 2020, foi emitido um parecer pela Procuradoria da ANEL, onde demonstra-se que a execução da garantia foi suspensa em razão de uma determinação judicial e que havia, de certa forma, uma ilegalidade na forma e na falha de instrução processual promovida lá no passado pela área técnica ASCT. No parecer, ficou-se claro ali que a agência exigiria uma importância e uma necessidade de reavaliar os argumentos tidos como discludente de responsabilidade. E aí, na conclusão, a Procuradoria deixou claro que a SFE deveria decidir pela aplicação ou não da multa contratual em decorrência de um atraso verificado com a devida motivação da dosimetria, a qual não poderia ser superior à garantia de fiel cumprimento. E agora, passando mais precisamente para um momento mais recente, a gente teve a emissão da nota técnica 247 de 2021, onde a SFT mudou aqui um pouco a rota do caminhar que tinha sido endereçado pela Procuradoria e a gente sabe que foi um novo direcionamento da agência de modo geral e lá deixou claro que entendia pela aplicação da multa prevista no contrato de concessão e ao entender da SFT, a época aqui da prolação da nota técnica, essa multa perfazeria o valor atualizado até março de 2021 de R$ 35,6 milhões, aproximadamente. E aí que vem algo muito importante para a gente tratar nesse momento, doutor Sandoval, em que pese o final do seu mandato e da redolatoria do caso. Nós, inclusive, pedimos a retirada de pauta desse processo porque esta nota técnica, ela de fato muda diametralmente o entendimento que estava sendo explicitado nos autos até então e indica aqui essa possibilidade de multa nesse valor bastante substancial para essa transmissora que hoje tem uma RAP menor do que o valor sugerido como de aplicação de multa pela SFT. Então, num valor atualizado de março de 2021, ela indica os R$ 35 milhões, se a gente fizer uma atualização a partir da data da expectativa de sinistro da apólice da garantia de fiel cumprimento aportada que era o endereçamento anterior, a gente tem aqui um valor de R$ 29 milhões, ou seja, a gente se trazer a valor presente agora, abril de 2022, a gente tem um aumento de R$ 10 milhões na mudança aqui de entendimento da ANEL. Por isso, considerando essa alteração da pena aplicada, a dosimetria, o critério de correção que foi utilizado, indicado pelas superintendências de concessão de transmissão, a concessionária ainda não foi notificada para se manifestar sobre essas mudanças substanciais. E, haja vista esse majoramento, esse aumento substancial do valor, que ultrapassa, inclusive, a receita anual permitida da transmissora, a gente requer aí uma reavaliação sobre uma oportunidade de conceder prazo para alegações finais, ainda em sede de instância de primeiro grau na diretoria. Por quê? Porque, em que pese a gente está falando de uma deliberação de um recurso, em verdade, a própria SCT já deixou claro o cabimento de um pedido de reconsideração por conta dessa mudança de rota. Ainda assim, a gente requer aqui de plano que esse processo seja reavaliado no sentido de sobrestar a deliberação para que a transmissora tenha a oportunidade para debater essa forma de atualização, esse aumento substancial na multa que na penalização sugerida pela área técnica. Mas, superando esse ponto que a gente aguarda ao momento da deliberação, eu já queria trazer um pouquinho aqui do motivo pelo qual essa retirada de pauta e essa manifestação prévia é tão importante. Se nós pegarmos artigos do Código Civil aplicáveis ao caso, a gente tem que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito e mora o devedor. Mas, essa mora, ela efetivamente só está constituída quando há, de fato, a inadimplência. E aí que se encontra aqui uma divergência até do entendimento colocado pela SCT. Ela calculou essa multa e atualizou até o ano passado a partir da data do investimento declarado no leilão. Ou seja, tem uma divergência da premissa de data base para a atualização desse valor muito substancial, porque lá, na época do leilão, não existia mora. A mora, no máximo, pode ser entendida e constituída quando do atraso efetivamente materializado. Então, só desse recorte, a gente requer aqui uma reavaliação de plano desse caso para que ele não seja deliberado nos moldes orientados pela SCT neste momento. E aí, agora, passando mais precisamente já para um tanto do mérito, é um caso bastante denso, existiu aí uma grande quantidade de manifestações da transmissora com bastante detalhe, com linhas do tempo, com explicações bem esmiuçadas e comprovações nos autos a respeito das intempéries extraordinárias que vitimaram aqui a transmissora. São intempéries de natureza ambiental, fundiária, regulatória e de segurança pública. Segurança pública, que a gente está falando aqui de uma concessão na região metropolitana, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A gente teve aqui ocorrências bastante graves no sentido da insegurança pública local e aí a gente já acha importante deixar muito claro que todos esses problemas que vitimaram a transmissora são atribuíveis ou a terceiros ocorridos de forma imprevisível, alheios à vontade da concessionária e sua capacidade de gestão, superando em muito o risco assumido à época da participação do leilão e da celebração do contrato de concessão. Há nos autos diversos elementos probatórios sobre os óbvices não gerenciáveis pela transmissora e aí a gente já pode aqui indicar uma necessidade de avaliar que o contrato de concessão foi celebrado antes do advento da portaria do Ministério do Meio Ambiente que determina prazos para o licenciamento ambiental. Nesse caso também a gente viu que os prazos fixados para a construção e entrada em operação comercial das instalações são maiores inclusive do que menores do que os previstos na norma como prazo máximo do licenciamento e a gente viu ao longo do tempo que a ANEL foi mudando de entendimento estendendo esses prazos de implantação dando ali mais meses para que o empreendedor lograsse êxito na implantação do empreendimento. E aqui se a gente fizer a conta de chegada o quanto tempo restaria para a implantação das instalações de transmissão sequer seria possível ou crível que de fato a transmissora conseguisse atender o prazo de entrada de operação previsto no contrato. Então agora a gente passa a falar rapidamente sobre a questão da segurança pública em que pese o entendimento anterior da ANEL a respeito disso da alocação de algum risco para o empreendedor é preciso reiterar que a segurança pública é garantida condicionalmente aos administrados e aqui a transmissora não detém poder de polícia suficiente para coibir alguns dos diversos atos que ela foi vitimada. Então até por isso a gente defende que decorre de atos de terceiros boas partes das intempéries e atrasos vivenciados pela transmissora o tipo do qual requer essa avaliação também por parte dessa diretoria. Em relação a alguns aspectos adicionais eu gostaria de ressaltar que à medida que sofria as consequências a LTT foi informada a agência reguladora pediu alteração de cronograma essa alteração de cronograma não foi apreciada até o momento apesar do passado a LTT demonstrado certa sensibilidade aqui com a ocorrência e caso todas as instalações isso é muito importante deixar claro tivesse inclusive entrado em operação comercial a época da data prevista no contrato sequer elas seriam úteis e em verdade teriam onerado os usuários haja vista que existia ali pendências de outras concessionárias passando aqui rapidamente por alguns fundamentos jurídicos não se pode perder de vista a imprecedibilidade da utilização de proporcionalidade e razoabilidade no exercício do poder sancionador e aqui nós estamos falando de uma indicação de uma multa pela SCT de mais de 35 milhões se a gente trouxer a valor de presente hoje é 39 milhões quando a rápida concessionária atual é apenas 34 algo em torno disso então se a gente aqui olhar de forma proporcional e razoável já nos denota que há aqui uma preocupação muito grande sobre esse sopesamento e a dosimetria sugerida pela área técnica também é importante deixar claro o interesse público aqui presente que milita em favor do deferimento do provimento do recurso administrativo para que a transmissora efetivamente tenha a possibilidade de canalizar os seus recursos no que mais importa que é a prestação do serviço público de forma adequada se tirar um ano de receita de uma concessionária certamente isso pode vir a impactar na prestação do serviço público motivo pelo qual a gente requer a reavaliação do caso e do teor da nota técnica também diante do que dispõe a lei de processo administrativo que regula aqui o exercício do poder sancionador também além das questões processuais que foram indicadas nos autos e aí que rememoro essa última nota técnica que realmente precisa ser aqui escrutinada e analisada e defendida pela transmissora os seus pontos antes mesmo da deliberação por isso reitero o pedido de reavaliação e que o recurso naturalmente seja totalmente provido de forma a afastar a garantia que nenhuma penalidade seja aplicada diante das excludentes defendidas e miuçadas nos autos e por fim alternativamente se não for este o entendimento que se prime pela proporcionalidade pela razoabilidade pela moralidade administrativa e que se evite aqui um locuplateamento sem causa porque a gente estaria falando de patamares bastante substanciais agradeço demais pela atenção escuta atenta de todos boa tarde agradeço a doutora Valéria pela manifestação procuradoria muito obrigado doutora Camila queria agradecer a Valéria também doutor Sandoval Valéria é uma grande advogada do setor uma dessas profissionais além de competentes extremamente ética e correta nas suas alegações e eu queria registrar que recebi aqui um memorial também apresentado pelo salvo engano é do mesmo processo não é Valéria maravilha que tem um parecer doutor Sandoval Camila já como doutor Elvo subscrito pelo ex-procurador geral Márcio Pina que merece uma análise dada a sua própria competência a procuradoria se manifestou nesse processo Valéria em 2020 só uma questão de ótimo procurador esse memorial que recebi não é desse processo não sei se foi diferente do que o senhor recebeu é de outro processo é de outro processo desculpa eu estava imaginando estamos falando de coisas diferentes aqui tá então o assunto é o mesmo mas então não é do mesmo processo tá sobre esse assunto a procuradoria emitiu um parecer no início de 2020 no início da pandemia tinha sido um pedido de parecer feito pelo diretor Rodrigo Limpe e o que está em discussão aqui doutor Sandoval é a ANEL havia iniciado a execução direta da garantia sem a prévia quantificação de prejuízo ou a aplicação de penalidade e a procuradoria orientou a ANEL a fazer o procedimento de aplicação da penalidade é claro que ao fazer isso a ANEL pode aproveitar os atos processuais já praticados até porque doutor Sandoval a empresa a empresa foi imputada o fato que é inquestionável que é o inadimplemento total da obrigação isso não é brincadeira inadimplemento total da obrigação e que gerou a caducidade do contrato de concessão em um argumento que não foi trazido esse caso esse atraso é isso que eu ia ratificar eu me equivoquei por conta do memorial que estava aqui é do outro exato exato então registrando houve em relação a esse caso aqui específico houve a consulta a procuradoria e a consulta foi exclusivamente a respeito do inadimplemento no caso parcial o atraso a procuradoria se manifestou a respeito do procedimento e eu queria registrar que essa questão do do suposto da excludente responsabilidade ela não foi analisada no parecer e por essa razão não tenho condições de me manifestar sobre ela no entanto consigo atestar e aí contrariamente Valéria ao que foi trazido na sustentação oral que o procedimento ele está regular porque foi garantida a empresa que se manifestasse sobre sobre o fato que ele foi imputado no caso não ainda nem implemento como eu falei anteriormente mas sim o atraso e não houve portanto qualquer supressão de momento de defesa do Sandoval à empresa então por essa razão a procuradoria se manifesta pela regularidade do procedimento apenas não nos manifestamos a respeito da excludente responsabilidade que foi aqui trazida perfeito obrigado doutor Luiz Eduardo também obrigado doutora Valéria e é claro que a gente tem aqui algumas visões que em alguma medida podem estar conflitantes com relação à sustentação oral da eminente advogada eminente e competente advogada vou complementar aqui o que nós temos senhores diretores nós tivemos um inadimplemento inadimplemento na medida que o contrato não foi entregue na data aprazada o atraso desta obra levou duas vezes mais o tempo de obra é verdade todos os argumentos que foram trazidos e tudo a SFE fez fiscalização nesta obra no entanto não aplicou penalidade até mesmo porque era um procedimento que já existia desde a época que eu trabalhava na unidade também era aguardar o momento em que a obra entra em operação para que seja computado o atraso neste meio tempo nós aqui a ANEL concluiu que as obras oriundas de contratos nós deveríamos aplicar as multas editalícias penalidades editalícias uma vez que a resolução então 63 e atual 846 são penalidades regulamentares então ela só seria aplicada depois que o empreendimento entra em operação e por que foi feito isso primeiro uma interpretação a meu ver mais correta e esse foi o entendimento majoritário da ANEL porque nós tínhamos circunstâncias de obras muito grandes com RAPs bastante elevadas e que a penalidade administrativa regulamentar eram penalidades muito pequenas falamos aí de penalidade de 30, 40, 50 mil reais empreendimentos aí de bilhões de reais de investimentos então não tinha um sinal adequado então esse é um primeiro ponto que eu trago para justificar talvez isso não para o doutor já como que já conhece muito bem doutor Luiz Eduardo também mas a doutora Camila não tem essa essa vivência de obras e tudo então trazer porque é que mudou então neste caso aqui é uma decisão em primeira instância então a decisão que nós vamos tomar aqui ela é em primeira instância então o que aconteceu houve um inadimplemento a SCT que até então era a área que instruía esses processos porque hoje em dia salvo me engano SFE é isso né doutor Jacomo é porque na verdade foi combinado com a SCT processo que já havia sido iniciado a instrução e seriam feitos de forma conjunta SCT SFE e os novos casos nascendo já pela própria SFE perfeito então essa também foi uma evolução que fizemos aqui uma vez que é próprio da área de fiscalização aplicar penalidade esse processo como vocês viram é um processo que já está bastante antigo na agência então a razão pela qual eu estou aproveitando o processo então de execução da garantia de fiel cumprimento para a aplicação da penalidade de multa de talícia então essa questão de contorno eu vou agora pedir licença para fazer a leitura do voto presente processo vesta sobre a análise de conversão do processo de execução de garantia de fiel cumprimento em aplicação de penalidade de multa de talícia em decorrência do descumprimento do prazo contratual para implantação das instalações conforme previsão contida no edital do leilão 4 de 2011 e no contrato de concessão 20 também de 2011 apenas dizer que esse procedimento não é novo na reunião passada nós aprovamos um similar quando aplicamos a penalidade de multa na obra de mata de santa genebra de acordo com o que exponho a seguir encaminho presente voto no sentido de desconstituir a decisão relacionada à execução direta da garantia de fiel cumprimento e aplicar penalidade de multa de talícia pelo atraso na implantação das obras do contrato as linhas de tal baté transmissora de energia venceu a licitação do lote j do leilão 4 de 2011 composto pelas obras que estão aí destacadas no voto conforme a cláusula segunda do contrato de concessão em referência assinado pela transmissora as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 26 meses a contada data de assinatura do contrato o contrato de concessão foi assinado em 9 de dezembro de 11 portanto a data limite para entrar em operação seria 9 de fevereiro de 14 entretanto os mencionados prazos contratuais foram em muito exauridos sem no entanto que a concessionária tivesse concluído as providências que lhe competiam e que eram necessárias para a obtenção tempestiva dos termos de liberação provisória ou definitiva nos termos da resolução normativa 454 vigente à época e aqui na tabela nós mostramos os dias de atraso que nós vamos desde 2.579 dias que é o prazo máximo de atraso da função de transmissão linha de transmissão Adrianópolis Nova Iguaçu como também a linha Jacarepaguá Nova Iguaçu nesse sentido após regular processo para fins de execução da garantia de fiel cumprimento de forma sumária a SCT decidiu por meio do despacho 1058 de 18 pela execução direta da garantia de fiel cumprimento materializada na pólice de seguro garantia no valor de 21 milhões 250 mil contudo amparado pelo parecer 117 entendo como razoável e prudente alterar o procedimento de execução sumária da garantia para aplicação de multa editalícia e de talícia procedimento esse já realizado por esse colegiado e aqui se a memória não me falta uma dessas obras foi um empreendimento da Coppel e o outro mata de Santa Genebra ambos foram relatados por mim e trazidos ao colegiado procuradoria federal da ANEL sustentou em seu parecer que a execução da garantia de fiel cumprimento não deveria ser sumária pois os dispositivos normativos e legais neste caso asseguram que a garantia poderia vir a ser executada no caso de eventual inadimplemento da concessionária de uma penalidade de multa a chamada multa editalícia ou contratual destaco que esse procedimento é recente como já citado e nem tão pouco inédito sendo portanto providência cabível no sentido de aprimorar a efetividade do processo de apuração de responsabilidades e o recebimento pelo poder público de valores devidos pela concessionária em função de sua inadimplência a conversão do presente processo de execução de garantia de fiel cumprimento com possível execução da garantia de fiel cumprimento em caso de não pagamento esvazia eventual argumento relativo a necessidade de quantificação de dano quanto ao caso em questão o item 13 do edital do leilão 4 de 2011 prevê que o descumprimento das condições editalistas ou contratuais asseguram a aplicação da multa e das demais penalidades previstas na lei 866 de 93 os itens 11.4 e 11.5 do referido edital por sua vez prevêem que a garantia de fiel cumprimento poderá ser utilizada para cobrir penalidades impostas pela inobservância total ou parcial das obrigações daquele instrumento e do respectivo contrato a quinta e sexta subcláusulas da cláusula nona do contrato de concessão 20 asseguram que o valor da garantia de fiel cumprimento pode ser utilizado para dedução de eventuais multas que venham a ser aplicadas por conta de atrasos injustificados no cumprimento de marcos do cronograma ou da entrada em operação comercial do empreendimento adicionalmente a regulamentação associada à expedição de seguro de garantia emitido pela SUSEP especificamente os artigos 4º 6º e 13 contidos na circular SUSEP 477 dispõe sobre a possibilidade da execução de garantia no caso do não pagamento de multa pelo tomador todas as disposições acima estão em sintonia com o disposto na lei 866 de 93 cujo artigo 86 assim prevê abre aspas o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato e que a multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contratado fecha aspas nesse sentido restituir os autos do processo para que a SCT avaliasse a responsabilidade da LTTE no atraso da entrada em operação comercial das obras do contrato em questão e indicar-se caso seja confirmada a responsabilidade pelo atraso a penalidade de multa conforme previsão no edital e no respectivo contrato de concessão a SCT consubstanciou a análise detalhada sobre o caso na nota técnica 247 recomendando pela aplicação de multa editalícia no valor de 5% do valor do total investimento do investimento calculado pela ANEL referente a 100% da garantia de fiel cumprimento constante no contrato equivalente ao montante atualizado até março de 21 de 35.605.232,08 Importante destacar que conforme indicado pela SCT a portaria 6307 de 2020 alterou a portaria 4477 de 17 ampliando a delegação de competências ao titular da SFE para permitir a aplicação das penalidades de advertência e multa pela inexecução total ou parcial dos contratos de concessão previstos na lei 866 de 93 e aplicar as penalidades de advertência e multa previstas nos editais dos leilões de transmissão entretanto em nome da economia processual e em linha com o parecer já emitido pela procuradoria federal este caso concreto será avocado pela diretoria da mesma forma como já ocorrera em outros processos os quais ocorreram após a emissão da citada portaria de delegação aqui nós temos 1 2 3 4 5 6 7 8 jurisprudências nesse sentido isto posto destaco que a avaliação de excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada e operação dos empreendimentos referente ao objeto do contrato de concessão foi detalhadamente apreciada na nota técnica 247 considerando a diligente e detalhada análise realizada pela SCT a qual antecipo minha concordância entendo não ser necessário replicar todo o escrutínio já feito pela unidade técnica cabendo apenas alguns pontos a serem destacados de forma resumida as alegações trazidas pela empresa quanto a excludente de responsabilidade baseiam-se nos impactos decorrentes dos atrasos no processo de licenciamento ambiental também nos impactos causados pelos municípios de Queimados e Nova Iguaçu ambos no Rio de Janeiro além de entraves na obtenção da portaria de autorização de prospecção arqueológica de competência do IFAM e também da paralisação das obras por problemas decorrentes de insegurança pública impactos decorrentes de embargos judiciais atrasos causados pelo depósito central de munições do exército brasileiro atrasos gerados pelo comando regional da aeronáutica e por fim dos impactos de atrasos decorrentes de impedimentos da companhia paranaense de energia copel e também da light avaliação do processo de licenciamento ambiental verificou-se de fato que o órgão ambiental descumpriu seus prazos para emissão das autorgas descontando-se os períodos em que a transmissora tinha a responsabilidade para apresentação de documentos e sempre analisando o nexo de causalidade com o atraso do empreendimento a SCT concluiu que findado o processo de licenciamento ambiental o IBAMA em vez de ter prejudicado a concessionária a beneficiou em 72 dias tornando improcedente o pedido de excludente de responsabilidade em decorrência do suposto atraso com relação às questões demais questões levantadas pela transmissora e acima elencadas a SCT esclareceu em sua análise que todas essas intercorrências são inerentes à livre gestão da concessionária independentemente de terem ocorrido simultaneamente ou não ao licenciamento ambiental ademais após escrutínio detalhado de cada um desses pontos não se alterou o entendimento já exarado pelas notas técnicas 496 da SCT 314 da SCT como também pelo termo de notificação 13 de 2020 da SFE e também a conclusão do processo 48500 000155 de 2018 que tratou da análise do desconto da parcela variável por atraso de que não houve justificativa plausível para afastar a responsabilidade da concessionária em relação ao atraso verificado ou seja a eventual excludente de responsabilidade aqui senhores diretores foi objeto de análise em diversos processos e aqui eu citei duas notas técnicas da SCT um termo de notificação da SFE e também um processo específico que tratou da análise do desconto da parcela variável por atraso e em todos eles isso que é importante foi rechaçada a isenção de responsabilidade do agente pelo atraso e inadimplência do cumprimento do contrato de concessão e portanto a juízo desta relatoria a penalidade em função da inadimplência contratual e de talícia deve ser aplicada quanto ao cálculo da multa a multa foi calculada pela SCT nos termos da nota técnica 247 e encontra fundamento na lei 866 de 93 ou seja não é feita com base no artigo terceiro inciso 10 da lei 9427 e na resolução 846 de 2019 que alterou a resolução 63 pois como já dito no início deste voto essas regras se referem a fase posterior à entrada em operação comercial enquanto a presente inadimplência de atraso das obras se refere a contexto anterior à entrada em operação comercial no anexo 3 do contrato de concessão constou declaração de conhecimento e aceitação das regras do certame bem como dos requisitos exigidos e que foram considerados na elaboração da proposta financeira não restando dúvidas acerca da prerrogativa de aplicação de penalidade nos casos em que há o descumprimento de qualquer das condições estabelecidas no edital no contrato de concessão aqui eu faço uma parte hoje nós aprovamos o edital de um leilão de transmissão e não é possível relativizar condições que são aceitas expressamente para participar de um leilão já ocorreu outros julgamentos em que esse ponto é trazido na seguinte perspectiva não a gente assinou aquilo ali na realidade ele não sabia direito o que era não isso é impensável impensável que nós pautemos um leilão com um nível de informalidade não é o que está se discutindo no presente processo mas eu faço questão de reafirmar a necessidade de observarmos o que é combinado porque o que é combinado já dizia o meu avô não é caro caso não haja o pagamento da multa no prazo legal determinado após a confirmação dela poderá a garantia de fiel cumprimento ser executada sendo legalmente previsto que a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contrato se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada além da perda da garantia haverá o contratado responderá o contratado pela sua diferença conforme disposto na nota técnica 247 de 2021 em consideração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com base em jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da sanção administrativa de multa fica limitado ao percentual de 10% do valor do investimento vale ressaltar que a aplicação do valor de multa correspondente ao percentual de 10% do investimento se aplica ao caso da declaração de caducidade assim tendo em vista que a presente proposta de penalidade se aplica pela entrega do objeto contratual de modo intempestivo é claro a SCT avaliou o prazo de implantação de atraso da implantação do empreendimento para sua definição de acordo com os parâmetros utilizados pela SCT para cálculo da multa contratual e tendo em vista o atraso configurado médio de 57 meses ou seja 1718 dias ou aproximadamente 5 anos considerando a data do TLP ou atraso médio de 75 meses ou 2.272 dias considerando a data do TLB conforme tabela 1 do presente voto devidamente demonstrado na nota técnica 247 foi recomendado a penalidade a ser aplicada em desfavor a concessionária de 5% do investimento que corresponde ao valor total da garantia de fiel cumprimento que devem ser atualizados conforme terceira subcláusula da cláusula sexta do contrato de concessão pelo IPCA índice de preços do consumidor amplo em analogia a correção da RAP do contrato ou seja a correção da penalidade está seguindo estritamente o mesmo índice de correção da receita do contrato deste modo a SET recomendou no que concorda a aplicação de multa contratual no valor de 5% do investimento o que perfaz um valor de 35.605.232 reais e 8 centavos a valores de março de 2021 neste ponto faz-se necessária uma observação em relação ao precedente trazido no âmbito do processo 48.500 006277 onde apesar das áreas técnicas terem indicado a penalidade também de 5% do valor do investimento essa diretoria resolveu atenuar a penalidade com base nos novos leilões de transmissão os novos editais que estabelecem uma faixa para aplicação de penalidade de no mínimo 2.5 e no máximo 5% do investimento proporcionalmente ao tempo de atraso injustificado verificado no período de 91 a 12 ou mais meses em relação ao marco estabelecido assim para aquele caso a diretoria entendeu por aplicar o percentual de 3,5% do valor do investimento ao ponderar o atraso médio de 30 meses em relação ao prazo contratual de 42 meses ocorre que para o caso em análise tem-se que o tempo de atraso médio foi de 57 meses considerando a data do TLP enquanto o tempo de atraso o tempo contratado para a obra foi de 26 meses então apenas para que mantenhamos em mente aqui a coerência com relação ao caso anterior no caso anterior o atraso médio foi de 30 meses enquanto o tempo de obra contratado era de 42 meses neste caso o tempo de obra era de 26 meses e o atraso médio foi de 57 meses ou seja o atraso médio foi duas vezes mais do tempo de obra enquanto que o atraso no caso anterior ele foi menor do que o próprio tempo de obra que era 42 meses e o atraso foi de 30 isto posto acompanho a recomendação da área técnica no sentido de aplicar penalidade de multa e de talícia contratual de 35 milhões 605 232 reais e oito centavos a valores de março de 21 importante destacar que a este valor ainda caberá correção para trazer a valor presente outro ponto também que eu gostaria de destacar a respeito da fala da doutora Valéria com relação a comparação que é feita entre a RAP da concessão que seria da ordem de 34 milhões e a suposta multa corrigida então partindo do pressuposto que a multa corrigida daria o valor de 39 milhões que foi trazido enquanto a receita anual permitida ela é a receita de um ano de contrato como eu falei aqui o atraso foi duas vezes mais o tempo de obra então apesar do valor em termos absolutos parecer elevado ele corresponde a um ano de receita mas a empresa atrasou pelo menos cinco anos então 57 meses se ela não tivesse atrasado tudo isso ela teria um ano de receita seria suficiente para pagar essa penalidade bem feito esse essa observação passo a leitura do dispositivo do voto que é diante do exposto do que consta do processo 48.500.0012.16 de 2016 voto por desconstituir o despacho 1058 da SCT de 14 de maio de 18 ratificar todos os atos administrativos instrutórios que foram produzidos no curso processual e tem ser aplicar a penalidade de multa prevista no edital do leilão 4 de 2011 no valor atualizado até março de 21 de 35.605.233 32,08 sujeito a atualização pelo índice nacional de preço ao consumidor amplo até a data da sua quitação em caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a sua quitação respondendo a concessionária pela sua diferença na hipótese do pagamento da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes determinar que seja devolvida garantia de fiel cumprimento este é o voto em discussão eu queria fazer uma cumprimentar o diretor Sandoval pelo seu voto ele inclusive até agradecer porque ele ajuda inclusive alguns votos que estão na pauta também que eu sou o relator e vamos lá eu acho que é um direito de todos claro apresentar que suas justificativas eu acho que é muito importante que isso aconteça afinal a sustentação oral ela é exatamente para isso mas um empreendimento que atrasou pelo que eu percebi do voto 2.629 e atraso realmente muito extenso só para destacar qual a motivação para a implantação desse empreendimento que foi relacionado ao escoamento da usina de Belo Monte para poder fluir energia pelo segundo bipolo que foi implantado pela XRTE e essa obra também permitiu um melhor escoamento pelo sistema Sudeste pelas subestações de São José e Jacarepaguá são duas subestações extremamente estratégicas para o escoamento de energia da região Sudeste só para também acrescentar a questão da importância do empreendimento que esse atraso também não casou que se fosse realmente verificar o prejuízo foi muito maior do que essa proposta aqui de penalidade só para contextualizar a motivação para a implantação desse empreendimento Bom, está certo acho que acho um outro ponto para frisar também que a esta decisão ainda cabe um recurso então tem um compromisso de encerrar o processo porque ele é bastante antigo e acho que é importante que até outro relator se debruce sobre o processo e sobre os autos e que a doutora Valéria como também a empresa tem a oportunidade de despachar com outro diretor e eventualmente firmar o convencimento no meu caso eu já estava firmado então não tinha como mudar Está certo acho que está muito bem motivado já temos jurisprudência já temos precedentes já temos parecida a procuradoria está alinhado com outros processos que estão hoje na pauta como o diretor falou coloco para a votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu desconstituir o despacho 1058 emitido pela SCT ratificar todos os atos administrativos introdutórios que foram produzidos no curso processual aplicar a penalidade de multa prevista no edital de leilão número 4 de 2011 no valor atualizado até março de 2021 de 35.605.232,08 sujeito a atualização pelo IPCA até a data da sua quitação em caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a sua quitação respondendo a concessionária pela sua diferença e na hipótese de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento próximo item doutor Sandoval acho que podemos voltar ao item 9 com a presença do doutor Elva uma vez que teremos coro item 9 processo 48.500.0048.75 barra 2020 traço 28 assunto recurso administrativo interposto por funções centrais elétricas S.A. em face do auto de infração número 6 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade S.F.E. que aplicou penalidade de multa após fiscalização da prestação do serviço referente à linha de transmissão e tumbiar a Rio Verde F.U.R.C. 1 objeto do contrato de concessão número 62 barra 2001 anel diretor relator Sandoval feitosa e agora sem sustentação oral agora como o doutor já como está dispensado desse voto ele pode tomar um café em 20 de janeiro de 2022 a S.F.E. lavrou o auto de infração 6 daquele ano aplicando a multa aplicando a penalidade de multa em furnas centrais elétricas de R$ 26.536.669,96 em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo avaliar e registrar as constatações verificadas durante fiscalização da S.F.E. em Furnas especificamente na linha de transmissão 230KV e Tumbiara Rio Verde circuito 1 objeto do contrato de concessão 62 em função do descumprimento do plano de resultados a tabela 1 aqui no voto apresenta as não conformidades NC1 basicamente 20 milhões em grandes números e a NC2 NC3 NC4 e NC5 penalidades da ordem de R$ 5.800.000 em valores históricos em 9 de fevereiro de 2022 a autuada interpôs recurso administrativo pugnando pelo cancelamento do auto de infração e subsidiariamente pela redução da sanção pecuniária em 28 de março de 2022 em sede de juízo de reconsideração a SFE manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos em 4 de abril de 2022 o processo foi a mim distribuído em 5 de abril de 2022 minha assessoria solicitou análise da procuradoria federal que lavrou em 13 de maio de 2022 o parecer 150 opinando pelo não conhecimento do recurso administrativo interposto haja vista a sua intempestividade este é o relatório procuradoria senhor diretor relatou a procuradoria de fato se manifestou por meio de parecer mencionado e concluiu que o recurso administrativo interposto por fúrias é intempestivo e portanto não deve ser conhecido a diretoria Daniel no entanto pode analisar o caso no exercício do seu controle de legalidade no entanto a SFE fez aqui um excelente trabalho e por essa razão não merece reparos o alto infração lavrado pelo magnífico superintendente de fiscalização do serviço de eletricidade eu pensava eu não me lembrava mais daqueles pronomes de tratamento mas magnífico a gente usava para reitor é porque eu estava lendo só vou explicar exercer meu direito de defesa doutor Sandoval é porque eu estou lendo eu terminei de ler Don Quixote e lá eles usam adjetivos os mais diversos possíveis tá certo bem obrigado pela manifestação encaminho decisão por não conhecer por ser intempestivo e de ofício dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto por fundo nas centrais elétricas em fase do alto de infração em destaque especialmente para os fins de cancelar a não conformidade NC1 do termo de notificação 17 e a correspondente penalidade de multa aplicada e manter as não conformidades 2, 3, 4, 5 do termo de notificação 10 e a multa respectiva e reduzir a penalidade de multa ao valor de 5 milhões 805 mil reais pelas razões que agora demonstro quanto a admissibilidade como já foi falado o recurso ele é intempestivo está sendo conhecido de ofício não conformidade C1 a NC1 refere-se ao elevado número de desligamentos intempestivos na linha de transmissão 230 KV e Tumbiara Rio Verde agravado pelo não cumprimento da meta de redução de 11 para 8 desligamentos pactuada com anel por furnas no plano de resultados em referência no qual no período de medição de 1º de 7 de 19 a 30 de 6 de 2020 foram apuradas 9 desligamentos forçados na referida LT apenas lembrar que a quantidade de desligamentos verificada era 11 a meta definida foi 8 e a empresa realizou 9 segundo a exposição de motivos do alto de infração a referida superintendência de fiscalização considerou que as medidas adotadas por furnas não foram suficientes para melhoria do desempenho do ativo como parte dos desligamentos forçados decorreu de queimadas furnas alega que abre aspas mesmo agindo de forma diligente e cautelosa as consequências inevitáveis do ato de terceiro estão sendo suportadas por furnas o que contraria a responsabilidade subjetiva contratual da concessionária hora recorrente ao fim indica que devem ser qualificados como casos fortuito ou força maior todos os desligamentos decorrentes de queimada com respectiva e devida exclusão dos mesmos do cômputo para fins de medição do plano de resultados o entendimento de que furnas está sendo punida pelas queimadas não é correto a transmissora foi punida por não ter adotado as medidas suficientes e que foram pactuadas com o anel no plano de resultados para diminuir o número de desligamentos forçados para todas as causas inclusive aqueles decorrentes de queimadas em controverso portanto que a concessionária de transmissão tem gestão sobre os desligamentos forçados inclusive sobre aqueles decorrentes de queimadas não faz sentido reduzir a discussão a uma questão de caso fortuito quando a própria empresa defende que a sua atuação reduziu os desligamentos por queimada então há um contrassenso a empresa disse que não consegue controlar queimada ao mesmo tempo atuou reduzindo os desligamentos por queimada aqui também em controverso eu diria até que a anel já superou esse debate aqui graças ao excelente trabalho feito pela área de fiscalização transmissão no desenvolvimento do sistema geoespacializado da transmissão que consegue de forma bastante precisa acompanhar o desempenho das empresas que estão sendo desempenho das linhas que estão sendo monitoradas por esse sistema portanto o pedido de furnas para que se excluam os desligamentos decorrentes de queimada do cómpito para fins de medição do plano de resultados não tem aderência com a regulação de regência considerando que a concessionária tem gestão sobre a redução dos desligamentos por queimada e que reagem à atuação fiscalizatória da anel é injustificável que a anel como quer furnas deixe de fiscalizar os desligamentos por queimadas e deixe de incentivar os agentes a fazer com que o que lhes cabe para evitar tais desligamentos é mérito técnico analisar se as medidas de furnas para redução dos desligamentos forçados foram satisfatórias registre-se desde logo que não é que não é cabível a tese defendida pela transmissora ao tentar se eximir de suas responsabilidades com base em argumento genérico de caso fortuito desligamentos decorrentes de queimadas constituem risco comum da atividade de transmissão de energia elétrica e é esperado e possível que a concessionária atue para conter essa causa de desligamento feita essas devidas e relevantes ponderações e devidamente caracterizada a inexistência de caso fortuito não se pode ouvidar que o plano de resultados teve um sucesso relativo pois no ciclo 18-19 houve redução do número de desligamentos se comparado com o ciclo 17-18 reduzindo como já falei de 11 para 9 desligamentos respectivamente o que indubitavelmente denota a diligência empreendida por Furnas em implementar ações para reduzir seu número de desligamentos embora não tenha sido alcançado o resultado esperado dada a ocorrência de um desligamento a mais do que o que fora previsto entende-se que houve melhora do número de desligamentos ocorridos a metodologia de fiscalização responsiva atendeu portanto o seu objetivo a partir da persuasão vez que Furnas na qualidade de agente regulado tomou providências para atingir sua meta autorregulação e a luz dos princípios basilares da teoria da regulação responsiva verifica-se que Furnas buscou se alinhar aos preceitos regulatórios e sanar as causas da citada não conformidade no período de 1º de julho de 19 a 30 de junho de 20 a LT 230KV Itumbiara Rio Verde apresentou nove desligamentos sendo que o plano de resultados pactuado previa redução de 11 para 8 conforme se verifica a seguir e aqui todos os desligamentos são elencados adicionalmente situação também equivalente ocorreu equivalente ocorreu no dia 25 do 9 de 19 quando se computaram dois desligamentos aqui na tabela eles estão registrados e a diferença de um desligamento para o outro foi de 16 minutos em decorrência de a descarga atmosférica esses desligamentos ocorreram em um intervalo temporal de 16 minutos e com distância de aproximadamente 3 km de um desligamento para o outro substancialmente para o caso em análise tem que esses dois desligamentos podem ser considerados para efeitos do cumprimento do plano de resultado como apenas um desligamento haja vista que decorrentes do mesmo fenômeno em um curto intervalo de tempo e praticamente no mesmo ponto da linha de transmissão registrado por fortes chuvas e tempestades que estavam ocorrendo praticamente no mesmo momento e local nesse sentido entende-se que o mais correto seria a SFE ter computado a existência de oito desligamentos no período de medição do plano de resultados pactuado considerando sua competência discricionária no presente caso e por conseguinte como a meta utilizada no referido instrumento de persuasão consistia na redução de onze para oito desligamento tem-se que Furnas atingiu a juízo deste relator o objetivo pactuado razão pela qual se decide pelo cancelamento da não conformidade NC1 e consequente e consequentemente da correspondente penalidade de multa aplicada a esta não conformidade quanto as não conformidades NC2 a NC5 elas foram juntadas e restaram na aplicação de uma única penalidade sendo que o objeto de cada infração pode assim ser sintetizado e aqui consta na tabela para pronta referência no recurso administrativo interposto a recorrente não contesta o mérito das infrações e constatações verificadas restringe-se a abordagem de dosimetria especialmente contra a condicionante gravidade para a qual Furnas questionou o valor de 25% uma vez que primeiro os problemas de manutenção estão restritos ao número pequeno de ordens e notas e os atrasos para a realização das manutenções foram em sua maioria marginais nenhuma nenhuma das anomalidades apontadas acarretou em prejuízos ao sistema elétrico ou à sociedade e 3 em decisão recente quanto ao AI 20 de 2020 imputado também a Furnas em razão de anomalias na realização e registro de manutenções foi aplicado percentual de gravidade de 10% muito inferior ao verificado no presente caso quanto ao item nenhum Furnas basicamente buscou minimizar a gravidade das infrações apontadas pela equipe de fiscalização sem considerar no entanto as atividades de manutenção não podem ser avaliadas apenas pela ótica da falha do defeito do sinistro é exatamente isso que se busca evitar com efeito a fiscalização técnica dos procedimentos de operação e manutenção visa primordialmente a identificação de maneira preventiva de situações que podem comprometer a prestação do serviço no caso em apreço foram verificados os riscos associados a falha da gestão de manutenção por parte de Furnas devido aos atrasos em manutenções preventivas e corretivas em diversos equipamentos aqui alencados quanto ao item 2 a concessionária confunde os itens gravidade e danos na dosimetria da penalidade aplicada exatamente por não ter ocorrido prejuízos concretos aos usuários é que não foram considerados danos para o serviço ou usuários e destacar que de muito tempo que esse conceito ele é bastante sedimentado na área de fiscalização o dano só é ponderado e aplicado quando há efetivamente então no caso aqui não foi aplicado danos para essa infração com relação ao item 3 embora o precedente setado por Furnas conforme idade 2 do AI 20 de 2020 também seja de infração verificada nos seus procedimentos de operação e manutenção no presente caso as anomalias identificadas pela SFE foram mais expressivas conforme mostrado na tabela abaixo e aqui há toda uma descrição que mostra que o caso a jurisprudência trazida não guarda relação com a fiscalização atualmente realizada e até quando a gente verifica a tabela tem muito mais itens no lado direito do que do lado esquerdo que é a jurisprudência trazida pela empresa sendo assim diante do exposto e do que consta do processo 48.500 004875 voto por não conhecer dada a interpestividade do recurso no entanto dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto por furnas centrais elétricas em face do auto de infração 6 lavrado pela SFE e no sentido de cancelar a não conformidade NC1 do termo de notificação 17 e as correspondentes penalidades de multa aplicadas e 2 manter as não conformidades NC2 a NC5 do termo de notificação 10 de 2021 e a penalidade respectiva reduzir a penalidade capitulada no auto de infração 6 de 2022 de 26 milhões aproximados para 5 milhões e 800 mil reais aproximados a ser recolhido conforme a legislação vigente este é o voto em discussão eu fiquei com algumas dúvidas especialmente nessa questão do cancelamento da não conformidade 1 no seu voto pelo que eu entendi a consideração de que o evento foi os dois eventos estariam classificados como um único evento mas com um prazo entre os dois de 16 minutos pelo que eu pude depreender e eu andei também dando uma olhada nos resultados no plano de resultados e a empresa de fato não cumpriu o plano de resultados então eu tenho uma dúvida em relação a esse ponto de nós cancelarmos a não conformidade 1 então queria só alguns esclarecimentos é claro que o seu voto já dispõe sobre isso mas alguma coisa adicional para nós podermos acompanhar essa sua proposição de cancelamento pura e simples de uma não conformidade que para mim não ficou claro que nós podemos tratar como um único como um único fato como um único evento maravilha doutor Evo obrigado bem eu eu ao avaliar aqui o a meta pactuada com a SFE a empresa ela tinha 11 desligamentos na realidade identificou-se que ela tinha 11 desligamentos na linha de transmissão Itubiara Rio Verde e a área de fiscalização pactuou para 8 desligamentos isso em um plano de resultados e ao final do plano de resultados se apurou que foram 9 desligamentos ou seja ela objetivamente quando você avalia a quantidade de desligamentos pactuados e a quantidade de desligamentos que foram efetivos foram 9 1 a mais bem aí nesse momento eu fui avaliar a característica dos desligamentos e ao avaliar os desligamentos identifiquei que dois desligamentos ocorreram no mesmo dia e ocorreram em função do mesmo fenômeno e espaçados 16 minutos entre um e outro 16 minutos é razoável imaginar que uma chuva dure 16 minutos aqui por exemplo nessa perspectiva nós temos dois desligamentos que ocorreram também no mesmo dia no caso no dia 19 de setembro e o primeiro desligamento ocorreu às 11h54 e o outro desligamento às 12h53 neste caso foram por queimadas e quando você verifica a distância de um para o outro a localização de falta foi a 96 km e a outra a 186 km então para mim claramente são dois eventos são duas queimadas em dois pontos diferentes e pelo próprio horário foi uma hora depois então eu não consigo neste caso fazer nenhuma correlação entre esses dois eventos a não ser a queimada que foi o caso diagnosticado nesse caso que são os dois desligamentos que eu consigo interpretar como apenas um eles decorreram de descarga atmosférica 16 minutos entre um evento e o outro e apenas 3 km de distância entre um e o outro então eu consigo entender e sem muito esforço que esses dois desligamentos podem em dada medida ser considerados um só porque ocorreram em função de um mesmo evento muito próximos um do outro tanto geograficamente falando como também temporalmente falando então essa essencial se esse exercício for válido a empresa cumpriria o plano de resultados e o cancelamento da não conformidade seria decorrência desta conclusão então basicamente foi esse o racional que desenvolvi para indicar o cancelamento da penalidade na realidade eu inverteria a ordem eu não estou cancelando a penalidade eu estou atribuindo que a empresa cumpriu o plano de resultados e como a penalidade é uma consequência do descumprimento ela passaria a não mais descumprir e a penalidade que foi imputada poderia ser desconsiderada ok obrigado diretor santoval é claro que se se numa situação normal eu eu convidaria o superintendente da sfe para se manifestar mas como ele não pode nem votar e nem se manifestar porque agora atua aqui no colegiado como diretor que pese o procurador ter chamado usado a nomenclatura vamos dizer assim de magnífico para o diretor Giacomo só quero relembrar aqui como eu fui vice-reitor de uma universidade relembrar aqui ao procurador que no caso esse tratamento é exclusivo para os reitores das universidades tá procurador Luiz Eduardo não na literatura doutor é ok mas o 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 em mil seiscentos e pouco então eu acho que já foi superado esse ponto mas eu tirando essa só essa observação eu que eu acho que é pelo que eu entendi do processo também e aí é uma pergunta na verdade para o relator parece que houve no momento que eu reprimei o primeiro desligamento a linha foi disponibilizada na sequência e dezesseis minutos depois ocorreu o novo desligamento isso não caracteriza que foram dois veja o tempo de retorno de uma linha de transmissão depois que ela é desligada normalmente eu não conheço eu não sei o do detalhe mas essa linha deve dispor de um religamento automático acredito que a linha pode ter sido ela pode ter retomado no desligamento automático se não tinha nenhum bloqueio se dependendo de como foi feita essa descarga atmosférica ela poderia ter no momento do desligamento o relegamento ter falhado e ela momentaneamente ter bloqueado mas depois e aí eu eu não tenho informação mas acredito que pelo tempo seguramente essa linha deve ter sido disponibilizada sim porque é prática é prática do setor uma linha que não passa em áreas urbanas como é o caso que os próprios procedimentos de rede preveem que esse tipo de linha tenha religamento automático então acredito e aí eu estou fazendo uma inferência que essa linha pode sim ter sido disponibilizada pelo agente para a operação ela voltou a operação a operação voltou a funcionar e depois sobreveio o segundo desligamento então avaliando essas etapas discretizadas sim ela poderia sim ter sido um segundo desligamento mas que como eu já disse não afasta o caso do evento como já falei foi o mesmo localização muito próxima da outra e que o outro desligamento tenha ocorrido em função de descarga atmosférica e chuva que eventualmente estava ocorrendo naquele momento mas respondendo objetivamente a pergunta se ela deve ter sido disponibilizada e sim avaliando essa discretização seriam sim dois desligamentos como eu estou virtual eu não consigo ver quem está presente na sala embora o diretor eu vou lhe auxiliar aqui doutor Elvio aqui está o Thompson que é o coordenador do processo do processo punitivo na SFE e o Humberto não sei qual dos dois que vai falar o doutor Thompson ok eu não sei se Jaqueline está aí que é adjunta não sei se ela está se também quiser se manifestar também está presente doutora Jaqueline então aí a sua preferência aqui Jaqueline o Thompson e o Humberto como foi uma decisão o encaminhamento da própria superintendência e se a Jaqueline se sentir à vontade eu gostaria de ouvir boa tarde a todos doutor Elvio peço licença para passar a palavra para o Thompson porque eu estou um pouco gripada e não estou conseguindo parar de tossir me desculpe eu estive ontem Jaqueline esse é o medo então certamente que é gripe boa tarde a todos essa questão realmente tem um nível de complexidade elevado e nós discutimos muito tecnicamente na SFR nem sei se eu sou o melhor técnico para tratar mas eu vou tentar esclarecer bem a posição da área técnica nesse caso a gente quando fez o termo de notificação o relatório de fiscalização nós consideramos uma quantidade de desligamentos até mais elevada e aí quando fizemos o alto de infração a gente teve esse debate técnico bem intenso e aí chegamos à seguinte conclusão os desligamentos quando o religamento automático quando ele funciona e falha isso estava sendo contabilizado como dois desligamentos e aí como nesse caso é algo automático não há uma decisão da empresa a gente agrupou e consideramos como um único desligamento no entanto esses casos e aí tanto de queimada quanto descarga atmosférica em que há uma decisão da empresa de disponibilizar a instalação a gente a gente considera que são desligamentos distintos mesmo porque aí o ponto de operação do sistema já é outro no caso os 16 minutos já houve ali uma decisão da empresa de disponibilizar as instalações e é algo muito emblemático a disponibilização de instalação na transmissão é algo que tem uma significância muito forte porque no fundo o objetivo da transmissora é disponibilizar as instalações e ao disponibilizar ela recebe receita e tende a fazer essa disponibilização da forma mais adequada possível sem riscos e aí no entanto não é nem a disponibilização que a gente está discutindo é a questão do seguinte contar o segundo evento como um desligamento distinto tendo em vista que a empresa realizou a disponibilização e aí eu queria pedir licença Humberto porque Humberto ele tecnicamente a questão de descarga atmosférica ele tem um conhecimento maior até estava a gente estava conversando sobre isso se você quiser falar porque no procedimento de rede há inclusive requisitos de descarga atmosférica por 100 km requisitos de linha e esse requisito não tem essa questão temporal acho que é mais ou menos isso então assim a posição da área técnica se quiser falar mas acho que é isso mesmo a posição da área técnica é essa nesse caso ok obrigado Thompson obrigado Jaqueline bom eu continuo assim com alguma dúvida em relação a possibilidade de nós cancelarmos essa não conformidade mas eu deixo aqui com a diretora Camila o senhor mantém o posicionamento? sim eu acho que eu mantenho até em respeito a manifestação do diretor Elvio eu compreendo 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 também a manifestação da área técnica mas eu eu acho que o esforço feito pela pela empresa e o esforço feito pela empresa o fato do evento ter ocorrido muito próximo um do outro temporalmente como eu já falei e geograficamente não é demais observar que uma chuva dure mais de 16 minutos uma hora acho que é perfeitamente possível e o fato de disponibilizar o ativo como eu falei o ativo ele seguramente essa região é uma região rural não há razões pela não há razões para a empresa sem um bloqueio a característica do desligamento por descarga atmosférica ela é conhecida uma um desligamento de alta impedância então não há nenhuma o transmissor ele imagina que possa ter ocorrido isso no meio de chuva uma descarga atmosférica e ele automaticamente disponibiliza novamente a linha porque não há razões para não fazê-lo se nós estivéssemos falando de uma área urbana onde há sim um risco desligamentos o religamento automático ele é inclusive bloqueado para que não haja riscos de vida eu acho até que disponibilizar a linha após um desligamento com essa característica é inclusive o esperado eu se estivesse lá teria feito a mesma coisa eu até concordo com o diretor Sandoval nesse ponto em que pé na questão da chuva em que pese nós sempre estamos aqui falando mais ou menos no mesmo sim Diretora El seu está mudo Desculpe Desculpe diretora eu estava dizendo que eu concordo na questão da chuva em que pese eu ter vivido na Amazônia alguns anos e ali as chuvas são torrenciais e duram pouco tempo mas eu eu acho eu penso assim que o risco às vezes é potencial e não é o fato de ter havido dano que importa o potencial risco é tão importante quanto o próprio dano mas eu eu fico eu fico por aqui nesse ponto tá certo então acho que a gente já pode passar para a fase de votação bom eu sou nesse caso o primeiro a votar eu quase que dei um spoiler né diretor Sandoval eu vou pedir vista desse processo está certo então vista do diretor Elvio no item 9 próximo item item 11 processos 48.500 3096 2021 traço 96 e 48.500 003356 barra 2022 traço 12 assunto requerimento administrativo proposto pela companhia energética de petrolina CEP com vistas ao recálculo do fator de disponibilidade da usina termoelétrica UTE Petrolina e a recontabilização dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE e pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela CEP em face de decisão emitida pela CCE referente a penalidade por insuficiência de latos diretor relatou Sandoval de Araújo feito ao Zaneto e também informa que não há sustentação oral para este item A companhia energética de petrolina por meio da carta 8 de 2021 datada de 30 de abril solicitou o recálculo do fator de disponibilidade da usina termoelétrica UTE Petrolina de modo a afastar os efeitos da degradação artificial da sua garantia física e a consequente exigibilidade de recomposição do lastro e aplicação de penalidades bem como solicitou a recontabilização da CCE dos meses de janeiro e fevereiro de 21 e de quaisquer outros que venham a ser afetados pela suposta indisponibilidade até apreciação do pleito pela agência Em 28 de julho de 21 a SFG emitiu o relatório 36 facultando a CEP a apresentação de um plano de resultados nos termos do artigo 4 da resolução normativa 846 de 2019 com o objetivo de recuperar a disponibilidade da UTE petrolina e atingir os índices de disponibilidade de referência utilizados no cálculo da garantia física A SRG por intermédio do memorando 32 de 3 de dezembro solicitou a SFG apoio para apurar evidências que possam comprovar a disponibilidade da UTE petrolina no período de 28 de novembro a 27 de outubro de modo a subsidiar instrução quanto ao requerimento em tela Em 7 de dezembro de 21 a SFG nos termos do memorando 345 concluiu que diante das informações levantadas e dos demais documentos trazidos pela empresa existem evidências de que a empresa estaria disponível a partir de março de 20 A SFG analisou o pedido da requerente por intermédio da nota técnica 41 de 7 de abril de 22 recomendando o seu indeferimento Em 11 de abril de 22 o processo 48500 0033 56 de 2022 foi a mim distribuído por conexão ao processo 48500 0030 96 de 21 que trata do pedido de impugnação apresentado pela UTE Petrolina referente a contestação ao termo de notificação 1797 de 21 em face de decisão emitida pela CCE por ocasião da milésima centuagésima nonagésima sétima reunião do conselho de administração realizado em 1º de junho de 21 referente a penalidade por insuficiência de lastro na sessão de sorteio público ordinário 25 realizada em 28 de junho de 21 o processo foi a mim distribuído em 23 de fevereiro de 22 minha assessoria por meio do memorando 60 solicitou a SRM a realização de análise técnica dos argumentos e fundamentos apresentados no pedido de impugnação assim como acerca da regularidade afeta ao procedimento adotado pela CCE por sua vez a SRM manifestou-se por meio da nota técnica 62 de 9 de maio opinando pelo indeferimento do pedido de medida cautelar porquanto a decisão do conselho de administração da CCE por ocasião da milésima centoagésima nonagésima sétima reunião foi realizado em conformidade com as normas legais e regulamentares vigentes em que foram observados todos os requisitos formais cabíveis e no mérito devendo o presente pedido de impugnação ser indeferido pela NEO é o relatório procuradoria senhor diretor a procuradoria não se manifestou nesse processo obrigado os processos versam sobre análise de requerimento administrativo proposto pela companhia energética de petrolina com vistas ao recálculo do fator de disponibilidade da UTE petrolina e da recontabilização dos meses de janeiro e fevereiro de 21 na CCE bem como do pedido de impugnação com o pedido de medida cautelar interposto pela CEP em face de decisão emitida pela CCE referente à penalidade por insuficiência de lastro a decisão que encaminha no sentido de dar provimento ao requerimento administrativo interposto com vista primeiro ao recálculo do fator de disponibilidade da UTE petrolina 2 a recontabilização a partir de janeiro de 21 até o efetivo cumprimento desta decisão retirando-se os impactos da suposta indisponibilidade apurada 2 conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de impugnação com o pedido de medida cautelar interposto reconsiderando a deliberação da CCE proferida proferida na bilésima centoagésima nonagésima sétima reunião com o consequente arquivamento do termo de notificação 1797 afastando-se a penalidade por insuficiência de lastro e 3 declarar por exaulimento de finalidade a perda de objeto do requerimento acautelatório apresentado pela CEP conforme fundamentação a seguir a UTE Petrolina é uma usina termoelétrica a óleo OCB1 localizada no município de Petrolina estado de Pernambuco estado natal aqui do doutor procurador com potência instalada de 136.2 136.200 kWh e garantia física de 84,7 megawatts médios a UTE Petrolina comercializou energia no leilão 2 de 2006 tendo celebrado contratos de comercialização de energia no ambiente regulado por disponibilidade com período de suprimento de 15 anos contados a partir de 1º de janeiro de 2009 devendo-se encerrar em 31 de 12 de 2023 ou seja ano que vem em dezembro a CEP alega no requerimento administrativo em análise que em 25 de novembro de 2019 foi iniciado procedimento de manutenção nas dependências da UTE Petrolina a qual foi concluída em 27 de novembro de 2019 tendo a usina voltada a sua capacidade operativa integral em 28 de novembro de 2019 ou seja a usina permaneceu indisponível realmente por apenas três dias ocorre que após o término dessa manutenção a UTE Petrolina deveria ter realizado procedimento específico perante o ANS nos termos da resolução normativa 614 especificamente tendente a demonstração da disponibilidade da usina o que não houve por parte do agente registre-se que a própria requerente reconhece a não realização de tal procedimento respaldando suas alegações em expectativa de demonstrar por outras vias a plena disponibilidade da usina como o despacho da UTE Petrolina pelo ANS após a intervenção realizada na usina no final de 2019 somente ocorreu no dia 27 de outubro de 2020 a empresa não realizou o teste previsto no normativo a UTE Petrolina foi considerada portanto indisponível pelo operador implicando impacto para fins de verificação de lastro de seus contratos pelo período de aproximadamente 11 meses de acordo com a UTE Petrolina não é razoável nem proporcional que o agente seja onerado pela obrigação de recomposição de lastro pelos próximos anos além de penalizado quando em verdade dispunha e ainda dispõe de geração para atender seus compromissos contratuais neste tocante a SRG consultou a SFG sobre tal questão oportunidade em que aquela superintendência de fiscalização sinalizou a relevância da informação apresentada pela empresa especificamente no que diz respeito aos testes de operação realizados no mês de março de 2020 cujos dados de geração do sistema de supervisão da UTE Petrolina indicavam geração nos dias 4, 12 e 17 de março em decorrência de tal informação a SFG realizou pesquisas no sistema de coleta de dados SCDE disponível na CCDE acerca dos dados de geração por unidade geradora da UTE entre os dias 4 e 18 de março de 20 a SFG por sua vez concluiu que existiam evidências de que a usina estava de fato disponível a partir de março de 20 tendo a SFG apresentado alternativas para definição da potência a ser considerada disponível a partir de março de 2020 a SRG por sua vez e consubstanciada na avaliação realizada pela SFG realizou o exame mais minucioso no sentido de buscar equivalência dos dados de geração com o procedimento disciplinado na resolução normativa 614 justamente com o fito de se considerar a alegada disponibilidade da UTE objetivamente tem-se que a defesa da UTE Petrolina versa sobre a possibilidade de flexibilização e ou excepcionalização do regramento vigente por quanto solicitada a demonstração da disponibilidade da usina mesmo sem realização de teste para comprovação da capacidade de geração neste contexto a SRG debruçou-se sobre a necessária compreensão para aferir se os critérios para comprovação de disponibilidade da UTE Petrolina tinham sido observados em suma a SRG buscou antes mesmo de antecipadamente opinar pelo afastamento da norma vigente agir com caráter de certeza na aferição da possibilidade concreta de relativização da norma fria ou formal prevista no normativo caso se comprovasse a verdade substancial ou material nas alegações explicitadas pela requerente no pleito em análise portanto valendo-se de análise mais minuciosa a SRG solicitou ao ANS o envio de dados de geração de março de 20 com um intervalo de 15 em 15 minutos e que após análise dos dados encaminhados concluiu a unidade que abre aspas mesmo sendo possível apurar uma média de geração horária por um período de 4 horas seguidas analisando-se os dados em granularidade mais refinada medição de geração a cada 15 minutos percebe que houve interrupção da geração no transcorrer de 4 horas no dia 4 de março ou mesmo o período de geração não superou a 3 horas nos demais períodos analisados considerando a produção de energia elétrica apenas nos dias 4, 12 e 17 de março de 20 isto posto comprovou-se que mesmo hipoteticamente excepcionalizando-se a obrigatoriedade de requisito formal de realização de teste de comprovação da capacidade de geração tem-se que inexistiria guarida ao deferimento do pleito da requerente pois que conforme prescrito na norma de regência a unidade de geração deverá operar plena carga por no mínimo quatro horas ininterruptas não se admitindo variações de geração de energia isto é ainda que se afastasse a norma formal ao caso concreto ainda assim não seriam atendidos os critérios de teste para comprovação de capacidade de geração feita a devida contextualização fático jurídica registre-se que no período de discussão novembro de 19 a outubro de 20 a usina manteve-se disponível vindo a ser despachada somente no mês de outubro de 20 quando atendeu plenamente a determinação do INS consta dos autos que a CEP foi então investigar a ocorrência pois até aquele momento não percebeu qualquer problema em relação a disponibilidade da usina a empresa vinha encaminhando relatório diário de disponibilidade do INS registrando a integral aptidão da usina para despachos imediatos a requerente expõe que após análises internas observou-se que a suposta indisponibilidade teria decorrido da ausência de realização do teste por quatro horas seguidas previsto no artigo quinto parágrafo terceiro da resolução normativa 614 a não realização desse teste decorreu de equívoco meramente procedimental pois na prática do ponto de vista fático e material a UTE Petrolina sempre esteve disponível e que a empresa alega e que a empresa alega que acabou sendo penalizada inicialmente por não recompor lastro em razão da degradação da sua garantia física explicita que logo que tomou conhecimento diligente preventivamente efetuou tal recomposição para o período de janeiro de 21 a fevereiro de 22 o que também restou confirmado pela CCR consta dos autos que a UTE Petrolina sempre esteve durante sua atividade operacional em plena disponibilidade para operar além de que buscou juntar provas para demonstração desse fato e afastar a degradação do acrônimo FDISP e consequentemente da garantia física do empreendimento frise-se que a regulação vigente artigo 15 da resolução normativa 614 dispõe sobre o teste para comprovação da disponibilidade de usinas e encontra-se aqui para pronta referência e consulta no voto repreende-se da literalidade do dispositivo em voga que é o cômputo de indisponibilidade da resolução normativa 614 visa empreendimentos de geração que de fato não estejam aptos a gerar portanto se destina essencialmente para ocorrências na usina geradora o que não foi o caso os trabalhos de manutenção ocorreram na subestação elevadora da UTE Petrolina esta manutenção de caráter preventivo teve intervenção devidamente autorizada pelo ONS e visou verificar os cabos e conexões dos transformadores limpeza geral de isoladores verificação de disjuntores dentre outros ademais adotando-se a interpretação teleológica do dispositivo normativo em apreço ou seja aquela que se destina a busca do espírito da finalidade da norma tem-se que o propósito normativo é o de evitar a situação indesejada de agentes que apesar de concretamente indisponíveis seja por problemas técnicos seja por falta de combustível continuem oferindo receitas e quando chamadas a operar venham a falhar com o sistema situação essa que não se enquadra ao caso da UTE Petrolina nesse sentido tem-se que tudo indica que se a empresa se submetesse a realização do teste de disponibilidade certamente alcançaria as quatro horas de geração ininterruptas diante de clara disponibilidade das suas instalações e assim à luz dos princípios da verdade material busca da verdade fática e não apenas do atendimento à formalidade de razoabilidade e proporcionalidade deve-se privilegiar ao caso concreto a primazia da realidade primando-se pela essência sobre a forma por conseguinte decide-se pela relativização do teor consignado no artigo 15 parágrafo 3º da resolução normativa 614 e afastamento do óbice normativo realização de teste para comprovação da capacidade de geração por no mínimo quatro horas ininterruptas ao passo em que não houve qualquer prejuízo ao consumidor ou ao interesse público pois durante o período cogitado a UTE Petrolina não foi chamada a despacho tivesse o empreendimento sido despachado e não honrado com suas obrigações daí sim caberia sem qualquer dúvida o regramento posto contudo no caso aqui apresentado isso não ocorreu como foi chamada a gerar a UTE Petrolina atendeu prontamente ao sistema e por via reflexa o deferimento do pedido formulado não resulta em comprometimento do interesse público nem tampouco prejudica outros e demais agentes quanto ao pedido de impugnação a SRM por instrumento da nota técnica 62 realizou a análise e concluiu que a ACCE ao aplicar a impugnante a penalidade por insuficiência de lastro o fez nos estritos limites dos normativos que compõem o arcabouço regulatório da comercialização de energia elétrica bem como porque rigorosamente examinado enfrentado e motivado nos termos do relatório da CCE e também no parecer jurídico emitido pela Câmara além da própria decisão deliberada pelo CAD em sua milésima centoagésima nonagésima sétima reunião concordo que a CCE observou estritamente o princípio da legalidade e o devido processo legal na apuração das indisponibilidades e consequente aplicação de penalidade por insuficiência de laço todavia conforme tratado no tópico precedente se decidiu pela flexibilização do normativo especialmente à luz da verdade material sobre a mera formalidade e assim também se impõe a necessidade de reforma da decisão hora impugnada diante do exposto do que consta dos processos 48.500.0033.56 de 2022 30.96 de 2021 voto por dar provimento ao requerimento administrativo interposto pela companhia energética de petrolina com vistas a primeiro recálculo do fator de disponibilidade da usina termoelétrica petrolina com base nas informações inseridas nos sistemas SGI e PDPW que demonstram a disponibilidade da usina a partir de outubro de 2019 de modo a afastar os efeitos da degradação da sua garantia física e a consequente exigibilidade de recomposição do lastro e aplicação de penalidades e a recontabilização a partir do mês de janeiro de 2021 até o efetivo cumprimento dessa decisão retirando-se os impactos da suposta indisponibilidade apurada dois conhecerem no mérito dar provimento ao pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela companhia energética de petrolina considerando a deliberação companhia energética de petrolina o nome está correto conhecerem no mérito dar provimento ao pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela companhia energética de petrolina reconsiderando a deliberação da CCE proferida na milésima centuagésima nonagésima sétima reunião com consequente arquivamento do termo de notificação 1797 de 2021 afastando-se a penalidade por insuficiência de lastro com a devolução à companhia energética de petrolina do valor que eventualmente tenha sido paga esse título no caso da cobrança pela CCE tenha sido efetuada antes do julgamento desta impugnação e 3 declarar por exaurimento da finalidade a perda de um objeto do requerimento de medida cautelar apresentado pela companhia energética de petrolina com fulcro no artigo 52 da lei 9784 de 1999 combinado com o artigo 14 caput da norma de organização 1 com redação dada pelo anexo da resolução normativa 273 de 2007 este é o voto em discussão é diretor central eu não tenho a menor dúvida de que seu encaminhamento é o mais adequado porque a usina realmente esteve disponível e nós não teríamos que não seria razoável como você coloca no seu voto nós penalizarmos a empresa porque houve uma descontinuidade de informação mas a usina de fato esteve disponível durante todo o tempo diretor sinalval só uma dúvida apesar do encaminhamento isso só veio à tona porque passaram-se 11 meses da eventual indisponibilidade depois a CCF fez lá o trabalho dela e isso o problema veio à tona correto? o ANS não apura isso mensalmente ele não o ANS ou não deveria fazer uma consistência mensal de forma a provocar o agente no sentido que um problema como esse não se repetisse concordo comigo se na verdade vira um mês o ANS fizesse uma consistência de qualquer indisponibilidade o agente já rebateria naquele momento não deixaria passar tanto tempo porque no caso de transmissão o ANS todo mês ele apura as indisponibilidades mas não apura sem interação com a transmissora se isso tivesse ocorrido com o gerador eventualmente esse problema não teria ocorrido porque estaria matando o problema na origem então não sei se é com isso do regramento se é possível ou não se não deveria o ANS fazer uma avaliação para estabelecer esse tipo de procedimento para não deixar criar um problema sem necessidade alguma eu doutor Jaco obrigado pela observação de fato essa analogia com a transmissão ela realmente me deixou quando eu conversei com a unidade técnica realmente desculpa com a unidade técnica com a minha assessoria eu também fiquei sem compreender porque quando o equipamento volta para a operação ele é disponibilizado é despachado no caso da transmissão na geração eu não conheço parece que existe uma regra eu não sei se o doutor Felipe o doutor Rafael o doutor Gentil poderiam esclarecer essa dúvida do doutor Jacomo porque na transmissão eu também não tenho dúvida na geração eu tenho um pouco de dúvida quem poderia se manifestar doutor Gentil por favor eu acho que até Gentil se me permite eu acho que colocar tentar responder a questão endereçar a questão que o doutor Jacomo trouxe e também verificar como nós poderíamos melhorar isso se isso é considerado um problema obrigado boa tarde diretores na verdade só para esclarecer o segundo ponto que o doutor Sandoval trouxe essa usina ela não não tem um despacho constante ela tem um CVU muito alto então ela despacha eventualmente e a regra é justamente dessa forma ou seja você entrou em manutenção terminou a manutenção seja programada ou forçada você tem que abrir um SGI para comprovar a disponibilidade que é realizar o teste de quatro horas e aí indo para o que o Jacomo falou de fato talvez tenha algo que possa ser estudado porque o NS do ponto de vista da manutenção aquela usina fica indisponível até ela realizar o teste mas do ponto de vista da programação o NS aceita as declarações de disponibilidade do agente mesmo que ele não tenha feito o teste de comprovação de modo que esses processos e aí assim talvez a gente às vezes tenta resolver uma coisa e acaba atrapalhando vários outros processos mas me parece sim que seria razoável de tentar ter uma conexão entre esses processos de modo que a programação por exemplo não aceite uma declaração de disponibilidade se aquela se aquela indisponibilidade ainda não realizou o teste que é necessário se isso existisse claramente esse agente teria descoberto antes a indisponibilidade que estava sendo atribuída e aí ele acabou só identificando isso conforme ele alega no processo de contabilização da CCE mais de um ano depois acho que é isso é isso então o gentil falou que na verdade sim tese o NS poderia estudar uma forma de melhorar esse procedimento eu acho que essa observação do Giacomo e a resposta e as considerações que o gentil fez mostram claramente que há necessidade sim de uma conversa uma discussão com o NS quanto a esses procedimentos porque nós podemos correr um risco de penalizar um empreendedor por conta de uma ausência de uma comunicação mais efetiva entre o NS e a gente caberia algum encaminhamento no dispositivo nesse sentido ou isso pode ser resolvido internamente eu acho que eu acho que uma conversa com o NS sem ser algo determinativo fica à vontade estou aberto a propostas eu sugeriria diretor Sandoval já que você está aberto a propostas eu sugeriria que a gente colocasse sim uma determinação para que eu acho que nesse caso o SFG faça uma interação com o NS para encaminhar uma solução para esse tipo de situação bom então eu acato a recomendação a sugestão do doutor vamos inserir no dispositivo uma determinação para a SRG em conjunto com o NS apresente um aprimoramento para aferir a disponibilidade de usinas após ações de manutenção seria isso? acho que sim isso perfeito a redação perfeita eu depois encaminho para os senhores agradeço bom então vamos para votação em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu dar provimento ao requerimento administrativo interposto pela CEP nos termos proferidos pelo diretor relator conhecei no mérito dar provimento ao pedido de impugnação com o pedido de medida cautelar interposto pela CEP reconsiderando a deliberação da CCE com o consequente arquivamento do termo de notificação 1797 declarar por exaurimento da finalidade a perda de objeto do requerimento de medida cautelar apresentado pela CEP e determinar a SRG e SFG que interagem com a NS para aprimoramento dos procedimentos de aferição de indisponibilidade de usinas após manutenção perfeito é exatamente isso e aí um ponto que acho que o doutor já como vai lembrar o doutor Gentil também e o doutor Calabra que está aqui as indisponibilidades dos análises das indisponibilidades dos ativos de transmissão são realizados pelo NS e as análises de indisponibilidade de geração são analisadas pela ANEL é isso mesmo? Também ambas perfeito próximo item item 12 processo 48.500 001056 barra 2020 traço 29 assunto requerimentos administrativos com vistas ao reconhecimento das situações de restrição de operação por constrindo off de centrais geradoras fotovoltaicas diretor relator original sandoval feitosa diretor relator com voto vista doutor elvio neves guerra em 26 de abril de 2022 o relator original dos requerimentos administrativos que solicitam o reconhecimento das situações de restrição de operação por costa 29 das centrais geradoras fotovoltaicas faltou o processo na 14ª reunião público ordinária da diretoria da ANEL na oportunidade após as sustentações orais e os debates públicos sobre análise e mérito do tema solicitei vistas para melhor a compreensão do processo e ao relatório procuradoria senhora diretor geral substituta senhor diretor relator a procuradoria já se manifestou no no voto quando o processo veio pela primeira vez para a pauta e mantém a sua posição pelo indeferimento dos pedidos trata-se da análise de 136 requerimentos administrativos que solicitam o reconhecimento das situações de constranofe de usinas fotovoltaicas como descrito no voto do relator original da matéria as SPs APODI conseguiram tutela cautelar judicial para que a ANEL julgue os requerimentos administrativos em até 90 dias da decisão judicial expedida em 19 de janeiro de 2022 na ocasião da 14ª RPO mesmo tendo ciência do prazo judicial avaliei que não poderia julgar o processo administrativo pois não tinha ainda plena compreensão da decisão que o relator original da matéria encaminhava naquela oportunidade por esse motivo e após a manifestação pública de representante das SPs que judicializaram o tema que seria possível um prazo adicional para análise solicitei vistos ao processo o cerne da minha dúvida reside na similaridade das situações de constranofe para as usinas fotovoltaicas e para as centrais geradoras eólicas este último julgado recentemente pela ANEL que resultou na publicação da resolução normativa 927 de 22 de março de 2021 conforme o artigo 8º da resolução 927 eventos de restrição de operação por constranofe de eólicas relativos ao ambiente de contratação regulado a CR já ocorridos foram reconhecidos pela ANEL em determinadas situações com algumas condicionantes e aqui eu transcrevo o que traz a resolução 927 no voto na ocasião de meu pedido de vistas aleguei similaridade com o que foi decidido em 2021 para as eólicas e o que está sendo se decidindo em 2022 para as fotovoltaicas minha compreensão era e continua sendo que a ANEL deveria dar o mesmo tratamento para ambos os casos bem as situações futuras de constranofe para o FV ainda vão precisar de regulamento a ser expedido pela ANEL tal como foi realizado por meio da resolução 927 para as situações futuras de constranofe para eólicas entretanto para as situações passadas entendo que devemos adotar o mesmo procedimento para as UFV do que foi tratado para as eólicas a menos que haja algum elemento do processo que as diferenciem substancialmente para que tal procedimento não seja adotado desta forma organizei meu raciocínio tomando por base o que foi decidido pela ANEL para as eólicas como descrito no excerto da resolução 927 a ANEL reconheceu os eventos de restrição de operação por posto na endof para o caso das eólicas relativos ao ACR para os casos de restrição elétrica para o ACL conforme consta no despacho 1095 de 20 de abril de 2021 publicado após a vigência da resolução 927 ANEL negou o reconhecimento para as eólicas portanto entendo que para o ACL devemos ter o mesmo procedimento e negar o reconhecimento de constranofe para as UFVs pelo menos até que a ANEL faça o regulamento sobre o tema trata-se de regra idêntica para as duas fontes solar e eólica para o ACR portanto tratamento isonômico esse entendimento vai na linha vai em linha ao proposto pela superintendência de regulação dos serviços de geração a SRG e segue o opinativo da procuradoria federal de que não há regra posta para o uso de encargos de serviços de sistema para essa finalidade para o ACR que inclui os contratos de energia de reserva e os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CER e o CCAR a ANEL decidiu para as eólicas por reconhecer os montantes de energia elétrica em situação de constranofe por restrição elétrica até o limite para tornar nulo o montante de ressarcimento previsto nesses contratos conforme descrito no módulo receita de venda de CCAR das regras de comercialização da câmara de comercialização de energia elétrica CCE o ressarcimento é um mecanismo instituído baseado em cláusulas contratuais com o objetivo de proteger na forma de compensações o agente recomprador caso as condições de comercialização ofertada nos leilões não sejam integralmente observadas pelo vendedor ao longo do período de suprimento do contrato assim conforme a resolução 927 em síntese se a eólica não possui ressarcimento a ser realizado nos contratos CCAR e ICER pois produziu energia em igual ou superior valor quantidade ao montante contratado na janela de apuração do ressarcimento os montantes de constranoff não são conhecidos pela ANEL caso contrário a eólica possua ressarcimento a ser realizado nesses contratos o montante de energia elétrica em constranoff por restrição elétrica a ser reconhecido deve-se limitar a quantidade de energia elétrica para deixar o ressarcimento com valor nulo verifica-se que para os casos passados de eólicas somente nessa hipótese para fins de ressarcimento nos contratos regulados a ANEL reconheceu o direito de constranoff e somente quando o motivo for por restrição elétrica na minha opinião não verifico motivos para que a ANEL não conceda o mesmo tratamento dado as eólicas para as UFVs no ACR uma vez que ambas as fontes nesse ambiente apresentam obrigação de ressarcimento contratual pela energia não produzida e os acrônimos das regras de comercialização que estabelecem a energia não fornecida são os mesmos para ambas as fontes assim penso que tomamos que tomarmos decisão diferente desta estaríamos a conceder tratamento não isonômico para ambas as fontes desta forma minha avaliação é que devemos reconhecer o direito das UFVs com contratos regulados CCARs e CERS na proporção da energia elétrica comercializada no contrato regulado para as situações de constranoff por restrição elétrica razões de disponibilidade externa e de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica conforme definições contidas no artigo segundo da resolução 927 até o momento para tornar nulo o montante de ressarcimento previsto nos contratos esse reconhecimento de direito deve ser dado até que a ANEL regulamente o tema para situações futuras tal como ocorreu para as eólicas contudo o reconhecimento do direito é somente o primeiro passo e não existe método posto para calcular os montantes de constranoff para o FV dessa forma a necessidade de se estabelecer uma metodologia para o cálculo dessa energia não fornecida pelo FV tal metodologia deve fornecer a resposta de quanto a UFV produziria de energia elétrica mas não o fez em razão de constranoff assim apesar de reconhecer esse direito o efetivo uso pelas UFV desse direito somente irá ocorrer após a ANEL estabelecer tal metodologia que será abarcada na atividade 40 da agenda regulatória da ANEL para o BN 2022-2023 que trata de regulamentar o constranoff de centrais geradoras solares fotovoltaicas observo que minha decisão difere do encaminhamento dado pelo relator original minha proposta na verdade difere do encaminhamento dado pelo relator original do tema que em seu voto avaliou que as situações de constranoff de UFVs para o ACL não deve ser reconhecida pela ANEL tal como também no encaminho neste voto porém entendeu que as situações de constranoff para essa modalidade dos hinos para o ACR não deveria ser utilizada no cálculo do ressarcimento interpretei do voto do relator original que o motivo de tal decisão é que as situações de constranoff do ACR para as eólicas foram interpretadas pela ANEL por analogia às situações das eólicas que encontram que encontravam que se encontravam em situações de aptas à operação comercial em um período em que as licitações não atribuíam aos geradores o risco pelo atraso das instalações de transmissão necessária para o escoamento de energia elétrica a ser produzida entretanto quando as primeiras UFVs foram licitadas tal regra do risco do atraso da transmissão não ser do gerador não mais existia desta forma a mesma analogia realizada para as eólicas não seria possível para as UFVs vou pedir só um minuto entretanto respeitosamente e reconhecendo que se trata de um tema complexo discordo ou penso diferente do relator original nessa avaliação referida analogia para a eólica somente foi realizada para apresentar que o motivo do Constitucional era similar ao do atraso da transmissão a impossibilidade de a usina injetar energia elétrica na rede por ausência e ou restrição de transmissão essa analogia se aplica também para as UFVs ademais mesmo que as eólicas que para as eólicas houve um período em que o risco de atraso da transmissão voltou a ser do empreendedor por exemplo para as licitações ocorridas entre 2016 e 2020 já não havia mais o risco de atraso da transmissão alocada ao consumidor e portanto inexistia a figura do apto à entrada em operação ainda assim a ANEL reconheceu o cálculo do Constanoff para as eólicas para abatimento do ressarcimento a ser pago nesse período desta forma minha conclusão é que para que a ANEL possa ser isonômica e manter coerência com a decisão que culminou com a publicação do artigo 8º da resolução 927 os eventos passados de Constanoff e UFVs para o ACR devem ter o mesmo tratamento conceitual dos casos passados de Constanoff para as eólicas o reconhecimento dos montantes de Constanoff por restrição elétrica quando existir até o limite do ressarcimento a ser pago pelo gerador na proporção da energia elétrica comercializada no ACR eu pedi licença mais uma vez porém como mencionado o reconhecimento desse direito leva a ANEL a estabelecer procedimentos para a apuração do Constanoff o que ainda demanda estudos preparação de sistemas metodologias e regras nesta esteira enquanto a ANEL prepara todo esse acaboço para dar efetividade ao direito que acabo de reconhecer que eu acabo de propor na verdade faz-se tomar alguma ação regulatória transitória no caso das eólicas a solução transitória empreendida pela ANEL foi a suspensão dos pagamentos dos ressarcimento dos contratos regulados CRCCAR suspender os ressarcimentos é uma decisão difícil de ser tomada pois as situações de Constanoff na grande maioria das vezes correspondem a pequeno percentual do ressarcimento desta forma quando se suspende o ressarcimento o gerador deixa de ressarcir ao consumidor pela energia elétrica que não entregou no contrato até que os ressarcimentos voltem a ser realizados nesse caso se por hipótese em média as situações de Constanoff correspondam a 10% dos valores a serem ressarcidos a ANEL terminaria por suspender o ressarcimento de 90% dos valores que deveriam ser pagos por não se enquadrarem como dessa situação de Constanoff assim o que busco neste voto é um caminho ainda que provisório para evitar a suspensão total dos ressarcimentos das UFVs e ao mesmo tempo garantir a efetividade da decisão que estou encaminhando de reconhecer as situações de Constanoff por motivos elétricos das UFVs para fins de abatimento do ressarcimento até que a ANEL estabeleça a metodologia definitiva com esse objetivo minha assessoria se reuniu durante esta semana com técnicos da SRG CCE e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico OMS a quem agradeço aqui a colaboração a valiosa colaboração nesta busca de solução em conjunto esses profissionais chegaram a uma conclusão que serve para o período transitório até que a ANEL estabeleça uma metodologia definitiva para o cálculo do Constanoff das UFVs que descrevo a seguir o INS é capaz de identificar a usina o período de restrição o motivo de Constanoff e se nesse período a UFV conseguir injetar algum montante de energia na rede lembrando que nem todas as situações de Constanoff serão reconhecidas para as UFVs somente serão reconhecidos os eventos provocados por restrições elétricas motivadas por indisponibilidade e confiabilidade elétrica em instalações externas às respectivas usinas fotovoltaicas isto é a mesma regra que foi aplicada para as eólicas a identificação e tabulação desses dados pelo INS demandará algum tempo e serão realizados para todos os pedidos de Constanoff protocolados naquela instituição naquele órgão com esses dados prontos o INS os encaminhará a CCR a CCR e posse desses dados identificará a usina em questão identificará se a usina em questão possui CCR ou CER e se o motivo do Constanoff é elegível ao abatimento do ressarcimento ou seja se é por restrição elétrica caso positivo a CCR utilizará a potência instalada da UFV proporcional à venda no ACR multiplicada pelo período de Constanoff subtraída da energia produzida pela UFV nesse mesmo período o resultado desse cálculo será a energia não fornecida ao sistema pela UFV para fins de abatimento do ressarcimento até que este se torne nulo a utilização a utilização da potência instalada é uma proxy para obtenção por aproximação do montante de energia restrito por Constanoff ela somente será utilizada de forma transitória até que a NEO estabeleça a metodologia definitiva para esse cálculo conforme previsão na agenda regulatória contudo ela é uma aproximação melhor do que suspender todo o pagamento do ressarcimento da UFV observe-se que nenhuma usina pode injetar no sistema mais do que sua potência instalada portanto o uso dessa aproximação pela NEO não prejudica em nada as UFVs na valoração dos montantes de energia em Constanoff pois a produção de energia elétrica restrita da UFV não será sempre menor ou igual a potência instalada multiplicada pelo período de restrição um detalhe importante é que essa potência será utilizada na mesma proporção da garantia física negociada no ACR em outras palavras se a UFV negociou 50% da garantia física no ACR a potência a ser utilizada nesse cálculo será multiplicada por 0,5 esse procedimento descrito será aplicado para os ressarcimentos passados e futuros os ressarcimentos futuros onde o primeiro cálculo a partir dessa decisão da NEO caso aprovada será em setembro de 2022 abarcará todos os dados de Kostanoff por restrição elétrica verificada a partir de agosto de 2021 pois a janela de aplicação do ressarcimento é de um ano e verificará o horizonte de agosto de 2021 a julho de 2022 os ressarcimentos passados que já foram pagos pelas UFV serão processados com a aplicação da metodologia provisória em calendário a ser publicado pela CCE procedimento até o final de junho de 2022 procedimentalmente até o final de junho de 2022 o INS repassará os dados para a CCE para todas as fotos voltaicas que tenham pedidos protocolados referente ao mês de competência de agosto de 2021 em diante os dados anteriores a agosto de 2021 o INS repassará a CCE em atendimento ao cronograma ser publicado pela Câmara a partir da competência de julho de 2022 o INS automaticamente identificará situações de constrano e enviará os dados a CCE para o cálculo da energia não fornecida no ambiente de contratação regulada não sendo mais necessário ao FG protocolar um pedido para tanto a figura 1 que consta do voto a resumo dos procedimentos o procedimento proposto aqui não vou repetir porque foi exatamente aquilo que eu mencionei no texto avalio que essa metodologia aproxima bastante os valores suspensos de ressarcimento com o valor real de constrano e é bastante eficaz para que possamos reduzir o máximo possível a suspensão de ressarcimento que não possui vínculo com constrano é portanto aplicável como uma metodologia provisória até que a ANEL estabeleça a metodologia definitiva registro que após o estabelecimento da metodologia definitiva a CCE deverá reprocessar o período dos cálculos provisórios utilizando a metodologia definitiva para ser aprovada passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48.500 001056 2029 voto por primeiro conhecer e no mérito dar parcial provimento aos requerimentos administrativos para reconhecimento das situações de restrição de operação por costa 9 nas centrais geradoras fotovoltaicas constantes dos documentos elencados na nota técnica número 11 de 2022 da SRG e complementados no memorando de 2021 também da de 2022 também da SRG no sentido de reconhecer o direito dos montantes de consta 9 para restrição elétrica no ACR quando existir os quais não poderão superar o montante mínimo para tornar o ressarcimento previsto nos contratos segundo definir como metodologia provisória para o cálculo de costa 9 para fins de ressarcimento a utilização da potência instalada da UFV proporcional ao montante de garantia física negociada no ACR multiplicada pelo período de restrição subtraída de eventual geração da UFV no período determinar a câmara de comercialização de energia elétrica que estabeleça e publique cronograma para o reprocessamento com o uso da metodologia provisória dos ressarcimentos já efetuados pelas UFVs e por último determinar a recontabilização dos valores de consta 9 das UFVs no ACR realizados com base na metodologia provisória quando a ANEL definir a metodologia definitiva é o voto em discussão eu tenho só uma observação eu já até troquei algumas mensagens aqui com o diretor Elvio primeiro parabenizá-lo pelo esforço de propor uma metodologia normalmente a diretoria não tem não que não tenha competência técnica para isso mas são tantos processos e às vezes as especificidades que determinada metodologia possui nem sempre contamos no gabinete com pessoas que tenham essa expertise e ainda que possamos usufruir da expertise das unidades não é usual e aí por não ser usual a gente pode às vezes incorrer em alguma imprecisão exatamente o ponto que eu tratei com o diretor Elvio ele está exatamente aqui no item B do voto no item B do voto o diretor Elvio ele já propõe a metodologia já como está escrito aqui deixa eu ver só um momento vou abrir aqui fechei o voto é exato fechei aqui vou abrir novamente aqui voto posso lhe ajudar se você quiser eu posso ler aqui eu já consegui abrir aqui já só a questão aqui do isso mas aqui no ponto principal que eu que eu me manifesto exatamente pela aqui no item B do diretor Elvio ele coloca define como metodologia provisória para o cálculo do constrain do off para fim de ressarcimento a utilização da potência a potência instalada da UFV proporcional ao montante da garantia física negociada no ACR e aqui é o ponto que eu entendo que caso a gente avalie a possibilidade de já estabelecer uma metodologia colocar também que esse ressarcimento deveria ser também proporcional ao fator de capacidade para cada unidade federativa do país multiplicada pelo período da restrição e aqui por que? porque nós temos uma regra de insolação que ela varia ao longo de todo o país assim eu me sentiria mais confortável se nós não decidíssemos explicitamente a forma do ressarcimento definiríamos aqui o direito o qual eu já concordo com o diretor Orelvo com a proposta de voto dele mas com relação a forma ao critério a metodologia teríamos dois caminhos se mantivermos a intenção aqui de definir já uma métrica eu me sentiria mais confortável de colocarmos também a questão do fator de capacidade de outra forma se decidíssemos apenas por aplicar por definir que o ressarcimento fosse feito encubriríamos as unidades técnicas de definir a métrica essa é a forma como me manifesto mas de forma primeiro parabenizar realmente porque chegar em um espaço de tempo tão curto porque não sei talvez em menos de um mês esse processo foi pedido visto e já chegar com uma proposta com esse nível de densidade mas é isso a minha manifestação seria acho que talvez diria o seguinte as empresas já estão há tanto tempo sem esse direito agora considerando aqui que os demais diretores acompanhariam a proposta nós dedicaríamos um pouco mais de tempo aqui para avaliar com mais precisão a forma de ressarcimento a consideração do fator de capacidade considerando a localização isso diretor Elvio é possível fazer essa o senhor concorda com essa alteração eu tenho uma preocupação diretora Camila é que quando nós falamos de que o nós ter primeiro quando nós falamos de fator de capacidade nós estamos olhando muitas vezes olhamos para o caso da GD para a GD a gente trabalha com uma média porque nós não olhamos usina a usina e nós quando nós olhamos para como está no voto eu coloco aqui a metodologia a potência instalada na UFV proporcional ao montante de garantia física negociada na UFV então aqui nós estamos já olhando de certa forma o próprio fator de capacidade daquela usina não a média do fator de capacidade de cada uma do conjunto de usinas que estejam no sistema então eu acho que é mais apropriado de fato que a gente olhe o caso da potência proporcional claro ao a energia a garantia física que foi negociada que é sempre a quantidade que cada um dos agentes que lidam nos leilões estamos falando aqui do ACR então cada um dos agentes que lidam nos leilões eles já sabem ou pelo menos pretendem saber qual é a quantidade de energia que eles podem ofertar nos leilões então me parece que é adequado nós trabalharmos com a proporção de garantia física referente a potência de cada uma das usinas e de certa forma implicitamente a gente está falando também da vou pedir desculpa aqui pela minha pelas minhas paradas aqui temporárias porque eu estou aqui com uma dificuldade aqui na verdade uma dificuldade com a minha coriza mas eu eu penso que é bastante apropriado nós trabalharmos com a forma que está essa forma provisória que está no voto item B principalmente e lembrando que é uma haverá recontabilização posteriormente quando a regra definitiva for aprovada pela agência então eu não vejo dificuldade em trabalharmos dessa forma diretor então na verdade o senhor está mantendo a proposta trazida né diretor exatamente diretora como é provisório deixar para avaliar essa questão do fator de capacidade na metodologia definitiva exato aí vão haver as correções caso a metodologia encaminhe enderece uma outra uma outra proposta né nós faríamos a recontabilização como eu disse eu acompanho o voto acompanho o voto no sentido de reconhecer o direito mas ainda que tenhamos recontabilizações futuras com a aprovação de uma nova regra eu me senti e aí é por desconhecimento mesmo desconhecimento mesmo por segurança eu poderia que recomendar alteraria vamos lá eu proferi o primeiro voto não reconhecendo o direito então eu trago uma proposta acompanhando o direito mas no caso da metodologia eu colocaria aqui uma determinação para que as áreas técnicas concluíssem em 30 dias uma proposta de de métrica provisória para a proposta entendi e aí veja acompanho o voto do eminente relator na questão do direito mas na questão da metodologia e aí de novo doutora me perdoe mas é por desconhecimento eu tenho a minha assessoria tem um especialista que conhece bem a questão de geração distribuída e apesar de que reconheço que pode ser que as coisas não sejam exatamente quais e talvez nem sejam mas eu eu preferiria me sentiria mais confortável de reconhecer o direito e dar oportunidade aqui para 30 dias as áreas fazerem essa métrica que seria provisória também mas talvez com um nível de proximidade de precisão maior eu faço uma proposta porque como não está havendo convergência aqui não seria decidido neste momento haveria necessidade de um retorno será que o diretor depende tem o seu voto e o do jacomo o jacomo ele não vai votar nessa já está antecipando a votação eu vou arguir a suspeição conforme artigo 13 do anexo da 273 eu falei aqui uma observação diretora camila o procurador eu estou vendo que ele não está na sala mas a minha nós temos um prazo legal que foi uma decisão judicial e seria importante que nós decidíssemos hoje então eu tenho dúvida se nós não comprometeríamos esse prazo legal claro que eu acho que prazos legais a gente não pode nunca um prazo legal ele nunca pode tirar o direito de um de um diretor de questionar e pedir vista no caso o diretor eu tenho sorte aqui porque o diretor não pode pedir vista mas eu acho que a minha preocupação é só em relação a decisão que estaríamos tomando hoje e atendendo o prazo judicial mas aí eu aguiria o procurador em relação a isso e há outro detalhe também importante diretor Sandoval diretora Camila diretor Giacomo essa proposta provisória ela foi de fato discutida com a INES com a CCE e com a área técnica então a CRG ela se manifestou acho que a CRG deve estar presente aqui na sala eu não consigo ver talvez ela pudesse até se manifestar em relação a isso mas eu em princípio não teria problema de nós darmos um prazo para que fosse refinado a proposta de metodologia provisória a minha preocupação também é em relação ao prazo judicial com relação ao prazo judicial procurador pode se manifestar boa tarde diretora Camila aproveitar a oportunidade para cumprimentá-la pelo início do mandato ainda que temporário para parabenizar tanto vou chamar você que eu acho que já te conheço há algum tempo mas para manter a liturgia eu poderia só lembrar só lembrar o procurador que todos os mandatos são temporários o que muda é o tempo é o tempo o tempo dela é um pouquinho um humor tá certo doutor El assim eu até recebi aqui uma mensagem do nosso procurador Pedro doutor Pedro que ele me informou que pediu a prorrogação desse prazo claro que assim a gente decidir dentro do prazo que foi determinado pelo juízo sempre vai ser a melhor opção porque a gente não sabe qual que vai ser a decisão dessa prorrogação de prazo fica nas mãos do juiz mas eu acho que tem alguma razoabilidade ela não está se esquivando apenas o diretor ainda não está se sentindo confortável de enfrentar o mérito nessa questão da metodologia agora e está pedindo um pouquinho mais de tempo para poder decidir eu não vejo isso como algo que seja mal possa ser mal recebido pelo judiciário desde que tenha essa justificativa eu acho que é um tema complexo até esse prazo inicial já foi bastante apertado e a diretoria fez todo esse esforço a gente teria como argumentar essas questões em juízo para que não houvesse nenhuma decisão desfavorável em relação a ANEL mas claro se puder decidir dentro do prazo que foi assinalado pelo juízo claro que tanto melhor mas se não pudesse e a gente tem alguma justificativa para que não seja tomada a decisão agora a gente tem essa questão do quórum nem sei se a gente vai conseguir realmente encerrar isso hoje se o diretor de Acom se declarar impedido nós só teríamos mais um voto se eu persistir a divergência nós só teríamos mais um voto da diretora Camila e pelo regimento a gente precisa no mínimo 3 eu acho que o diretor não está na sala então a gente pode apresentar essa justificativa em juízo mas a questão do requer a possibilidade de ser resolvido isso agora doutor Eduardo só uma dúvida a decisão judicial era para decidirmos já inclusive o valor dos ressarcimentos ou apenas analisar os requerimentos administrativos com vistas ao reconhecimento nós estamos reconhecendo agora a quantificação ela precisa de métricas técnicas científicas é outro argumento que a gente pode levar que aí a gente a gente vai dizer não a gente já na questão do reconhecimento a gente já deliberou o requerimento agora só estamos como se fosse uma falta de liquidação saber de quanto qual que é o direito então a gente precisa de algum critério para definir qual que é o direito de ressarcimento ok nós estaríamos aprovando aqui no mérito a proposta mas quanto a metodologia ainda que provisória nós aguardaríamos um prazo para que as áreas técnicas elas se manifestassem é claro que como eu disse antes diretor São Noval nós de fato conversamos com a SRG com o INS e CE e concordamos todos com essa proposta mas acho que é conveniente considerando a sua dúvida de nós estabelecermos aí um prazo mudaria aqui o item B para atender a sua preocupação e o que eu proporia é que como já foi tratado com os órgãos e tratado com a própria superintendência área técnica eu proporia que nós reduzíssemos um pouco o prazo de 30 dias para um prazo um pouco menor uma vez que já houve uma certa convergência em relação a isso não da minha parte como não sou eu que vou fazer a métrica não brincadeiras à parte não brincadeiras à parte mas certamente que você vai ajudar e será consultado não não brincadeiras à parte da minha parte não tem nenhum problema de novo eu fui convencido do direito eu acho que isso é o principal a questão da da forma de fazer o reconhecimento é que eu acho que a gente estaria avançando um pouco mais e eu teria eu teria dúvidas na forma mesmo até me atrevi aqui até sugerir uma alteração na métrica então veja como e eu não é nem a minha praia então eu acho que é assim doutora você está sendo muito humilde nessa sua observação conhecimento eu sei que você tem de sobra mas obrigado mas eu acho que a gente converge bem se ficarmos aí no reconhecimento do direito sim eu acho que a gente evoluiu bastante a gente convergiria na questão do direito e deixariam um prazo de 15 dias para que as áreas se manifestassem em relação a métrica provisória acho que assim amarra todos os pontos da questão e aí doutor Elvo a que a SRG está aqui disse que é tempo de sobra então pode ficar tranquilo então se é de sobra nós podemos reduzir para uma semana mas eu quero é só também fazer aqui uma observação pelo que me lembro numa das sustentações orais que foi feita quando deliberamos o processo de voto original o encaminhamento original do diretor Sandoval uma das sustentações ela chegou inclusive a falar de fazer uma petição no judiciário para a extensão desse prazo então acho que como disse o procurador Eduardo eu acho que nós não teríamos muito problema com isso antes de colocar em votação eu já estou concordando aqui apenas eu reduziria o prazo para 15 dias não vou sacrificar aqui o Felipe nem o Rafael eu acho que são eles que estão aí na sala pelo menos eu vi assim momentaneamente eu vi acho que os dois eu quero fazer aqui uma referência especial ao Paulo Cunha e ao Wilkins do NS que ajudaram muito nessa discussão ao Caio Pereira ao Caio Bochini e a Wesley Lourenço da CCE que também contribuíram muito para chegar a essa proposta o Rafael como disse acho que é ele que está aí a Fabiana e a Luciana que da SRG que também contribuíram muito para essa discussão eu agradeço a eles pela pela contribuição diretora só uma dúvida a gente alterando aqui a decisão dando esse prazo para as áreas retornarem até 15 dias com essa metodologia provisória o processo voltaria para a deliberação desse item da metodologia eu penso que sim nós teremos que ou confirmar essa metodologia que foi apresentada aqui ou nós rediscutirmos se a metodologia uma nova metodologia é conveniente então uma decisão estamos caminhando para uma decisão parcial né no processo exatamente tá certo na verdade não é bem uma eu entendo que não é exatamente uma decisão parcial se você diretor Sandoval e diretor Diácono me ajudarem porque nós estamos incrementando aqui na verdade o mérito está sendo deliberado a questão do cálculo eu estou propondo uma metodologia provisória e ficaria aqui no voto uma decisão de encaminhamento para a área técnica para avaliar essa proposta de metodologia provisória então me parece que a decisão ela não é parcial não está me parecendo mas eu pediria que não eu acho que é isso mesmo eu até me manifestei aqui que talvez ela fosse parcial no sentido de que ela voltaria mas não a decisão de reconhecido já o mérito e apenas as várias mandariam isso aqui o diretor Evo reapresentaria como a proposta vamos dizer assim provisória a ser aplicada então essa decisão mérito ela foi dada agora faltaria apenas a metodologia é como é como penso também diretor Sandoval então tá bom em votação bom só ratificando o que eu argui a suspeição eu acompanho a proposta de voto do diretor Elvio também acompanho a proposta de voto vista do diretor Elvio e proclamo que a diretoria da ANEL por anonimidade decidiu conhecer e no mérito dar parcial provimento aos requerimentos administrativos para reconhecimento das situações de restrição de operação por constrained off nas centrais geradoras fotovoltaicas constantes documentos elencados na nota técnica 11 2022 SRG ANEL e complementados no memorando número 21 SRG ANEL no sentido de reconhecer o direito dos montantes de constrained off para restrição elétrica no ambiente de contratação regulada quando existir os quais não poderão superar o montante mínimo para tornar nulo o ressarcimento previsto nos contratos definir o prazo de 15 dias para que a SRG avalie a metodologia provisória para o cálculo de constrained off para fim de ressarcimento proposto conforme nos termos propostos pelo diretor relator do voto do voto e determinar a câmara de comercialização de energia elétrica desculpa saiu aqui desculpa saiu aqui a imagem para mim determinar a câmara de comercialização de energia elétrica estabelece e publique cronograma para o reprocessamento com uso da metodologia provisória após aprovado pela ANEL dos ressarcimentos já efetuados pelas UFVs e determinar a recontabilização dos valores de constrained off das UFVs na CCR realizados com base na metodologia provisória quando a ANEL definir a metodologia definitiva diretora Camila uma questão de ordem só rapidamente aqui eu acabei de levar um puxão de orelha aqui da minha assessoria dizendo que eu fiz referência ao Rafael da SRG e não falei do Felipe então o Felipe também ajudou muito nessa decisão e eu agradeço também ao Felipe Obrigada Próximo item Item 13 da pauta Processo 48.500 21.27 barra 2018 traço 96 e outros três Assunto alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs mundo novo 1 a 4 otorgadas a usina geradora de energia SGA limitada localizadas no município de São Gonçalo do Amarante Estado do Ceará Diretor relator original Sandoval Feitosa Diretor relator com voto vista Elvis Neves Guerra Diretora Camila Esse processo Esse processo ele vem da aplicação da resolução autorizativa desse conjunto do UFVs as resoluções autorizativas relacionadas no quadro que consta do foto que tem o número 1 autorizaram a implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas com finalidade de produção independente de energia elétrica no município de Cacilândia Estado do Mato Grosso do Sul atualmente de propriedade da Cacilândia Solar Participações SA pelo prazo de 35 anos em 21 de dezembro a Solar de 2020 a Solar de energia gestão de projetos de Cacilândia 2 limitada antiga denominação da Cacilândia Solar Participações SA solicitou a alteração de cronograma dessas usinas a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG e a Superintendência de Fiscalização Diretora Elva Pois não Verifica se o senhor está lendo o voto correto por favor Hoje eu estou errando tudo não é diretora Camila deixa eu verificar aqui porque talvez eu tenha aberto o voto errado porque esse é um pedido de vistas então só para voltar aqui ao ao SICOR provavelmente eu tenho errado aqui na abertura do processo seguramente viu diretora Camila acho que a minha coriza está atrapalhando um pouco vamos lá só abrir aqui o voto certo fica tranquilo a gente que agradece o senhor ainda está aqui na reunião ainda nessa situação a gente entende perfeitamente eu estou eu estou bem só me atrapalhando um pouco mas até principalmente por causa de estar no virtual por ocasião da nona reunião pública ordinária da diretoria realizada em 22 de março de 2022 usando a faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização da ANEL número 18 com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015 solicitei entrevistas a esse processo para avaliar melhor a proposta de flexibilização disposto na resolução normativa 666 de 2015 para permitir a assinatura do custe por centrais de geração cujo cronograma de implantação se encontra atrasado adoto como relatório constante no voto proferido pelo diretor Sandoval diretor relator do voto original naquela reunião é o relatório procuradoria como é um voto visto a procuradoria já se pronunciou na primeira assentada desse processo está certo eu também vou pedir desculpa que de vez em quando eu tenho que parar um pouquinho aqui mas eu vou até o fim tá diretora na nona reunião pública ordinária da diretoria o relator encaminhou seu voto no sentido de negar provimento ao pleito de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas mundo novo 1 a 4 e flexibilizar o disposto na resolução 666 de 2015 para permitir a assinatura do custe por centrais de geração cujo cronograma de implantação se encontra atrasado quanto ao item 1 a usina geradora de energia SGA lutada que apresentou pleitos de revogação das outorgas de autorização das centrais geradoras em apreço o resultado na perda de objeto da discussão quanto à alteração de cronograma assim conforme disposto no artigo 14 da resolução normativa 273 de 2007 os processos deverão ser declarados extintos passo a avaliação do item referente a proposta de flexibilização do disposto na resolução 666 para permitir a assinatura do custe por centrais de geração cujo cronograma de implantação se encontra atrasado um exercício proposto pelo relator no caso concreto para assinatura do contrato do custe seria necessário alterar o cronograma de implantação das usinas o que não seria possível haja vista a ausência de estudante de responsabilidade contra o atraso das obras outra possibilidade seria exigir que os custes dos contratos de uso do sistema de transmissão fossem assinados com datas retroativas às datas de entrada em operação comercial previstas no ato de outorga o que em muitos casos também poderia inviabilizar os projetos pelo pagamento dos encargos de uso retroativos naquela oportunidade o relator também destacou o cenário atual em que a ANEL tem se deparado com um número crescente de centrais de geração com conexão prevista para ocorrer no sistema de transmissão que estão com implantação em atraso sendo em sua maioria centrais de geração com contratos no ambiente de contratação livre também é correta a afirmação de que a central de geração que está com o seu cronograma em dia no momento da celebração do custe consegue reservar espaço na rede para quando for iniciar a operação sem pagar imediatamente pelo seu uso pois o pagamento pelo uso do sistema de transmissão começará a ser efetuado somente após o início de execução do custe após a assinatura desse contrato o INS passará a considerar a central geradora conectada no ponto a partir da data de execução do contrato de uso conforme o imprevisto no contrato celebrado tal consideração por parte do INS evita que o referido espaço no sistema de transmissão seja ocupado por outro usuário caracterizando portanto como uma reserva de rede e dar a garantia ao empreendedor para desenvolver seu projeto com as condições que lhe foram apresentadas no parecer de acesso a data limite imposta para o início de execução dos custos não pode exceder aquelas estabelecidas na outorga e possui finalidade de limitar o tempo em que ocorre a reserva de rede sem pagamento de encargos para os geradores caso não houvesse tal limite o gerador poderia celebrar um custo com início de execução para muitos anos à frente de modo a reservar a rede por este período sem qualquer pagamento podendo impossibilitar o acesso de outros geradores no mesmo ponto de conexão a situação descrita é indesejável pois traz prejuízo para outras centrais viáveis eventualmente viáveis que buscam se viabilizar em locais com restrição de transmissão além de induzir o planejamento a expandir a rede para acessantes com pouca viabilidade trazendo prejuízos para os demais usuários que terão que arcar com os custos dessa expansão concordo com todos esses pontos elencados pelo relator contudo peço venha para discordar do entendimento posto a partir destas premissas que representam unicamente o regramento vigente a proposta do relator original possibilitaria permitir o acesso das centrais geradoras com cronograma de entrada em operação em testes em atraso sem a necessidade de pagamento dos encargos de uso retroativos desde que primeiro o custo entre a execução na data da assinatura do contrato não sendo devidos assim valores retroativos segundo segundo não seja possível a postergação da validade do parecer de acesso prevista no regulamento atual ou seja o custo deve ser assinado no prazo regulamentar de até 90 dias após a emissão do parecer e terceiro e último não seja possível a postergação do início da execução do custo sob qualquer condição embora se sensibilize com o argumento de que essa proposta possa conferir maior viabilidade à implantação dos empreendimentos de uma forma geral indago se isso é de fato necessário quando se avalia o relatório de acompanhamento da expansão da oferta de geração de energia elétrica publicado pela superintendência de fiscalização da geração tem-se dos serviços de geração tem-se 1.703 outorgas acompanhadas totalizando 67.674 kilowatts de potência instalada em que pese a expectativa de conclusão de 63.726 desses 67 mil estarem previstas para entrarem em operação comercial nos próximos 5 anos mais de 77% correspondente a 1.308 usinas sequer iniciaram as obras ou encontram-se com obras paralisadas e aqui eu tenho uma figura que mostra o que está descrito nesse parágrafo considerando-se a previsão de crescimento da carga no Brasil apenas uma pequena parte destas usinas se viabilizarão destaco portanto na figura 2 os dados do plano decenal de energia na verdade o plano decenal de expansão de energia de 2031 PDA 2031 elaborado na verdade aprovado pelo Ministério de Minas e Energia e elaborado pela empresa de pesquisa energética espera-se que a carga aumente de 69 mil gigawatts para 88 gigawatts até 2028 o que representa um incremento de 19,7 gigawatts considerando-se o cenário de referência do PDA 2031 esse valor é significativamente inferior aos 63,72 gigawatts já otorgados e nem estamos considerando as novas otorgas a serem emitidas por força dos leilões de energia no ambiente de contratação regular tampouco estamos considerando as centrais as centenas de projetos com pedido de outorgas protocolados nesta planel até 2 de março de 2022 por força dos prazos estabelecidos no decreto 10.893 por essa razão discordo ou penso diferente do entendimento do relator de que a proposta viabilizaria no curto prazo e sem trager a ação atrasada em relação ao cronograma acessem o sistema de transmissão sem que isso seja fator impeditivo para a integração dos seus projetos com o objetivo de agregar energia nova ao sistema interligado nacional dada a impossibilidade dada a impossibilidade de se incluir toda a expansão da geração na carga o que vai de fato viabilizar os empreendimentos e a competição aqueles que tiverem os melhores contratos e tiverem os recursos financeiros para a sua implantação devem arcar com o custo da assinatura do custe com o cronograma atrasado inclusive pagamento do encargo de uso retroativos até mesmo porque o custo associado aos encargos de transmissão são significativamente menores que a receita ser obtida com a comercialização da energia gerada por fim estamos tratando aqui da flexibilização de uma norma vigente de caráter geral e abstrato de amplo conhecimento do setor cuja análise do problema de forma mais ampla e definitiva já está na agenda regulatória de 2022-2023 com expectativa de conclusão no primeiro semestre de 2023 este processo foi sorteado a minha relatoria em 2 de maio de 2022 na 17ª sessão de sorteio público ordinário eu entendo ser este o fórum adequado acho que aqui tem um pequeno erro vou passar para o item 20 este posto encaminha a decisão no sentido de não flexibilizar o disposto na resolução 666 de 2015 para permitir a assinatura do custo por centrais de geração cujo cronograma de implantação se encontre atrasado passo ao dispositivo diante do disposto considerando o que consta dos processos listados aqui no dispositivo voto por declarar a perda de objeto dos referidos processos de alteração do cronograma das centrais geradoras fotovoltaicas mundo novo 1 a 4 por restar exaurida sua finalidade nos termos do artigo 14 da norma de organização número 1 da ANEL aprovada pela resolução 273 de 2007 não flexibilizar o disposto na resolução 666 de 2015 para permitir a assinatura do custo por centrais de geração cujo cronograma de implantação se encontra atrasado é o voto em discussão bem eu eu vou apenas aqui já me associar ao voto do evidente relator se fôssemos discutir o mérito do processo eu talvez insistiria com a minha tese porque eu acredito estou convicto dela porque não faria sentido imputar ao agente que assina por exemplo um custo um ano de atraso pagar um valor retroativo e por uma razão bastante simples você paga pelo ponto para duas coisas ou para ter a reserva do ponto ou para usar o ponto então neste caso ele assinando com um ano de atraso ele não reservou o ponto porque esse ponto poderia ter sido utilizado por alguém e nem tampouco o utilizou então a regra nesta obrigação ela não faz sentido mas considerando dois aspectos o primeiro deles é que o pedido que nós estamos analisando perdeu o seu objeto e considerando também que o diretor é o vel relator da matéria e que seguramente sabe como é levará em conta esses argumentos que já tivemos e a contribuição no voto eu acompanho não tenho nenhum problema de acompanhar o voto do eminente relator da matéria já rogando é claro que esperando expectando que esse tema seja rapidamente avaliado para que a SCG e a SRT consigam ter um fluxo de trabalho otimizado porque fica mais ou menos assim a SCG nega o pedido de excludente a SRT por sua vez fica vinculada a norma a norma diz se não tem excludente não posso na realidade diz se não alterar o cronograma eu não posso eu não posso permitir a assinatura do contrato então nesse sentido eu diretora Camila acompanho o voto do eminente relator da matéria na verdade não estou nem votando ainda já estou até se falando que na oportunidade do voto o acompanharei está certo então em votação eu também voto acompanhando o voto vista eu também acompanho o voto vista também acompanho o voto vista e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu declarar a perda de objeto dos referidos processos de alteração de cronograma das centrais geradoras fotovoltaicas mundo novo 1 a 4 por estar exaurida sua finalidade nos termos do artigo 14 da norma de organização anel número 1 aprovada pela resolução normativa número 273 de 2007 e não flexibilizar o disposto na resolução normativa 666 de 2015 para permitir a assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão custe por centrais de geração cujo cronograma de implantação se encontra atrasado próximo item item 14 processo 48.500 0029 21 barra 2018 traço 30 e mais 4 processos assunto alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Cacilândia 1 a 6 localizadas no município de Cacilândia estado de Mato Grosso do Sul gostaria de consultar a doutora se ela realmente abriu mão da sustentação oral como foi informado muito obrigado doutora então não teremos sustentação oral neste caso diretor relator doutor Elvio Neves Guerra só um minuto só para confirmar que eu não vou errar dessa vez só um minuto por favor diretora Camila se você me permite eu estou precisando fazer só um ajuste aqui porque eu estou abrindo um voto mas não estou seguro de que esse é o voto que eu tenho que relatar eu vou pedir para passar para o próximo por favor nós voltaríamos com ele doutor Elvio o próximo é o próximo que o senhor estarei relatando ou o próximo com o doutor Sandoval agora podemos passar para ele podemos passar para o diretor Sandoval então a pedido do diretor Sandoval vamos anunciar o processo 41 a pauta antecipando ele mantendo o resto da pauta inalterada então item 41 da pauta processo 48.500 0029 14 barra 2018 38 e outros assunto alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Castilho 1 a 5 e Hélio Valgas 1 a 10 localizadas respectivamente nos municípios de Castilho Estado de São Paulo e Varza da Palma Estado de Minas Gerais diretor relator Sandoval Feitosa há um pedido de sustentação oral da doutora Valéria certo tá bom bem entre 9 e 17 de novembro de 21 as interessadas detalhadas no quadro a seguir protocolaram correspondências na ANEL requerendo alteração dos seus cronogramas e aqui consta no voto para pronta referência especificamente quanto às usinas que compõem o complexo Hélio Valgas as autorizadas solicitaram também a pós-terregação do início de execução dos contratos de uso do sistema de transmissão em 17 de março de 22 foi emitida a nota técnica 191 que recomenda a esta diretoria o indeferimento dos pedidos de alteração de cronograma por inexistir eventos de excludente de responsabilidade em 21 de março de 22 os processos foram distribuídos por sorteio a minha relatoria este é o relatório sustentação oral da doutora Valéria representante da empresa informo novamente doutora que temos 10 minutos para sua sustentação oral muito obrigado obrigada Ricardo obrigada a todos boa tarde novamente já adiantando aqui a apresentação está sendo espelhada a gente está aqui para tratar de dois complexos de usinas fotovoltaicas Castilho Solar Participações e Helio Valgas detentoras de algumas outorgas aqui todas elas no ambiente de contratação livre as requerentes além das titulares das outorgas soma-se a Mercury Renew Participações e a empresa do grupo Comerq e aí extremamente robusta e enfim com capacidade ampla de implantação dos empreendimentos eu gostaria de deixar marcado aí justamente a estabilidade a capacidade técnica e a capacidade financeira desses players requerentes agora a gente trouxe aqui um histórico rápido sobre este processo e como tramitou aqui na ANEL mas eu gostaria de fazer a ressalva que infelizmente nesse caso a gente não teve a oportunidade de tratar com a superintendência técnica sobre os esclarecimentos necessários a respeito tanto das excludentes de responsabilidade quanto do atendimento dos requisitos constantes na resolução 666 então aqui também faz-se importante deixar claro que esses empreendimentos não fazem parte da corrida das outorgas emitidas na edição da lei número 14.120 aquelas que buscam a todo custo ali se enquadrar nos descontos do fio essas outorgas são mais antigas do que isso e além desse ponto está muito claro nos autos a viabilidade de implantação desses projetos foram apresentados nos autos fatos novos agora muito recentemente e a gente tomou cuidado de visitar as assessorias e os diretores de todos os gabinetes a fim de demonstrar que tanto a instrução constante na nota técnica emitida pela superintendência de concessão e geração em conjunto com a SFG não tem ali respaldo de certa forma e com todo respeito na realidade fática quando a gente compara o que foi endereçado na instrução processual a respeito das conclusões preliminares da ANEL onde se diz que a alteração de cronograma geraria exposições indevidas e impactos em contratos vigentes em contrapartida a gente vai ver que os novos cronogramas atendem os PPAs já celebrados todos no ambiente de contratação livre contratos de conexão ainda não estão em execução e aí principalmente o fato de que não há investimentos na rede logo desclara aqui o atendimento do primeiro requisito constante no artigo 9 da resolução 666 e o segundo requisito que é o atendimento do prazo para o requerimento de pós-terregação do custo também atendido pelas requerentes em relação a estruturação financeira foi aduzido na instrução processual que ela não havia sido concluída contudo está claro já no processo que a estruturação de financiamento não só foi como concluída mas como há um aporte substancial de recursos já nesse projeto as obras foi dito que não foram iniciadas mas as obras foram iniciadas e a gente também vai ver aqui de forma ilustrativa e bem célebre na abordagem por fim em relação ao nexo de causalidade foi dito que não foi comprovado tanto o nexo dos atrasos a ocorrência da pandemia e aí as outras questões de contorno que nós defendemos como excludentes claras de responsabilidade portanto aptas a justificar a alteração do cronograma e a alteração da cobrança dos encargos do corte então em relação ao financiamento e a aquisição de equipamentos foi dito na instrução processual que estaria inserido no risco do empreendedor mas a gente vai ver que aqui supera qualquer risco quantificável e adequado modelado tanto no ambiente de contratação livre quanto aqui na estrutura específica desses projetos então está claro na tela e nos autos sem dúvidas que todos esses pontos que tinham sido concluídos de forma preliminar foram devidamente rebatidos então a gente tem com muita clareza os avanços físicos na implantação uma estruturação financeira concluída e bastante sólida a capacidade financeira dos players é totalmente inegável e a capacidade técnica também que é demonstrada pelo histórico de sucesso desses empreendedores aqui eu já gostaria de ressaltar que esses projetos tem aí um grande mote e um grande incentivo ao direcionamento do interesse público esses empreendedores fazem investimentos maciços em projetos sociais e tem ali mudanças constantes nos entornos incentivos a empregos incentivos ao seu erguimento das economias locais então o interesse público milita também aqui em favor do deferimento do lado direito da tela os senhores veem que a gente tem aqui todos os valores aportados até o momento em investimentos nos projetos logo resta demonstrado que sim a capacidade e a estruturação financeira é bem evidente aqui eu faço uma pequena e rápida ressalva sobre a inaplicabilidade de condicionantes para o julgamento desses tipos de pleitos sem uma regulação prévia a gente tem aqui muita preocupação com o estabelecimento de restrições a direitos e mudanças substanciais de interpretação da regulação vigente sem que haja o devido escrutínio prévio em consulta pública análise de impacto regulatório e a gente já vê na prática que o problema já está aí de caráter assessorial mas isso não deve afastar muito pelo contrário deve reforçar a necessidade de dar segurança jurídica aqui ao desenvolvimento do tema através de uma análise detida de impacto regulatório para mudanças tão substanciais além da importância do estabelecimento de um regime de transição uma vez que não eram exigências para projetos do ambiente de contratação livre a gente requer aqui já de plano que a ANEL reconsidere o estabelecimento de condicionantes restritivas de forma tão brusca como a gente está vendo na prática aqui a gente ilustra muito rapidamente a evolução das obras de forma em contexto através das fotografias e todos os dados constantes nos processos então não resta dúvida que o processo o projeto está em franca em plantação e em estágio avançado em que pese as dificuldades que a gente vai ver na sequência por outro lado o complexo de Hélio Valgas que também está aqui pautado para deliberação em conjunto também demonstra o estágio avançado da implantação e das obras agora a gente vai falar de um ponto específico que é uma questão nodal aqui em relação a excludente responsabilidade mas já ressalvo isso não afasta e é um outro ângulo quanto ao atendimento dos requisitos regulatórios o atendimento dos requisitos regulatórios constantes na resolução 666 foram totalmente demonstrados aqui pelas requerentes e só isso já justifica o deferimento dos pleitos mas aqui a gente também viu a ocorrência de uma gravíssima excludente de responsabilidade no contorno da pandemia e aí um recorte que se faz que é a crise energética vivenciada na China aqui a gente vê cartas nominais notificações de ocorrência de caso fortuito força maior especificamente para esses projetos e que trouxe aí a dificuldade da entrega dos equipamentos de fabricação e logística decorrente da pandemia e da crise energética na China efeitos em cadeia que prejudicam aqui a evolução da implantação e portanto justificam a alteração do cronograma a partir dessa excludente de responsabilidade mais uma vez a gente denota aqui as cartas nominais sobre os projetos e a denotação da excludente de responsabilidade mas aqui há um outro ponto esses requerentes buscaram alternativas no mercado para além do mercado chinês que detém aqui vamos dizer o monopólio da fabricação de insumos da indústria fotovoltaica e ainda assim não foi possível encontrar outra alternativa que não aguardar a entrega desses insumos desses equipamentos pelos fornecedores originários então com isso a gente já vê que passou-se e ultrapassou-se toda a capacidade de gestão das requerentes e portanto aqui neste caso em específico não se pode falar de alocação do risco ao empreendedor já vista aqui a excludente passa qualquer possibilidade de capacidade de previsão e gestão então não havia qualquer alternativa isso está bem claro nos processos para providenciar uma outra forma de aquisição do equipamento que justifica os atrasos materializados nessa tela pessoal e isso consta bem detalhado nos autos o controle de cerca de 80% de fabricação dos insumos da indústria fotovoltaica pela indústria chinesa e isso já demonstra a falta de opção aqui para as requerentes aqui a gente denota os cronogramas que foram apresentados como proposta de ajustes comparando-se ao que se tinha previsto nas autorgas de autorização no caso de Helio Valgas aqui do lado direito em específico as requerentes requereram apenas o prazo estritamente necessário para a viabilização e entrada em operação das usinas de forma contrapartida então não foi um requerimento geral e bastante distante foi o requerimento no limite da necessidade para que esses projetos entrem em operação comercial e tenham a sua viabilidade reforçada através da alteração da data de cobrança do encargo do custo aqui falando de Helio Valgas então por fim só já concluindo a gente queria ressaltar os relevantes valores de capital próprio até então aportados a estruturação financeira completamente concluída a inegável capacidade técnica e econômica dos controladores das requerentes a situação atual de implantação dos projetos a inexistência sim de exposição sistêmica já que não demandaram investimentos de acesso à rede a outra inexistência de exposição setorial por outro ponto de vista que é a comercialização já completa no ambiente de contratação livre os PPA já foram firmados então não dá para enquadrar na sobrecontratação e as comprovações da excludente de responsabilidade e do nexo de causalidade apresentados então a gente requer o deferimento da alteração de cronograma de implantação e a postergação dos curtes relativos principalmente às UFVs do complexo Helio Vagos muito obrigada boa noite a todos obrigada mais uma vez doutora Valéria pelos esclarecimentos procuradoria senhor diretor senhora diretor a procuradoria se pronunciou nesse caso até porque não foi feita uma consulta mas o que a gente pode verificar é que os argumentos que foram apresentados especialmente aqui na sustentação oral doutora Valéria como sempre lhe antes mas esses argumentos eles de certa forma repetem argumentos que também já foram enfrentados pela diretoria eu participei na reunião da semana passada e tivemos um caso bastante semelhante a esse em que os mesmos argumentos foram alinhavados e a diretoria já superou esses argumentos então sendo assim a gente a procuradoria não vê nenhum nenhum elemento que possa desautorizar ele de os bem lançados argumentos que foram colocados pelo relator em seu voto já disponibilizado bem muito obrigado doutor Eduardo Estevam como muito bem colocado esse voto já estava disponível na pauta do bloco e eu queria fazer aqui apenas alguns contrapontos se me permite doutora Camila doutor Jacoma doutor Elvio se há uma coisa que eu não tenho dúvida desse processo é que o grupo econômico realmente vai fazer o empreendimento não tenho dúvida nenhuma em função dos aportes que já foram feitos em função dos players envolvidos não há dúvida com relação a isso outro ponto também que eu queria destacar é que no passado a Anel de fato prorrogava as autorgas no ambiente livre desde que não contratado o sistema de transmissão porque não faz nenhum sentido você o agente contrata o ponto tem o ponto reservado chega no momento de fazer a sua conexão por uma questão empresarial ele simplesmente não vou me conectar e aquele custo é rateado por aqueles outros agentes então eu queria dizer o seguinte que no passado nós aqui eu vi várias discussões nesse sentido nós de fato prorrogávamos as autorgas sem maior controle por que primeiro porque esse não era um não era um problema porque nós não tínhamos um limite para o fim do subsídio agora se nós continuarmos fazendo isso sem limite nós não estamos qualificando de fato os agentes que realmente querem empreender no segundo ponto os agentes que estão com a rede contratada não faz sentido a ANEL prorrogar os contratos imputar custos aos demais sem haver uma razão para isso e essa razão tem que ser uma excludente de responsabilidade ou seja nós temos que avaliar ainda que seja no ambiente livre se houve algo que fez com que o agente não entregue aquela sua obrigação e não pode ser qualquer caso não pode ser qualquer motivação a motivação hoje é porque há um problema no atendimento do fornecedor que é a China tudo bem então vou fazer uma segunda pergunta o que é que o consumidor regulado tem a ver com isso não quer não o consumidor regulado no final das contas irá pagar parte dessa conta ou seja não vejo primeiro não tenho dúvidas e até ficamos felizes que um grupo como este porte vai fazer esse empreendimento agora imputar aos demais consumidores quando não há excludente responsabilidade não é possível e com relação aos pontos eventualmente desatualizados da nota técnica o ponto principal não está desatualizado não houve excludente responsabilidade uma atualização da obra uma questão da estruturação financeira que no momento que foi analisado não foi vista agora nós não temos dúvida que a obra vai ser feita e é exatamente por ser um grupo forte bem estruturado e a gente sabe seguramente que o valor a ser pago pela conexão e pelo uso ele é muito menor do que a energia comercializada então isso não impactará o negócio razão pela qual eu me manifesto nesse processo conforme já adiantado no voto e até mesmo porque essa é a jurisprudência pátria de revigência que a ANEL tem adotado para todos os casos congêneres então não vejo razões e nem motivações para alterar o meu entendimento e peço aqui licença doutora Camila doutor Jacomo para já fazer a leitura do dispositivo do voto diante do exposto e do que consta dos processos 48.500 só mais um último ponto que eu também esqueci de colocar não vejo necessidade de uma regra para isso até mesmo porque a regra está posta resolução normativa 666 de 2015 que diz que custes em execução não podem ser prorrogados é simples como isso diante do exposto do que consta dos processos 48.500 002914 2915 2916 2917 2918 6458 6459 6461 6460 6462 6463 6467 6464 6465 6466 todos de 2018 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação das usinas fotovoltaicas Castilho 1 a 5 Helio Valgas 1 a 10 por não restar demonstrado excludente de responsabilidades pelo atraso na implantação dessas usinas este é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Castilho 1 a 5 Helio Valgas 1 a 10 por não restar demonstrado o excludente de responsabilidade pelos atrasos na implantação dessas usinas próximo item item 14 processo 48.500 0029 21 bar 2018 traço 30 e outros 4 assunto alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFV Castilândia 1 a 6 localizadas no município de Castilândia estado de Mato Grosso do Sul diretor relator Elvio Neves Guerra bem eu agora sim eu vou estou seguro aqui de que eu abri o voto correto eu no quadro 1 desse desse relatório estão relacionadas um conjunto de usinas fotovoltaicas que estão outorgadas para atuar como produtores independentes estão localizados no município de Castilândia no estado de Mato Grosso do Sul vou fazer aqui um breve resumo desse relatório nós ela foi feita a solicitação de alteração de cronograma pela Solatio mas em 17 de dezembro de 2021 a empresa Castilândia Solar Participações solicitou ela tinha desistido do pedido original e em 17 de dezembro ela apresentou um novo pedido de alteração de cronograma e em março de 2022 na décima reunião pública ordinária a diretoria da ANEL determinou que a SCG e a SFG priorizassem a análise dos pedidos de alteração de cronogramas conforme vocês vão lembrar com data de início do uso do sistema de transmissão no ciclo 2022 2023 e concluíssem a análise a instrução do processo até 30 de abril e isso foi uma decisão judicial a SCG e a SFG elas apresentaram a análise do pedido de alteração do cronograma por meio da nota técnica 287 de 11 de abril de 2022 portanto cumpriu o prazo que havia sido posto pelo judiciário e recomendou o indeferimento dos pedidos de alteração do cronograma dessas usinas fotovoltaicas que estão relacionadas no quadro 1 em 18 de abril de 2022 na 15ª sessão do sorteio público ordinário os processos foram distribuídos a minha relatoria em maio de 2022 eu realizei uma reunião com a empresa virtual buscando compreender melhor o pleito de alteração do cronograma e o relatório procuradoria aqui também não temos um parecer só citar essa decisão judicial que na verdade foi uma decisão construída porque ela é fruto de um acordo que foi celebrado pela ANEL para que nós pudéssemos encerrar esse processo acordando essas datas para a deliberação do caso então a gente observa que está sendo cumprido não devemos ter problema na justiça a questão agora realmente é só análise de mérito e nós não pronunciamos e também creio que não há uma questão propriamente jurídica a ser enfrentada nesse caso ok obrigado Eduardo então aqui nós estamos analisando os pedidos de alteração do cronograma com uma solicitação de reconhecimento excludente de responsabilidade e alteração dos cronogramas claro e eu estou encaminhando meu voto pelo indeferimento da solicitação essas usinas fotovoltaicas elas comercializaram energia no ambiente de contratação regulada e nesse quadro perdão nesse quadro dois estão apresentados os marcos os novos marcos que a empresa solicita para a alteração do cronograma essas outorgas das UFVs Cacilândia 1 a 6 foram emitidas em julho de 2019 com previsão de entrada em 9 de julho de 2022 e a a empresa solicitou portanto a alteração dos cronogramas a a Sg e a SFG já haviam avaliado a factibilidade do novo cronograma proposto a viabilização da implantação e a diligência do agente na implantação dos empreendimentos bem como a conveniência e interesse público na alteração dos cronogramas porém ainda que as usinas já tivessem licenciamento ambiental em relação aos contratos de equipamentos projetos construção construção e montagem a empresa informou que a data prevista limite para a construção tanto de fornecimento de equipamentos principais como de da empresa que iria fazer o projeto a construção e montagem das usinas era 3 de dezembro de 21 com as propostas ainda em análise já em relação a estruturação financeira o empreendedor ele havia informado que 20% dos recursos para a construção das usinas seriam provenientes de recursos próprios 80% de financiamento de longo prazo os recursos ainda não tinham sido disponibilizados e naquela oportunidade ficou claro que o empreendedor postergou reiteradamente as datas previstas para a contratação de equipamentos e a empreiteira para a empreiteira queria construir a assinatura dos contratos de comercialização de energia e a obtenção do financiamento desde janeiro de 2020 quanto a conexão dos empreendimentos ao sim as tratativas para o acesso e conexão dessas usinas encontravam-se na fase de parecer de acesso emitido pelo ONS em 14 de maio de 21 esse documento tinha solicitado ao ONS apenas em janeiro de 21 ou seja um ano e meio após a obtenção da outorga e início indicativa indicava a entrada em operação comercial das usinas apenas em janeiro de 23 após recomendação das áreas técnicas quanto ao indeferimento dessa solicitação que consta na nota técnica 476 a empresa declinou do pedido em que pese esta perda de objeto naquela oportunidade a ANEL entendia oportuno alterar o programa de implantação de empreendimentos que não comercializaram energia no ACR mesmo sem caracterização de responsabilidade desde que isso não significasse alocar custos custos a demais participantes do setor como o diretor Sandoval também bem relatou no caso anterior considerando-se o cenário atual em que há centenas de pedidos de outorga com posterior solicitação de alteração do cronograma muitas vezes apenas motivado pelo direito ao desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão a ANEL revisou o seu entendimento assim na décima reunião pública a diretoria da ANEL determinou que a SCG e a SFG priorizassem análise de pedidos desse tipo com datas de início de vigência do contrato do CUSTE no ciclo 22-23 e concluíssem a instrução até o dia 30 de abril de 22 adianto que a atual requerente não cumpre tais requisitos uma vez que as obras dessas usinas ainda não foram iniciadas e algumas questões importantes para a implantação do empreendimento como o contrato de compra e venda de energia os contratos de equipamentos e estruturação financeira ainda não foram solucionados a SCG e a SFG destacaram que a previsão de assinatura de financiamento de longo prazo está apenas para abril de 23 em cumprimento da decisão judicial os processos foram analisados pelas áreas técnicas dentro do prazo e para justificar a alteração de cronogramas as empresas alegam a existência de casos fortuitos de força maior especialmente pandemia de covid-19 e dificuldades na compra de equipamentos e aqui eu trago alguns dos elementos que foram trazidos pelas empresas e ela solicita tratamento zonômico entre os agentes setoriais especialmente em relação às análises dos complexos fotovoltaicos que ela cita Mauriti 1 a 9 e Bom Nome 4 a 9 nós não nesse novo pedido de alteração de cronogramas o segundo pedido as áreas técnicas apontaram que não houve avanço mais significativo na implantação dos empreendimentos os custos foram assinados em 8 de outubro de 2021 com vigência para 1º de julho de 2022 assim distingue-se do pleito anteriormente apresentado o fato de que a empresa assinou os custos com vigência para o próximo ciclo tarifário mesmo sabendo que não iria honrá-lo assumindo os riscos dessa decisão o pedido de excludente de responsabilidade alcança 518 dias para obras que sequer foram iniciadas nesse ponto eu concordo com a avaliação das áreas técnicas que os desafios relacionados à pandemia foram intensos para os empreendimentos e para os empreendedores em face de obras e portanto com grande contingente de pessoal o que foi inviabilizado por determinado período por decisão de órgãos públicos como todos nós conhecemos para combater a disseminação da pandemia não foi no caso para esse caso não foi isso não na nossa visão não inviabilizou as elegações não são não são possíveis de serem acatadas as dificuldades para a contratação de equipamentos e para a obediência de financiamento faz parte do risco ordinário do empreendedor em relação aos custos quando esses contratos foram assinados a empresa já sabia do atraso dos cronogramas das usinas já tinha inclusive solicitado a primeira alteração do cronograma como eu relatei anteriormente alterar o cronograma de implantação sem a perspectiva de que as usinas serão de fato inviabilizadas apenas para possibilitar que a empresa exerça a possibilidade de alterar as datas de início de execução do custo afronta a preocupação da ANEL de imputar como bem também referenciou o diretor Sandoval anteriormente imputar a terceiros custos de suas próprias decisões empresariais o que não é aceitável quanto a análise de conveniência da alteração do cronograma o fato de um agente de geração estar com os cronogramas de implantação atrasados em relação ao qual ao que está estabelecido em suas autógrafos não os torna por si só enviados não havia nada que o impedisse de seguir e complementar as tratativas necessárias para o início da implantação passo a avaliação dos procedimentos apresentados quanto ao caso do complexo Mauriti 1 a 9 repiso que tal alteração do cronograma se deu justamente em cenário distinto do atual a ANEL entendia oportuno alterar o cronograma dos empreendimentos que não comercializaram a energia no ACR mesmo sem a caracterização excludente de responsabilidade porém considerando-se os riscos de alocação de custos da expansão da transmissão a terceiro a ANEL revisou esse entendimento na décima reunião pública ordinária conforme eu já tinha feito referência anteriormente no caso da bom nome que também a pleiteante cita ficou claro que a alteração do cronograma não foi procedida pela ANEL porque não acarretariam prejuízos ao setor elétrico portanto entendo que não há nenhuma comparação que possa ser feita entre esse caso e os casos citados pela requerente em que pese a ANEL ter alterado o cronograma de implantação nos supostos precedentes foram apresentados entendo que a decisão da ANEL de revisar o entendimento e estabelecer critérios para a alteração de cronograma foi acertada até mesmo porque já tramita na ANEL novos pedidos de alteração de cronograma para estes dois casos em comento o que corrobora o risco associado à alteração de cronograma sem a devida caracterização excludente de responsabilidade passo ao dispositivo a partir de tais argumentos do que consta nos processos citados no dispositivo voto por indeferir o pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Cacilândia 1 a 6 localizadas no município de Cacilândia estado de Mato Grosso do Sul e indeferir o pedido de alteração dos cronogramas de implantação dessas usinas é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho a proposta de voto do relator também voto com o relator proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu indeferir o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Cacilândia 1 a 6 localizadas no município de Cacilândia estado de Mato Grosso do Sul em definir o pedido de alteração dos cronogramas de implantação dessas usinas próximo item próximo item item 15 processo 48.500.0024.36 barra 2013 traço 51 e outros 31 processos assunto alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas tucano 5, 9, 11 13 17 e aos ventos de Santa Teresa 1 a 14 e aos ventos de São Ricardo 1 a 13 diretor relator Elvio Neves Guerra havia um pedido de sustentação oral do representante senhor Rafael o senhor retira mesmo o pedido então foi retirado o pedido de sustentação oral deste item editor relator do doutor Elvio Neves Guerra obrigado Ricardo estou aqui abrindo o voto por favor só um minuto os empreendimentos que estão no quadro 1 eles foram autorgados como produtores independentes de energia elétrica e todos houve uma solicitação também vou fazer um breve resumo aqui também houve a solicitação de alteração do cronograma em 11 de agosto de 2021 em março de 20 de março de 2022 a diretoria colegiada da ANEL determinou a suspensão determinou que a superintendência que foi exatamente a mesma observação que eu fiz no voto anterior houvesse a priorização da análise dos pedidos de alteração do cronograma para um conjunto de empreendimentos que tivessem os custos no ciclo 2022-2023 e conforme eu também faço referência a mesma situação da sentença judicial que determinou que a ANEL concluísse essa análise pelas áreas técnicas até 30 de abril de 2022 e foi cumprido em tempo pelas áreas técnicas no caso a ECG e a SFG no 25 de abril de 2022 os processos foram distribuídos na minha relatoria em 26 de abril eu solicitei a ECG esclarecimentos adicionais especialmente acerca da avaliação de que a empresa não havia apresentado justificativas para o pleito discrudente de responsabilidade e isso foi respondido em 2 de maio de 2022 e em 9 de maio as requerentes apresentaram nova manifestação acerca do pedido de alteração de cronograma dessas usinas e em 23 de maio de 2022 fiz uma reunião realizar reunião virtual com as empresas para buscar a melhor convicção em relação ao pleito é o relatório Procuradoria Senhor diretores o comentário vai ser bastante semelhante ao do item anterior também não houve pedido de parecer e aqui também houve essa decisão judicial que na verdade é fruto de um acordo para que fosse deliberado até a trata de hoje que está sendo cumprido pela ANEL sendo assim por quadril pina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria Bem, eu também vou fazer aqui um breve resumo porque a situação é muito semelhante os casos são todos eles de alteração do cronograma esse 14, 15 e o 16 então também vou fazer aqui um pequeno resumo do que foi solicitado e a justificativa para alteração do cronograma ela foi por conta da ocorrência segundo a interessada de eventos que escolhem a sua responsabilidade ou seja ela está pedindo de responsabilidade e ela fundamenta basicamente a pandemia e as restrições em razão de publicação de decretos no caso decretos que envolviam os municípios os estados e da troca de fornecedores de equipamentos já a titular isso para o caso das eólicas as fotos das eólicas tucano e as titulares das eólicas ventos de Santa Tereza ventos de São Ricardo e elas não requereram o reconhecimento discrudente de responsabilidade para o atraso das obras contudo elas justificam que o atraso das obras decorreu da troca de controle societário e da pandemia e da troca de equipamentos como eu já havia exposto a este colegiado a ANEL entendia oportuno alterar o cronograma em determinadas situações mesmo sem com a ausência de explodência de responsabilidade mas isso foi alterado e no caso concreto as áreas técnicas apontam que nenhum empreendimento tem energia comercializada por meio de contratos assinados o investimento de quase todos os complexos será no máximo de 24% de equity e sendo o restante financiamento de terceiros de longo prazo mas até o momento os empreendimentos que possuem licença de instalação não possuem obras iniciadas e há um grupo de empreendimentos com licença prévia vencida aguardando a análise da licença de instalação na maioria dos contratos na maioria dos casos os contratos de fornecimento ainda não estão todos assinados tendo as empresas assinados os respectivos contratos de uso do sistema de transmissão os custos eu destaco também que as outorgas e a autorização das centrais geradoras que estão no quadro que consta da fundamentação foram emitidas em maio outubro e novembro de 2020 portanto após deflagrada a pandemia de 2019 então não há nenhuma justificativa de alegar que a covid possa ser um argumento para alteração do cronograma os riscos portanto foram assumidos integralmente pelas outorgadas pelos empreendedores que solicitaram a outorga há também a dificuldade para a contratação de equipamentos também como falei no caso anterior perdão também estão na como gosta de dizer os procuradores na área de risco ordinário do empreendedor em relação ao custo quanto esses contratos foram assinados a empresa já sabia do atraso das usinas e por fim a empresa alega que a mudança de entendimento da ANEL nos processos de alteração de cronogramas causa insegurança jurídica jurídica não entendo dessa forma e que a ANEL deveria tomar isso por regulamentação entendo que esses argumentos não podem prosperar e assim eu encaminho o meu voto por interferir passo ao dispositivo interferir pedido de alteração dos programas de implantação das centrais geradoras que constam do quadro que está no voto localizados no estado do Rio Grande do Norte eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu indeferir o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas do cano 5, 9, 11, 13, 17 localizados no estado da Bahia e das eólicas ventos de Santa Tereza 1 a 14 e ventos de São Ricardo 1 a 13 localizados no estado do Rio Grande do Norte próximo item item 16 da pauta processos 48.500 0, 0 28, 87 barra 2013 traço 99 e mais 12 processos assunto alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas eólicas cajuína C3 a C7 e centrais geradoras fotovoltaicas UFV Skyarinos 1 a 8 diretor relator Elvio Neves Guerra da mesma forma diretora Camila diretor Sandoval diretor Giacomo eu vou também fazer aqui um breve resumo desse processo não difere apenas a motivação é que muda mas é uma solicitação também de alteração de cronograma e mais uma vez as usinas eólicas as centrais geradoras eólicas elas estão relacionadas que foram otorgadas estão relacionadas no quadro que está a seguir no meu voto quadro 1 esses empreendimentos eles foram houve uma solicitação de alteração de cronograma e o processo ele foi também da mesma forma que no caso anterior houve uma sentença judicial e nós estamos cumprindo aqui os prazos que foram definidos nessa sentença o processo foi sorteado para a minha relatoria para a relatoria desculpe da diretora Elisa em maio em abril perdão de 2022 e houve uma complementação de informações a diretora Elisa recebeu a empresa em reunião virtual e em razão da saída da diretora Elisa o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório em discussão desculpa desculpa procuradoria boa noite estou pela procuradoria e esse processo como destacou o diretor relator segue a mesma linha que de de ter havido decisão judicial para a gente para decidir no tempo estabelecido que está sendo cumprido no dia de hoje e não há nenhuma questão jurídica que mereça o destaque pela procuradoria bom diretora Camila diretor diretor Sandoval diretor Jacomo também da mesma forma que no caso anterior vou apenas fazer uma uma breve um breve resumo do caso ele ser muito similar é impedir de alteração de cronograma as alegações são muito semelhantes sempre a alegação de covid que atrapalhou a implantação dos empreendimentos e alteração de equipamentos e projeto comprado por outro empreendedor essas autorizações mais uma vez as áreas técnicas demonstram e não foram apresentados maiores informações sobre a evidência de nexo de causalidade que é essencial para que a gente possa reconhecer inclusive o excludente de responsabilidade e não foi possível portanto atestar nesse nexo de causalidade pela ausência de maior detalhamento e da mesma forma faço aqui as mesmas referências à questão da pandemia a questão dos riscos que já foram assumidos pela com o cronograma proposto nos pleitos de outorga a empresa alega que a mudança de entendimento da ANEL as mesmas alegações anteriores o que eu não concordo causando insegurança jurídica eu entendo portanto que esses argumentos não podem prosperar primeiramente porque os aprimoramentos promovidos pela ANEL devem observar a conjuntura atual e ao número crescente de centrais de geração eólica ou fotovoltaica com conexão prevista para ocorrer no sistema de transmissão que estão com a implantação em atraso sendo em sua maioria centrais de geração que se conectam a questão que comercializam energia no ambiente de contratação livre passo então ao dispositivo a partir de tais argumentos e do que consta nos processos citados no dispositivo voto pela emissão de despacho em anexo que indefere o pedido de alteração do cronograma de implantação das usinas que foram relacionadas no quadro 1 que estão localizadas nos municípios de Bordó Serro Corá Santana do Matos e Arinos Estado do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais é o voto agora sim em discussão em votação eu voto com o relator eu também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Sky Arinos 1 a 8 e das centrais geradoras eólicas Cajuína C3 a C7 localizados nos municípios de Bodó Serro Corá Santana do Matos e Arinos Estado do Rio Grande do Norte e Minas Gerais próximo item item 17 processo item 17 processo 48.500 0032 89 barra 2020 traço 66 assunto apuração de responsabilidade decorrente de atraso identificado na implantação dos empreendimentos relativos ao edital do leilão número 13 de 2015 e ao contrato de concessão número 11 de 2016 celebrado entre a União e a Empresa de Transmissão Baiana SA diretor relator Sandoval Feitosa em 27 de março de 2020 por meio da correspondência em referência a Empresa de Transmissão Baiana do oravante denominada requerente requeriu reconhecimento de excludentes de responsabilidade face ao atraso ocorrido na obtenção das licenças prévia e de instalação dos empreendimentos objeto do contrato de concessão 11 de 2016 em 10 de junho de 2020 foi expedido o ofício 334 da SCT ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e NEMA solicitando manifestação sobre a alegação da ETB de atrasos ocorridos no processo de licenciamento ambiental nesta mesma data foi expedido o ofício 347 também da SCT a Fundação Cultural Palmares para manifestação sobre alegações contidas na correspondência em 26 de junho de 2020 por meio da carta a ETB a ETB reforçou o requerimento pugnando ainda pelo afastamento do desconto da PVA na entrada em operação alteração do cronograma de implantação de forma a refletir o impacto provocado pelos atrasos na obtenção das licenças ambientais e os efeitos da pandemia da Covid-19 com a pós-terregação do prazo contratual em 27 de julho de 2020 por meio do ofício em referência o INEMA apresentou informações que julgou pertinentes a respeito do licenciamento ambiental em 25 de novembro de 2020 a ETB por meio de nova correspondência reforçou o impacto que os diversos decretos municipais em resposta à pandemia da Covid-19 exerceram na execução do seu cronograma e ao final reiterou os pedidos feitos nas correspondências anteriores em 16 e 19 de fevereiro de 2021 foi realizada a reunião remota oportunidade em que os representantes da transmissora reiteraram o conteúdo das cartas enviadas a ANEL e fizeram considerações sobre as informações trazidas pelo INEMA em 23 de fevereiro de 2021 a ETB protocolou nova carta contestando as informações apresentadas pelo INEMA em 4 de março de 2021 por meio da nova carta a ETB reiterou pedidos feitos nas cartas anteriores para ver afastada a responsabilidade pelo atraso no cronograma das instalações objeto do contrato de concessão 11 de 2016 em 20 de outubro de 2021 a SCT analisou a questão por meio da nota técnica 732 e ato contínuo encaminhou o processo para apreciação da diretoria 25 de outubro de 2021 o processo foi distribuído a nossa relatoria em 2 de dezembro de 2021 a ETB encaminhou o parecer regulatório 25 de 2021 para reforçar o pedido em 17 de janeiro de 2022 formalizei consulta à Procuradoria Federal por meio do memorando 16 em 3 de fevereiro de 2022 realizamos reunião remota com os representantes da ETB para tratar do pleito principal e das considerações da análise técnica da SCT em 17 de fevereiro de 2022 a Procuradoria emitiu o parecer 36 e em 3 de março de 2022 foi emitido o despacho 99 do Procurador-Chefe da Procuradoria da ANEL 15 de março de 2022 a ETB apresentou carta sem número consolidando os pedidos de excludente de responsabilidade pelos eventos causadores de alteração da data para a data de entrada em operação comercial do empreendimento é o relatório Procuradoria O entendimento da Procuradoria segue aquilo que foi dito no despacho do Procurador-Geral no despacho 99 de 2022 e eu gostaria de destacar Cid por favor desculpe tem uma sustentação oral que foi enviada para o vídeo eu peço desculpa Bom dia senhora diretora bom dia senhores diretores bom dia seu Procurador-Geral estou aqui hoje representando a empresa de transmissão baiana relativamente a pedidos de excludente de responsabilidade que são o item 17 da pauta de hoje da reunião da Estadota Diretoria a ETB é titulado lote é do leilão 13 de 2015 realizado por essa agência que é constituído por dois trechos de 500 KV o Juazeiro Orolândia com 186 quilômetros e o Bom Jesus da Lapa Gentil do Ouro com 260 quilômetros o prazo original o marco final para entrar em operação comercial era ali em 27 de junho de 2020 contudo em função de alguns eventos alheios ao controle do agente não foi possível cumprir integralmente esse prazo de 27 de junho de 2020 e no primeiro trecho houve um atraso de 27 dias e em relação ao segundo trecho um atraso de 111 dias antes de passar especificamente as causas do atraso que foram fundamentalmente atraso do licenciamento ambiental e desdobramentos da pandemia do Covid-19 gostaríamos de fazer uma breve introdução uma breve contextualização sobre este lote e sobre as condições em que os atuais controladores assumiram então esse lote ali no final de 17 começo de 18 como é de conhecimento dessa agência o lote foi arrematado por um outro agente que estava em sérias dificuldades financeiras no mercado e em função da fragilidade financeira do antigo controlador a concessionária tinha dificuldades em obter a garantia de performance necessária o controlador a garantia de performance necessária para a assinatura do contrato de concessão o contrato de concessão número 11 de 2016 que acabou sendo assinado com 94 dias de atraso em função dos sucessivos pedidos de prorrogação do prazo para a porte da garantia financeira então quando os novos controladores entraram e viabilizaram a implantação dos dois trechos do empreendimento do objeto do contrato de concessão já havia essa mora do concessionário anterior isso inclusive foi uma condição a alteração dos marcos intermediários do cronograma foi uma condição colocada pela seguradora para a emissão de uma nova garantia de performance em relação a esse lote então na época nós submetemos a aprovação dessa doutra diretoria a alteração dos marcos intermediários o que foi anuído por despacho desse colegiado e mantido o marco final como era a intenção original de manter-se o marco final e foi a realidade do empreendimento até o começo de 20 quando de fato pela soma das circunstâncias alheias ou controle do agente infelizmente não foi possível manter integralmente o cronograma de 27 de junho de 20 e houve esses dois atrasos 27 dias novamente em relação ao trecho 1 111 em relação ao segundo trecho mas importante ressaltar que no geral o cronograma o marco final vinha sendo mantido e na verdade até havia uma expectativa de antecipação de um mês em relação ao marco final e isso vinha sendo reportado à agência durante as reuniões de acompanhamento do empreendimento no entanto infelizmente reitero por razões alheias ao controle do agente não foi possível manter integralmente o prazo de 27 de junho de 2020 então foram duas razões principais que motivaram a realização desse pedido de escudente de responsabilidade sendo um atrasos observados no processo de licenciamento ambiental e dois atrasos em decorrência da impossibilidade de mobilização de obras pelo agente em função das restrições de circulação e de aglomeração impostas em função da pandemia do covid-19 então como é de conhecimento vários empreendimentos foram impactados e aqui não foi diferente porque havia decretos de diferentes instâncias da federação restringindo a mobilização de obras inclusive em relação nesse ponto a gente tentou até fazer algum nível dentro de regras de segurança mas ainda assim foi receber notificações dos respectivos órgãos fiscalizadores vedando a mobilização então de fato ficamos de mãos atadas aqui sem poder dar continuidade ao cronograma no processo houve uma nota técnica da SCT entendendo que havia uma existência de um atraso anterior e que em função de tal atraso não seria possível o reconhecimento de excludente de responsabilidade porque a suposta mora anterior do agente afastaria em absoluto a possibilidade de reconhecimento de excludente de responsabilidade com devido respeito a gente não concorda com esse entendimento já nos manifestamos formalmente no processo no sentido de que juridicamente a existência de uma mora anterior ela não é obstada não obsta na verdade o reconhecimento de um atraso posterior que o agente não deu causa e aqui por sucessivas razões inclusive sim o agente vinha dando conta de gerencialmente mitigar os impactos desse atraso como eu falei a expectativa era que houvesse inclusive uma antecipação e que além disso não é porque existe uma mora anterior que você responde por qualquer fortuito em qualquer proporção que ela se dê aqui a gente está falando de uma pandemia global cujos impactos sobre o país são conhecidos então não tem como a gente responder por isso que é absolutamente alheio ao seu controle então no nosso entendimento o que deveria ser feito e foi inclusive corroborado posteriormente por parecer jurídico é no sentido de que seja feita a contagem líquida dos dias de excludente de responsabilidade afastando-se aqueles em relação aos quais essa outra agência entenda que o agente deu causa mas não que seja afastada integralmente a possibilidade de reconhecimento de excludente de responsabilidade juridicamente o que estrutura esse pleito como eu acabei de falar o atraso do licenciamento ambiental se contado pelos prazos federais e considerando o procedimento simplificado e aqui vale uma parte no sentido de que o próprio Inema nos autos considera que aqui se aplica o prazo simplificado ou seja de 180 dias na contagem líquida excluindo-se os dias de responsabilidade do agente há sim um número de dias de responsabilidade dos respectivos nos dois respectivos trechos de responsabilidade do órgão ambiental e não do agente então isso tem que ser reconhecido e além disso também nos dois casos há demonstração nos autos dos impactos causados pelas restrições de mobilização em função da pandemia de covid-19 e em relação à impossibilidade absoluta de reconhecimento ou não da excludente de responsabilidade em função do atraso anterior vale ressaltar que após a emissão da nota técnica a qual eu já me referi foi emitido um parecer jurídico da procuradoria geral dessa dota agência nos autos no sentido de que exatamente o que eu falei de que a existência de uma mora anterior ela inviabiliza em absoluta possibilidade de reconhecimento de excludente de responsabilidade do agente desde que haja a devida demonstração do nexo causal e de que de fato o agente não deu causa a esse segundo evento e que impacta o cronograma no específico caso do parecer da procuradoria recomendas o reconhecimento da excludente de responsabilidade em relação às restrições causadas pela pandemia do covid-19 o parecer jurídico da procuradoria um ponto final que nós gostaríamos de ressaltar diz respeito à necessidade de serem tratadas com isonomias as concessionárias de transmissão que eram consideradas prioritárias ou não para o sistema como é sabido essa douta agência no início da pandemia de covid-19 reconheceu quatro meses de possibilidade de postergação de cronograma sem avaliação específica dos fatos em concreto em relação às concessionárias cujo atendimento não era considerado prioritário para o sistema e para aquelas que se enquadravam como prioritário não excluiu essa possibilidade mas deixou que fosse analisado caso a caso as razões que permitiriam o reconhecimento de responsabilidade e é esse o nosso caso então a gente entende que pelo simples fato de sermos considerados prioritários para o sistema não deveríamos ser penalizados por isso em um contexto onde há clara demonstração de que fomos impactados por fatores alheios à nossa gestão novamente o licenciamento ambiental e também as restrições impostas pela pandemia de covid-19 quantificando essas causas que eu aqui trouxe então nós estamos pedindo um número de 125 dias de escudente de responsabilidade em relação ao trecho de Juazeiro Ororândia e um número de 196 dias relativo ao trecho Bom Jesus da Lapa Gentil do Ouro o que nos dois casos supera o número o número de dias em atraso e gostaríamos do reconhecimento dessa agência da escudente de responsabilidade em relação a esses períodos que estão então arrolados que foram 70 dias relativos ao atraso do licenciamento ambiental no primeiro trecho e 44 no segundo trecho mais 11 dias de remobilização além disso no segundo trecho seriam 76 dias relativo ao atraso ambiental mais 88 dias relativos à covid-19 mais 32 dias de mobilização então esse é o número de dias pelos quais nós pedimos o reconhecimento explodente de responsabilidade e o afastamento de todas as consequências oriundas que são a recontabilização da PVA nos dois casos e além disso a recomposição do equilíbrio econômico financeiro pelo mesmo número de dias que foi frustrado a essa concessão em função dos atrasos alheios à gestão do concessionário repito e novamente reitero-se que a seriedade dos agentes e todo o esforço que foi feito para a recuperação de atrasos anteriores isso vinha sendo conseguido como eu falei então a expectativa era inclusive de antecipação mas de fato ante a pandemia e somados a essas duas razões licenciamento que já impactava antes mas as restrições de circulação impostas pelas medidas sanitárias de controle da pandemia do Covid-19 foi impossível então manter o dia de 27 de junho de 2020 e a antecipação prevista mas foram feitos empreendidos todos os esforços para mitigação dos impactos ao menor possível obrigada desde já e bom dia a todos novamente bom dia senhora diretora bom dia senhores diretores bom dia seu procurador-geral bom agradeço a sustentação oral da senhora Lívia representante da ETB e peço manifestação da procuradoria a procuradoria nesse caso a opinião foi veiculada pelo despacho do procurador-geral despacho 99 de 2022 eu vou destacar só o trecho final a procuradoria ela entende não ser juridicamente viável o acolhimento da tese geral e restrita de que o atraso no marco intermediário interfere no reconhecimento de excludente de responsabilidade isso por duas razões em primeiro os marcos intermediários são indicativos e o seu descumprimento pode ser recuperado por gestão empresarial até a data de entrada em operação comercial em segundo o descumprimento injustificado de um marco intermediário apenas impede o reconhecimento de excludente responsabilidade se o fato posterior esse culpável ocorrer durante o atraso conforme prevê o artigo 399 do código civil a procuradora então ela entende que no caso se aplica o artigo na verdade 393 do código civil e o artigo 19 da lei 13 360 visualiza nexo de causalidade entre a pandemia da covid e parte do atraso encorrido pela requerente no entanto é muito importante que fique claro destacou o despacho que a excludente responsabilidade pode ser reconhecida apenas para reduzir ou zerar o período de atraso em relação a operação comercial mas não em relação a antecipação de entrada em operação comercial é que a antecipação da entrada em operação comercial é uma faculdade da transmissora que receberá receita adicional por força da prestação de um serviço à rede básica assim em razão de não existe obrigação a transmissora de entrar antes da data de entrada em operação comercial pelo contrato não é possível se excluir a responsabilidade por uma obrigação inexistente ante o exposto a procuradoria concluiu que anexo de causalidade entre a pandemia de covid e o atraso na entrada em operação comercial e entre todos os dias de atraso em correção pela requerente devem ser excluídos da responsabilidade da empresa para os efeitos do artigo 19 da lei 13.360 aqueles relativos ao impacto da pandemia da covid no máximo até se atingir a data de entrada em operação comercial 27 de junho de 2020 não há que se reconhecer qualquer excludente de responsabilidade em relação a entrada em operação comercial antecipada ou seja anterior a 27 de junho de 2020 assim deve ser devolvido a empresa por meio de recomposição do prazo da concessão o período de tempo relativo aos impactos da pandemia da covid muito obrigado do docide também agradeço a sustentação oral da doutora Lívia e passo aqui a leitura da fundamentação do voto de acordo com o que expõe em areia a seguir encaminho o presente voto no sentido de dar provimento ao pedido da excludente de responsabilidade pelo atraso identificado na implantação das obras do contrato de concessão 11 de 2016 pelas razões a seguir apresentadas a ETB a concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica titular do contrato de concessão 11 correspondente ao lote E do leilão de transmissão 13 de 15 primeira etapa composto pelas seguintes instalações linha de transmissão 500 KV Juazeiro 3 Ouro Holândia 2 linha de transmissão 500 KV Boa Jesus da Lapa Gentil do Ouro 2 e demais instalações associadas Nos termos da cláusula segunda do contrato de concessão a data prevista para a entrada em operação comercial do empreendimento era 26 de junho de 2020 A tabela 1 mostra a data de entrada em operação comercial de cada uma das linhas e o respectivo tempo de atraso ocorreu 27 dias para Juazeiro 2 Ourolandia Ourolandia e 111 dias para Bom Jesus da Lapa e Gentil do Ouro 2 Conforme reportada a essa agência ao longo da instrução processual a ETB alegou que o cumprimento da data prevista para a entrada em operação comercial restou prejudicado por duas razões fundamentais primeiro dificuldades no processo de licenciamento ambiental e 2 impossibilidade de condução de obras no prazo em função da pandemia da Covid-19 e das condições das consequentes restrições de circulação impostas A SCT consubstanciou sua análise detalhada sobre o caso na nota técnica 732 de 2021 recomendando pela improcedência do pleito considerando em suma que o atraso no processo de licenciamento ambiental não pôde ser atribuído ao órgão ambiental e 2 não houve nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e o atraso na entrada em operação comercial pois a SCT entendeu que o fato da empresa ter incorrido em atraso não é culpável no cumprimento de marco intermediário não sei se essa palavra existe não atribuível no cumprimento de marco intermediário licenciamento ambiental exclui o nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e o alegado atraso isto posto com relação ao item 1 avaliação de excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada em operação dos empreendimentos em razão do processo de licenciamento ambiental foi detalhadamente apreciada no âmbito da nota técnica 732 considerando que a SCT foi exaustiva em sua análise sobre a excludente na qual antecipo minha total concordância entendo não ser necessário replicar toda avaliação já feita cabendo apenas destacar alguns pontos a irresignação da requerente residiu primordialmente no fato da SCT em sua análise deveria ter observado o prazo federal o prazo definido pelo IBAMA de 180 dias para cada etapa do licenciamento ambiental e não os 360 dias equivalente a realização do EIA-RIMA neste ponto a SCT esclareceu que para o presente caso é o regulamento de âmbito federal empregado pelo IBAMA definido na portaria 421 de 2011 especificamente procedimento ordinário de licenciamento ambiental com EIA-RIMA artigos dezenove seguintes que deveria ser observado ademais na avaliação do processo de licenciamento ambiental verificou-se de fato se de fato o órgão ambiental descumpriu os prazos para emissão das licenças descontando-se os períodos em que a transmissora tinha a responsabilidade para apresentação de documentos e sempre analisando o nexo de causalidade com o atraso no empreendimento a SCT concluiu que findado o processo de licenciamento ambiental o INEMA em vez de ter prejudicado a concessionária a beneficiou em 148 dias no caso da LT 500KV Juazeiro 3 Ouro Holândia 2 e em 121 dias no caso da LT 500KV Bom Jesus da Lapa 2 Gentil do Ouro 2 tornando improcedente o pedido de excludente de responsabilidades em decorrência de suposto atraso no processo de licenciamento ambiental Todavia com relação ao mesmo ao item 2 manifesto minha discordância com os argumentos trazidos pela SCT de que abre aspas mesmo que os decretos tenham impactado nas obras eles não foram determinantes para o atraso do marco final pois inclusive o intervalo de obras durou menos do que o originalmente previsto no cronograma o que faz com que o requisito do nexo causal previsto no artigo 19 da lei 13.360 tenha sido rompido em relação aos fatos extraordinários provocados pela covid-19 e que abre aspas novamente o atraso no marco final se deve exclusivamente a ineficiente finalização do licenciamento ambiental cujo prazo inclusive extrapolou bastante o que estava previsto no editável e no cronograma e não ao impacto dos decretos municipais na fase de obras fecha aspas ora ainda que tenha ocorrido atraso substancial para a emissão das licenças ambientais junto ao INEMA a requerente demonstrou ter agido de forma diligente e envidado seus melhores esforços para a implementação do empreendimento dentro do prazo contratualmente estabelecido importa ressaltar que a ETB vinha relatando a esta agência o cumprimento de seus marcos intermediários de forma condizente com o compromisso assumido de honrar o marco de início da operação comercial previsto em seu contrato com a possibilidade inclusive de antecipação com base no CIGET até fevereiro de 20 a previsão para energização das instalações era maio de 2020 ou seja um mês antes do prazo estabelecido contratualmente e que foi somente a partir de março de 20 em função das restrições trazidas pela covid-19 que a transmissora passou a reportar maior atraso assim entendo diferentemente do trazido pela área técnica que o atraso anterior não afasta a possibilidade do reconhecimento de excludente de responsabilidade em relação a novos eventos de caso fortuito e força maior que comprovadamente impactem o cronograma do projeto demonstrando o nexo de causalidade existente entre os efeitos da pandemia e o atraso referente ao marco final do cronograma em contexto portanto que as medidas de isolamento e restrição da circulação de pessoas e mercadorias impostas pelos decretos municipais impactaram no cronograma da obra especialmente montagem e comissionamento esse entendimento foi também trazido por ocasião da manifestação do procurador chefe da ANEL mediante o despacho 99 onde ele postulou não ser juridicamente viável o acolhimento da tese geral e restrita de que o atraso no marco intermediário interfere no reconhecimento de excludente de responsabilidades o doutor trazido trazido na manifestação do doutor procurador do exposto ainda que a SCT não tenha considerado em sua avaliação o nexo causal entre as restrições impostas pelos decretos municipais relacionadas a covid-19 e o atraso da obra já refutada a Lures ela analisou o impacto desses decretos no cronograma e concluiu que para o caso da LT 500 KV Juazeiro 3 Orolândia 2 foram 45 dias de paralisação e para a LT 500 KV Bom Jesus da Lapa 2 Gentil do Ouro 2 foram 106 dias sem contar o período de remobilização informado pelo agente de 11 e 32 dias respectivamente assim ao considerar os dias de paralisação impostos pelos decretos municipais e ainda o período de remobilização temos que os atrasos verificados foram de 27 e 111 dias para as linhas 500 KV Juazeiro 3 Orolândia 2 e LT 500 KV Bom Jesus da Lapa 2 Gentil do Ouro 2 respectivamente nesse sentido concluo que há anexo de causalidade entre a pandemia da covid-19 e o atraso na entrada em operação comercial das instalações objeto do contrato de concessão 11 de 2016 devendo portanto serem excluídos da responsabilidade da empresa para os efeitos do artigo 19 da lei 13 360 de 2016 aqueles relativos ao impacto da pandemia da covid-19 no máximo até se atingir a data de entrada em operação comercial contratada qual seja 27 de junho de 2020 diante do exposto e do que consta do processo 48.500 003289 de 2020 voto por conhecer e dar provimento ao pedido de excludente de responsabilidade interposto pela ETB em razão do atraso na execução das obras do contrato de concessão 11 de 2016 para primeiro recompor o prazo contratual na mesma medida dos atrasos verificados e dois determinar que o ONS recontabilize as parcelas variáveis por atraso na entrada de operação comercial das instalações otorgadas pelo contrato de concessão 11 de 2016 este é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conceder e dar provimento ao pedido de excludente de responsabilidade interposto pela empresa de transmissão baiana ETB em razão do atraso na execução das obras do contrato de concessão número 11 de 2016 para recompor o prazo contratual na mesma medida dos atrasos verificados e determinar que o ONS recontabilize as parcelas variáveis por atraso na entrada em operação PVA das instalações otorgadas pelo contrato de concessão número 11 de 2016 ANEL próximo item item 32 processo secretário por favor vamos pular para o 35 depois a gente faz o 32 item 35 processo 48500 005271 barra 2019 traço 65 e 48500 005053 barra 2019 traço 21 assunto requerimento administrativo interposto pela Palmaplan Energia SPSA com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade e de alteração do cronograma de implantação da usina térmica OTE Palmaplan Energia 2 localizada no município de Rorainópolis estado de Roraima diretor relator sandoval feitosa e há um pedido de sustentação oral para este item bem muito obrigado senhor secretário bem senhores diretores esse voto ele já estava no bloco da pauta na realidade já foi inscrito em outra na reunião anterior eu retirei de pauta em função de um esclarecimento adicional que eu tive que buscar e de forma que ele foi reinscrito na pauta então eu peço licença para não fazermos a leitura do dispositivo do voto e já passarmos direto para a sustentação oral e manifestação do procurador sustentação oral por parte do senhor Carlos Eduardo Edger de Souza Santos representante da Palmaplan Energia SPSA informe que o senhor tem 10 minutos para a sustentação doutor dos tríssimos senhores diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica a quem cumprimento na pessoa de sua diretora é a geral substituta doutora Camila Bonfim doutora Sandoval doutor diretor relator meu nome é Carlos Edger e eu falo pela Palmaplan Energia achei agradeço desde logo a vossa senhoria a antecipação da pauta inclusive em respeito em relação a estreita relação em termos de razões de fato e de direito que o processo precedente trouxe a esse colegiado também aqui há pedidos de exclusão de responsabilidade por conta de atrasos não imputáveis ao empreendedor nesses processos são basicamente quatro os pedidos que foram feitos são quatro os atrasos que foram constatados todos eles não imputáveis ao empreendedor e todos eles ocorridos em contexto de pandemia e mais especificamente aqui o processo anterior tratou da empresa de transmissão baiana aqui nós estamos tratando de um empreendimento em Roraima em Roraimópolis que mais especificamente fica a 200 quilômetros abaixo de Roraima de Boa Vista capital do estado de Roraima a cidade é uma cidade pequena de difícil localização de difícil acesso e no qual a Palma Plan resolveu implementar esse empreendimento mediante inclusive o uso de biocombustíveis conhecida fonte renovável para o seu suprimento pois bem ao longo de 2020 ocorreram atrasos que começaram que se iniciaram justamente no limiar da pandemia o primeiro deles e eu vou me ater a dois deles aqui nessa minha breve fala é como a pandemia impactou as negociações financeiras tanto do contrato de fornecimento de equipamentos necessários para a implementação da obra quanto na própria obtenção da carta de crédito que permitisse o início da fabricação desses equipamentos em janeiro de 2020 a Palma Plan havia começado as negociações para fins de obtenção de carta de crédito junto ao CIT janeiro de 2020 eis que em março abril de 2020 as negociações foram rompidas e foram rompidas justamente em razão do cenário que se demonstrava naquele momento um cenário de pandemia um cenário imprevisível que até o momento não encontrava nenhum precedente na história mundial em razão desse fato foi suspensa a negociação com o Citibank a esse respeito as notas técnicas em brevíssima síntese isolam esse evento afirmam que embora de fato a pandemia tenha espantado a primeira instituição financeira com quem se negociava a negativa de crédito poderia ter sido por qualquer outro motivo e que isso estaria dentro da matriz de risco do empreendedor ora aqui de fato é incontroverso que a negativa de uma instituição financeira para a concessão de uma carta de crédito está dentro da matriz de risco do empreendedor mas a razão para essa negativa não estava era um fato imprevisível para o empreendedor e para qualquer pessoa que estava viva em março de 2020 parava e eu lembro aqui especificamente o dia 17 de março de 2020 que foi o dia da quebra de todas as bolsas de valores parava uma situação de insegurança econômica e foi justamente em razão dessa situação de insegurança econômica alheia à matriz de risco do empreendedor que ocorreu um atraso nas negociações para a obtenção dessa carta de crédito mas que mesmo assim um aspecto que a nota técnica deixa de enfrentar é que o empreendedor efetivamente buscou remediar essa situação vejam em abril de 2020 rompidas as negociações com o SIT o que o empreendedor fez foi buscar o Itaú que efetivamente meses depois emitiu a carta necessária e a nota técnica de maneira até espantosa refere que o fato de um empreendedor ter buscado mitigar essa situação não seria algo que lhe seria favorável a ser considerado nessa exclusão de responsabilidade mas sim uma situação que demonstraria uma suposta quebra do nexo de causalidade entre o atraso inimputável e os fatos narrados além disso a nota técnica refere que a negociação para a fabricação dos equipamentos não era condição para a instalação do canteiro e do início das obras ou seja refere que em março de 2020 a partir de março de 2020 a Palmaplan poderia ter mobilizado seus contratados no sentido de implementar um canteiro de obras em Rorainópolis no interior do estado de Roraima obviamente que por precaução e por prevenção também essas medidas não foram adotadas mas sem prejuízo disso o empreendedor efetivamente buscou mitigar essa circunstância e colhe-se do documento final 17 192 barra 2021 juntado aos autos que após a obtenção da autorização do IFAM ou seja naquele período mais ou menos entre setembro de 2020 e adiante foram iniciadas as atividades que implicavam em alterações no solo como a terraplanagem a perfuração de poços a instalação de sistema de esgoto enfim toda a montagem da infraestrutura do canteiro para dar início a mobilização e escritório de obras ou seja dentro do que lhe cabia o empreendedor efetivamente adotou medidas mitigatórias possíveis para correr com a obtenção da necessária carta de crédito tão logo negada pela instituição financeira primeiro em razão da pandemia mesmo depois de iniciadas e avançadas as discussões com o CIT imediatamente procurou outro banco que a viabilizasse tendo também prosseguido com as obras no canteiro na medida do que lhe fosse possível inclusive falando aqui de maneira geográfica por fim um último ponto que eu gostaria de trazer de salientar nesse momento são os atrasos decorrentes da demora do IFAM no licenciamento necessário o processo junto ao IFAM se iniciou em dezembro de 2019 até aí tudo ok ocorreu audiência pública em janeiro de 2020 obtenção do licenciamento pelo órgão estadual em maio de 2020 até aí o cronograma estava pronto para ser adimplido uma vez que as obras naquele momento estavam previstas para o último trimestre daquele ano de 2020 contudo surpreendendo o empreendedor em setembro de 2020 sobreveio o ofício do IFAM diretor sandoval solicitando novas informações e afirmando que a despeito de empreendimento já dispor de licença ambiental de instalação emitida e válida o IFAM abro aspas informa que nenhuma atividade de intervenção no solo poderia ser iniciada antes da manifestação final deste instituto ora a sobreposição de órgãos públicos aqui o licenciamento estadual e a manifestação surpreendente do IFAM meses depois a insegurança jurídica gerada do empreendedor em razão disso o vai e volta dessas informações desencontradas inclusive eu noticio aqui que o IFAM encaminhou um desses ofícios para uma pessoa que não era da empresa solicitando-lhes informações esse ofício só veio a ser descoberto pela empresa mediante sua diligência meses depois essas circunstâncias não podem ser desconsideradas no presente caso e muito menos podem essas circunstâncias refletirem de maneira negativa para o empreendedor que sobre os referidos órgãos públicos não teve ingerência alguma no sentido de poder determinar que decida imediatamente sobre a eventual licença o que lhe cabia fazer e efetivamente o fez era responder os ofícios de maneira tempestiva e celere buscando claro o diálogo institucional que conforme a documentação a farta documentação que está nos autos comprova foi feito ao fim ao cabo eu gostaria de salientar que esses pedidos de excludente de responsabilidade eles foram analisados pela nota técnica de maneira bastante interessante uma vez que o atraso de A não foi reconhecido em razão da ocorrência do atraso pelo motivo B e o excludente responsabilidade pelo atraso em razão do motivo B não foi reconhecido em razão do atraso pelo motivo A um desses atrasos no entendimento da nota técnica teria quebrado o nexo de causalidade relacionado ao outro atraso aqui com o máximo acatamento nós pedimos que esses atrasos sejam considerados não de maneira excludente um em relação ao outro mas sim de maneira complementar porque todos eles se inserem no contexto da pandemia entre março de 20 e aqui a data do IFAM setembro de 20 de forma que essas excludentes tal como no caso precedente decorrem de uma maneira geral justamente da pandemia e nessas circunstâncias verifica-se sim a existência de nexo de causalidade entre os atrasos e as razões demonstradas inclusive entre os atrasos reciprocamente considerados de forma que requer com o máximo acatamento sejam providos os pedidos de reconhecimento de excludente de responsabilidade nos termos das razões formuladas nos autos muito obrigado bem muito obrigado doutor Carlos Eduardo eu solicito manifestação da procuradoria boa noite senhores diretores a procuradoria não se manifestou por parecer nesse caso mas ouvindo o o doutor advogado agradeço bastante a sustentação eu lembrei de um caso de mata de santa genebra fiz um parecer foi da minha lava parecer 202 de 2021 processo é o 48500 004578 de 2018 ele falava e eu resgatava que que havia dito é um parecer bastante completo e nele nesse parecer por exemplo em relação a captação de recursos financeiros de forma bastante detida aqui nesse parecer a gente vou destacar só uma linha aqui que a gente destaca que em princípio é injustificado a excludente responsabilidade por atraso decorrente de dificuldades na captação de recursos financeiros porque essa captação é uma responsabilidade da transmissora então naquele caso que inclusive era um caso bastante importante do ponto de vista financeiro a procuradoria ela ela não ela opinou contrariamente à empresa para não para não acatar esse tipo de excludente responsabilidade e na verdade tem diversos precedentes da procuradoria nesse sentido então eu queria só destacar esse ponto eu não conheço os detalhes do caso em relação ao licenciamento ambiental mas também nesse parecer da Mata de Santa Genebra a gente destaca que quando o órgão licenciador ele cumpre os prazos regulamentares não é que se falar em excludente responsabilidade então teria que ver o papel desses intervinientes que ele cita do IFAM mas ele teria que demonstrar que o nexo de causalidade de fato eu não acho que o fato a mera citação da COVID ela não pode ser uma 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 desculpa universal para você para a transmissora excluída da responsabilidade que é dela de cumprir o cronograma contratual então a regra é o cumprimento do cronograma contratual e aí diferente ele citou o caso passado mas uma coisa quando da COVID surgem medidas administrativas com desmobilização de canteiros de obra e tudo mais agora quando interfere essa ele tenta criar a empresa tenta criar um nexo entre a COVID e a captação de recursos financeiros que realmente não fica claro e ainda que existisse isso é isso é essa situação ela se insere dentro do risco da transmissora então é dessa forma que eu essas considerações que eu faço aqui a respeito de a procuradoria não ter se manifestado mas assim me recordei desse caso acho que acho que ele agrega aqui como precedente aqui para robustecer a decisão do colegiado obrigado doutor cid também agradeço ao doutor carlos como já dito esse processo estava no bloco julgamento do bloco e aqui fazer aqui apenas algumas considerações primeiro que o pedido de excludente de responsabilidade ocorreu depois de praticamente um ano dos alegados problemas associados a estruturação do negócio o problema com relação ao financiamento financiamento o equacionamento do financiamento bancário para execução do empreendimento outro ponto também que foi muito repisado pelo ilustre advogado com relação às suspensões das atividades determinadas pelo IFAM diante das informações requeridas pela requerente aqui no parágrafo 33 do voto a suspensão das atividades no canteiro de obras durou 171 dias entretanto queria aqui destacar que quando essas atividades foram suspensas elas ainda não estavam sendo realizadas pela empresa então vejam que o IFAM determinou olha não pode fazer atividade de campo mas a atividade da obra não tinha chegado ainda em campo então isso não impactou em nada na empresa então eu diria o seguinte que apesar de ter ocorrido a suspensão não se pode comprovar que ela tenha dado nenhum impacto na implantação desta obra também destaco que a obra está há 16 meses atrasadas atrasada então com a devida venha não entendo aqui como razoável acatamento do pleito razão pela qual eu estou votando pelo seu indeferimento então peço licença aos diretores para passar a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto do que consta dos processos 48.500 005271 de 2019 e 5053 também também de 2019 voto por negar provimento aos pedidos de reconhecimento de excludente de responsabilidade e alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE Palmaplaner G2 localizada no município de Rorainópolis estado de Roraima este é o voto bom diretor Sandoval me parece que a diretora Camila está ausente não é isso só para confirmar perfeito doutor Elva então é em discussão não havendo manifestações em votação eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator e a diretoria da ANEL por maioria de votos ou por unanimidade dos votos dos presentes decidiu por negar provimento aos pedidos de reconhecimento de excludente de responsabilidade de alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE Palmaplan Energia 2 localizada no município de Rorainópolis estado de Roraima próximo processo próximo item item 32 processos 48.500 001785 barra 2021 traço 66 assunto pedido de reconsideração interposto pela Neoenergia Brasília em face da resolução autorizativa número 10.729 barra 2021 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabelecer os limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC dos conjuntos da recorrente para os anos de 2022 a 2026 diretor relator sandoval feitosa informe que há um pedido de sustentação oral para este item muito obrigado senhor secretário bem eu também esse processo já constava no bloco da pauta então o inteiro teor do relatório e também da fundamentação e dispositivo já são de amplo conhecimento sendo assim peço licença aos diretores para passarmos direto a etapa de sustentação oral sustentação oral pelo representante da empresa senhor César Dutra Munhoz bom dia a todos inicialmente agradeço pela oportunidade da sustentação oral cumprimentando os diretores presentes os demais servidores da agência e todos aqueles que acompanham a reunião hoje trataremos do processo número 48500 001785 de 2021 que trata da revisão da configuração dos conjuntos e estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC para os anos de 2022 a 2026 da Neoenergia Brasília nosso primeiro ponto trata da saturação dos conjuntos com características aéreas como sabemos há um limite tecnológico inerente ao sistema de distribuição ainda não há uma definição regulatória de como tratar os conjuntos que se aproximam desse limite mas há um trabalho científico frequentemente citado em discussões sobre o tema que define os limites de 6 horas anuais para o DEC e de 4 interrupções anuais para o FEC nesses conjuntos aéreos a Neoenergia Brasília possui vários conjuntos já operando abaixo desses limites a proposta portanto não é de saturar todos os conjuntos com base nesses limites mas de apenas suavizar sua trajetória pois os conjuntos continuarão operando bem abaixo dos limites de saturação mas há uma necessidade de que haja uma tratativa adequada para que tenhamos limites correspondentes às características da rede a SRD costuma utilizar uma metodologia matemática para avaliar a saturação dos conjuntos quando analisa esse tipo de pleito das distribuidoras mas no caso da Neoenergia Brasília não houve essa análise objetiva e o critério foi unicamente subjetivo outro ponto é que também temos conjuntos com características mistas rurais e urbano a regulamentação atual não captura adequadamente as situações e por isso a SRD costuma utilizar uma metodologia de análise de atributos para esse tipo de conjunto conforme a filosofia da regulamentação vigente são selecionados portanto os atributos para a representação do conjunto e eles são então comparados com a média do cluster daquele conjunto quando há distorção significativa ou seja o valor é maior ou menor que 10% em relação ao cluster o conjunto ganha ou perde um ponto ao final soma-se a pontuação de todos os atributos e a pontuação final representa o quanto os indicadores do conjunto deveriam ser ajustados por exemplo se ao final um conjunto tiver um somatório de mais dois pontos os limites de DECFEC deveriam ser deslocados em dois pontos para aquele conjunto ao compararmos o tratamento dado a Neoenergia Brasília com a metodologia utilizada por exemplo na Neoenergia Electro verificamos que em Brasília não foram utilizados todos os atributos que fizeram parte da análise na Electro com isso a não utilização desses atributos acabou prejudicando a pontuação dos conjuntos que foram analisados caso fossem utilizados os mesmos atributos teríamos pontuações positivas nos conjuntos de Braslândia Sobradinho e Vale do Amanhecer flexibilizando os indicadores nesses conjuntos com baixo reflexo nos indicadores globais conforme pode ser visto na tabela temos também a questão do conjunto São Sebastião trata-se de um conjunto que originou do desmembramento do antigo conjunto Mangueiral no entanto os três conjuntos gerados são muito diferentes entre si e a análise das subestações existentes no conjunto original demonstram bem a individualidade de cada região por exemplo o conjunto anterior Mangueiral possuía 77% de redes trifásicas enquanto o conjunto São Sebastião possuía apenas 47% Mangueiral possuía média de consumo residencial de 2800 enquanto São Sebastião possuía apenas 1900 a presença também de unidades comerciais e industriais em São Sebastião é significativamente inferior em relação ao conjunto antecessor assim o V0 oriundo do conjunto original Mangueiral não representa a situação do conjunto São Sebastião sendo necessária a rediscussão dessa referência inicial por isso propomos então a mesma metodologia de pontos baseada na comparação dos atributos do conjunto com o seu cluster da mesma forma que é utilizada na análise dos conjuntos mistos urbanos e rurais quando aplicamos essa metodologia há comprovada a necessidade de deslocamento do DECFEC de São Sebastião em quatro pontos em relação aos limites atuais sobre os resultados finais apresentamos na tela todos os impactos dos ajustes solicitados destacamos que não há aumento na trajetória dos valores globais ao longo do ciclo ou seja o limite não aumenta de um ano para o outro e apesar da suavização na trajetória ainda há uma forte e desafiadora redução nos limites dos conjuntos as propostas apresentadas elas estão em linha com as metodologias utilizadas pela agência para outras distribuidoras que já tiveram seus limites revistos assim o atendimento aos nossos pleitos garante a isonomia com a decisão adotada em outras distribuidoras por fim agradecemos novamente a oportunidade dessa sustentação e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que seja necessário muito obrigado procuradoria senhores diretores a matéria em discussão é eminentemente técnica então não há questão jurídica aqui que mereça o destaque da procuradoria obrigado muito obrigado agradeço ao representante da Neo Energia doutor César Dutra Munhoz e também ao procurador pela sua manifestação bem o processo em referência consta no bloco da pauta antecipo já o meu voto no sentido de conhecer do pedido mas no entanto negar o provimento consoante a todas as manifestações e análises já constantes no voto as quais me alinho aqui completamente com a análise diligente a análise feita pela SRD no presente processo então sendo assim peço licença para fazer a leitura direta do dispositivo do voto que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0017.85 de 2021 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Neo Energia Distribuição Brasília mantendo-se integralmente o TO da resolução autorizativa 10.729 de 2021 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e também estabelecer os limites para os indicadores de continuidade de EGFEC dos conjuntos da recorrente para os anos 22 a 26 este é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator a diretoria decidiu por unanimidade dos presentes por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Neo Energia Distribuição Brasília mantendo-se o teor da resolução autorizativa número 10.729 de 2021 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabeleceu os limites para os indicadores de continuidade DEC e EGFEC dos conjuntos da recorrente para os anos de 2022 a 2026 próximo processo próximo item item 26 processos 48.500.0036.94 barra 2017 traço 89 e 48.500.0037.44 barra 2017 traço 28 assunto recursos administrativos interpostos pela MAF Seguros Gerais SA e pela ATE 20 Transmissora de Energia SA em face do despacho número 2808 barra 2018 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT referente à execução direta de garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 10 de 2013 diretor relator doutor Elvo Neves Guerra e há um pedido de sustentação oral pelo representante da empresa da ATE o senhor André Macedo de Oliveira então André só para confirmar o senhor vai fazer a sustentação oral para os três itens os dois próximos também o seguinte exatamente é o 26 37 38 tá muito obrigado doutor ok obrigado Ricardo bom da mesma forma que no caso anterior esses três processos na sequência estavam no bloco da pauta e eu vou eu não vou pedir licença aqui para o diretor Jaco e o diretor Sandoval para não ler o relatório e também não ler a fundamentação e passarei direto ao ao representante da empresa que fará a sustentação oral doutor André no termo do nosso regulamento o senhor tem dez minutos para fazer a sua exposição como o senhor disse ele estará valendo para os outros dois também certo muito obrigado doutor André era só uma questão de ordem Ricardo a secretaria tinha informado que parece que o diretor de Acom estava impedido mas temos coro não não está impedido não não há nenhum motivo sim tá ótimo é senhor diretor Elvio relator com votos de sucesso aí na nos novos desafios aqui antigos e novos agora e também de melhoras aí para a pronta recuperação de vossa senhoria também para o diretor Sandoval parabenizando pelo trajetória e votos de sucesso aí na na diretoria geral que em breve tempo já vossa senhoria estará aí na diretoria e também saudar o diretor de Acom com votos de sucesso aí pelo desafio e saudar também o procurador o representante da procuradoria federal bem eu falo inicialmente eu falo pela pela a Bengoa e a questão de fundo foi até apreciada hoje aqui da relatoria do diretor Sandoval mas eu tomo a liberdade diretor Sandoval de trazer aqui que esse caso há um distinguishing eu entendo com devido acatamento devido respeito ao voto de vossa senhoria que há uma distinção desses três processos com o que fora julgado anteriormente como eu disse eu estou representando a Bengoa e a questão de fundo desses três processos é a conversão da execução de garantia em aplicação da penalidade de multa por inexecução contratual em face das ATS 18 20 e 21 como disse o diretor Sandoval no início dessa assentada tudo tem os dois lados mas quando tem um advogado tem mais de dois lados né diretor Sandoval então eu venho trazer alguns argumentos para colaborar com a análise de vossas senhorinhas inicialmente eu gostaria de destacar que o grupo a Bengoa ele não busca se abster de responder pelas penalidades cabíveis em razão da inexecução do contrato o grupo tem plena percepção dos danos setoriais que possivelmente foram causados esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção pelo descumprimento dos termos editalistas e contratuais aliado a isso um outro ponto vale registrar a boa fé da Bengoa e buscar viabilizar um acordo perante essa agência para encerramento de forma amigável dos sinistros associados às concessões que tiveram a caducidade declarada no entanto essa agência decidiu por encerrar as tratativas desse acordo pois bem as minutas de voto disponibilizadas por vossa senhoria diretor indicam que as decisões desses três processos ATS 18 20 e 21 se assemelham às decisões quanto a aplicação de multa contratual as decisões perdão tomadas quanto a aplicação de multa contratual para as ATS 19 22 23 e 24 com devido acatamento e com profundo respeito às decisões dessa diretoria os processos administrativos eles restam marcados por vícios processuais que comprometem a legalidade das decisões os processos foram instaurados com a finalidade específica de executar a garantia de fiel cumprimento em razão da inexecução total dos contratos de concessão ou seja os processos têm uma natureza indenizatória então acho que esse é um ponto fundante aqui dos argumentos que eu trago para vossas senhorias esse processo tem natureza indenizatória impedido o poder judiciário de executar as garantias sem antes quantificar os eventuais prejuízos anel decidiu modificar o objeto desse processo para aplicação da multa contratual não acho que esse é o ponto essa questão da modificação em síntese transformou processos de natureza indenizatória em um processo punitivo para isso ratificou os atos administrativos produzidos para fins de execução de garantia com essas ponderações o que se vê na verdade são vícios processuais que maculam os processos administrativos tanto no aspecto processual quanto no aspecto material no aspecto processual há uma clara violação ampla defesa ou contraditório e aqui gostaria de trazer para vossas senhorias dois pontos o primeiro sobre a violação ampla defesa ou contraditório primeiro argumento não foi instaurado processo punitivo específico para apurar eventual aplicação de multa e o segundo do aspecto processual é as concessionárias não foram intimadas dos memorandos e notas elaboradas pelas áreas técnicas do ponto de vista material as ilegalidades das decisões derivam três argumentos o primeiro a impossibilidade de aplicação cumulativa da caducidade e da penalidade de multa contratual um segundo ponto a impossibilidade de imposição de multa por ausência de relação contratual em vigor aqui com devido acatamento diretor sandoval acho que há uma diferença do processo anteriormente julgado por essa diretoria e o terceiro do aspecto material e último argumento e já parto para o encerramento doutor Ricardo a inexistência de previsão legal regulatória e contratual para a dosimetria aplicada que foi de 10% do valor de investimento por isso que a luz dos princípios da eficiência e da economia processual trazendo aqui esses dois princípios é que se requer um que os três processos realmente diretor Elvo com devido acatamento requer que os três processos sejam retirados de pauta até que haja análise do mérito dos pedidos de reconsideração das outras ATS quais sejam 19 22 23 e 24 considerando ainda apresentei para vossas excelências considerando ainda o parecer apresentado elaborado pelo ex-procurador geral desta agência doutor Márcio Pina que corrobora com os argumentos apresentados nesta assentada subsidiariamente caso assim não entendo vossas senhorias que sejam acolhidos os vícios processuais e materiais ora apresentados muito obrigado procuradoria eu vou pedir antes da sua manifestação procurador Cid também considerando a economia processual como foi citado e a sustentação oral valeu para os três processos na sequência 26 37 e 38 então eu vou pedir também que você faça a sua manifestação relativar esses três processos para possível boa noite senhores diretores a procuradoria ela se manifestou ela opinou pela possibilidade de aplicação da multa digitalícia contratual nos processos administrativos envolvidos nas ATS devendo a AST dar início aos respectivos procedimentos tal como feito para as demais ATS 19 23 24 tais procedimentos disso parecer devem ser iniciados até 19 de nove de 2022 sob o pênalti de restar configurada prescrição da pretensão punitiva e aí na sequência o procurador geral no seu despacho 17 203 de 2022 ele ele destaca a conveniência da ANEL de fazê-lo de fazer essa conversão porque como se trata aqui de inexecução total não seria nem mesmo necessário a aplicação da multa porque diversos precedentes aqui da procuradoria como precedentes judiciais também permitem essa possibilidade da execução direta em caso de inexecução total mas a ANEL por uma questão até de avaliação de risco mesmo judicial porque são casos que são frequentemente judicializados têm adotado esse caminho da multa e é só uma eu estava ouvindo as considerações do advogado e eu só destaco que os argumentos já foram apreciados em inúmeras esses tipos os argumentos que ele suscita foram apreciados em inúmeras ocasiões pela procuradoria inclusive eu recordo aqui um parecer da minha lavra no processo 4852024 de 2017 que a procuradoria destaca exatamente que o processo de inadimplência é um só por força da lei 8987 então por uma questão às vezes muitas vezes de organização interna que dá NEL se faz a distinção em autos apartados mas de modo algum você pode tomar cada auto como um processo a parte a inadimplência processual ela é apreciada de forma única e ela gera consequências várias possíveis né e então na medida em que a a transmissora ela pôde se manifestar sob a inadimplência o contraditório e a defesa ficam totalmente assegurados isso está dito em diversos precedentes nossos então eu cito esse caso do parecer 132 de 2010 de 2000 e parecer 132 de 2020 do processo 48500 ponto 00 2024 de 2017 e há inúmeros outros casos a procuradoria realmente vem robustecendo bastante as suas manifestações assim reiterando a ANEL já tem construído uma uma base bem robusta de precedentes nesse sentido para que exatamente em casos como esse a ANEL decida com todo conforto possível com a segurança de que está de que todos os princípios jurídicos estão sendo respeitados você concluiu procurador sede sim concluí ok obrigado obrigado eu considerando que esse processo estava no bloco e não não reconheço aqui bom primeiro agradeço a sua observação só um minuto a sua observação André pela sua especialmente por ter desejado melhoras para minha e uma pronta recuperação eu não reconheço nenhum fato novo que tenha sido trazido uma sustentação que não tenha sido tratado no próprio na própria fundamentação do voto tanto nesse nesse caso item 26 como no item 3738 então vou pedir licença aqui para diretor sandoval diretor jacomo para ir diretamente ao dispositivo diante diante do exposto do que consta dos processos 48 1500 003694 2017 89 48 500 0037 44 2017 28 voto por conhecer o recurso interposto pela empresa ATE 20 transmissora de energia S.A. em espaço do despacho 2808 de 2018 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 10 de 2013 e no mérito negado e provimento desse constituir o despacho número 2808 de 2018 da SCT os despachos do diretor geral número 3 167 de 18 e 360 de 19 e o despacho da diretoria número 1 número 1 1401 perdão 2019 ratificar todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos no curso da instrução processual com exceção do despacho número 2808 de 2018 aplicar a penalidade de multa prevista no edital de transmissão número 1 2013 anel no valor atualizado até março de 2022 de 68 986 363 74 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 10 de 2013 no caso de não pagamento da multa determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a ATE 20 pela sua diferença e na hipótese de pagamento da multa caso não existam outros débitos perante a ANEL determinar que seja liberada a garantia de fiel cumprimento em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator proclamo que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela empresa TE 20 transmissora de energia SA em fácil do espaço número 2818 de 2018 emitido pela SCT que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 10 no mérito legal de provimento e os demais itens que constam do dispositivo do voto próximo processo item 37 processo 48500 003690 barra 2017 traço 09 assunto conversão da execução direta de garantia transitada em julgado administrativamente em aplicação de penalidade de multa pela inexecução total do contrato de concessão número 6 de 2013 ANEL referente a ATE 18 transmissora de energia SA diretor relator Elvin Neves Guerra informe que a sustentação oral já foi proferida pelo representante da empresa bem diretor sandoval diretor Giacomo eu também da mesma forma que no caso anterior vou dispensar a leitura da fundamentação do relatório da fundamentação pelos mesmos motivos do caso anterior como a sustentação oral já valeu também para esse processo e considerando que o procurador já fez a sua observação sua manifestação para os três casos eu passo diretamente a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500.0036.90.2017.09 voto por desconstituir o despacho número 37.99.2017 da SCT o despacho do diretor geral 4.105.17 e o despacho da diretoria número 845.19 ratificar todos os atos administrativos e consultórios que foram produzidos no curso processual com exceção de dois despachos elencados no item 1 e o despacho número 659.18 da SCT o despacho da diretoria 532.2019 já desconstituídos por meio do despacho 99.5.2022 aplicar a penalidade de multa do edital do leilão número 07.2012 anel no valor de 50.520.859.37 a preços de março de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 6 de 2013 anel na hipótese não de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes determinar que seja devolvida a garantia de fio ao cumprimento e no caso de pagamento da multa determinar o não não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fio cumprimento em valor suficiente para a sua quitação respondendo a ATE 18 pela diferença é o voto em discussão em votação eu acompanho o relator também acompanho o voto do relator proclamo que a diretoria da anel por maioria por unanimidade dos presentes decidiu desconstituir o despacho 3799 de 17 da SCT o despacho de em geral número 4105 de 17 e o despacho da diretoria número 845 de 19 e os demais itens que constam do dispositivo do voto próximo processo item 38 da pauta processo 48500 003695 barra 2017 traço 23 e 48500 003745 barra 2017 traço 72 assunto conversão da execução direta de garantia transitada em julgado administrativamente em aplicação de penalidade de multa pela inexecução total do contrato de concessão número 13 de 2013 referente à TE21 transmissora de NGSA diretor relator Elvin Neves Guerra e assim como no item anterior informo que já houve sustentação oral pelo representante da empresa o senhor André Macedo de Oliveira da mesma forma que no caso nos dois casos anteriores e considerando que foi já realizada a sustentação oral como anunciou o secretário geral e já foi feita a manifestação pela procuradoria eu vou passar direto ao dispositivo diante do esforço do que consta nos processos número 48.500 0036 95 2017 23 e 48.500 0037 45 2017 72 voto por desconstituir os despachos número 37 23 17 e 890 de 18 da SCT o despacho do diretor geral 4.065 de 17 e o despacho da diretoria de 1979 de 18 ratificar todos os atos administrativos dos instrutórios e foram produzidos no curso processual com exceção dos despachos elencados no item 1 aplicar a penalidade de multa prevista no edital do leilão número 1 de 2013 anel no valor de 299 milhões 934 729 reais e 68 centavos a preços de março de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 13 de 2013 traço anel na hipótese de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e no caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para sua quitação respondendo a ATE 21 pela diferença em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu desconstituir os despachos número 37 23 2017 número 890 18 da SCT e o despacho do diretor geral 4065 17 e o despacho da diretoria número 1989 18 e os demais itens que constam do dispositivo de voto indago ao secretário geral se há outros processos pergunto se o diretor Efraim entrou na reunião ou não doutor Elvio nós teríamos dois últimos itens o 18 e 34 relatoria do doutor Efraim que perdemos o contato e não restabeleceu então fica prejudicado e não temos como fazer a leitura deles porque ele também não deixou nenhuma pessoa para fazer esse processo ok obrigado então esses dois processos ficam retirados da pauta e eu só um momento por favor eu queria que já depois de uma noite um dia todo de trabalho e queria mais uma vez aqui agradecer principalmente a você que está está aí está em casa não está plenamente não está plenamente não está plenamente no gozo de suas de sua saúde plena uma vez que está cometido da de covid-19 e ainda assim de forma bastante firme manteve-se aí durante todo o dia com todas as dificuldades que foram visíveis aí ao longo do dia então eu gostaria realmente de agradecer bastante porque com a sua disposição e também aqui do doutor jacomo que está aqui presente a doutora camila teve de se ausentar porque foi foi solicitada a presença dela no ministério de minas e energia e também a toda a nossa equipe aqui que bravamente esteve conosco até o final nosso pessoal do apoio que está aqui doutor ricardo também ao doutor cid nós rodamos três procuradores ao longo do dia você vê como a nossa a nossa batida aqui foi foi intensa foi forte também agradecer aqui o doutor andré que fez a última sustentação oral do dia e a última sustentação oral do meu do meu mandato também o doutor Hugo Lamink que está aqui e agradecer de coração a todos e realmente é um sentimento de que volto logo em breve estaremos de volta muito obrigado doutor Elvio obrigado diretor Sandoval também agradeço a você e ao diretor já como não só a eles mas também e a diretora claro a diretora Camila a todos os procuradores que se revezaram aqui na nossa reunião e aqueles que nos assistiram pela paciência e pela compreensão das minhas dificuldades aqui que eu procurei superar da mesma forma possível errei algumas vezes mas acabou dando certo mas eu quero também agradecer pela compreensão e paciência de todos e eu estarei na próxima reunião presencialmente não tenho dúvida disso então eu vou declarar que é encerrada a nossa reunião desejando uma boa noite a todas e todos e desejar um bom descanso e eu também vou descansar agora um abraço a todas e todos descanso e descanso descanso